Tem dois... Ah, mas tem você pô, é o PIN. Ah, então. Voltando os caras criados, que porra é isso? Voltou Lucas. Voltei, voltei, só que... Aí eu deixei ela no jeito que ela tava. Agora ela tá no verdinha aqui, porque aqui mostra... Quando tá no verdinha aqui ela tá... Tudo ok. Ei, aguenta aí que eu vou mijar. Não, não criaram o anima roco, acho que não manda o anima roco, velho. Criaram? Tô procurando e não encontro, pô. Tchau. 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 Estamos esperando aí, pessoal, a criação da próxima sala. E aí eu tô com a porra de uma dona nas costas e eu fico dando as costas na porra, tá ficando velho. Ah, eu sou novo, a minha coluna que é velho, eu tive quatro anos. Foi que teve um problema com o Samuel e ele disse que não ia vir mais não. Aí a gente arranjou um... Alguém já escolheu para arranjar alguém para jogar no lugar dele. Foi que teve um problema com o Samuel e ele disse que não ia vir mais não. Aí a gente arranjou um... Alguém já escolheu para arranjar alguém para jogar no lugar dele. Já alguém para jogar no lugar dele. Paguei mesmo, aí é melhor. Os caras não querem jogar nessa porra não, velho. E não botam nenhuma nem tomar no cu, velho. Isso agora tá melhor agora. É, tem que não remora. É, tem que não remora. É, tem que não remora. Tchau. Eu vou falar um bagulho para vocês. Eu estou com saudade de vocês. Eu estou com saudade de vocês. Cadê a live, Lucas? Som só. Mandando o meu privacinho. Eu não vou pegar no grupo não,asta o meu privacinho. Espera aí. e sem falar da senão vou lhe bloquear e o tipo de agora é qual é e aí não Giovanni e aí e meu coração por te bate com a dente te ligar e e o meu pau por cima a saudade que eu tenho de Giovanni é de quando ele sussurrava no meu ouvido e gritava vem cá meu amor oi senhor e aí ainda tá com belai sabe o caminho não a gente eu não queria ficar travando e a achei que ia ficar travando e a babista tá aí é que fácil não ela tá regrando E aí e aí E aí, esse é bozeiro. Parece que era o risério de um velho. Parece que eles veem quando estão na beira da morra, tá ligado? E lá, também é, velho. E aí, Elisa, tá jogando mais não? Não. Beleza. Tô não. Amor também, eu sei, viado. É o quê? Amor também? Seu também, o quê? No cu. É sério, tá travando, pô. Eu acho que é minha internet. Amor com o moco. Moco. Surdo. Tô, tô surdo. É porque a gripe, tá ligado? Não topa os bichiquinhos. É que eu perdi a palavra aqui. E aí, velho. Arrumei sete reais já pro cartão. Worth, né, não? Mano, o cu. Bota só uma rodada agora. Só mais uma? Sim. É essa e a outra. Semana que vem. O prazo de pagar é quanto? É em cima da hora. Ah, pra mim, pra mim é até o final do ano. Não é não? Final do ano do ano. Tenho certeza. É o quê? Obrigado pelo fim de lugar pra me ganhar o troféu, hein? Alô, queridos? Tudo bom? Aí tá saindo. Aí, Pio. Ah, meu, o dele aí, o Pio, ainda tá sentando na cadeira aqui. Aqui também. Ele deu uma travada. Aí voltou, olha lá. Eu acho que se aqui tivesse o LOL, também não rodava o LOL e o Discord, não, Mertel. Como é que é? Se não rodava o LOL e o Discord, não, Mertel. Lucas, vou fazer um negócio pra você, beleza? O quê? Pena de urubu, asa de galinha. Se você já deu a bunda, deu uma risadinha. Vem aí, meu zaldadinho. Olha aí, olha aí, vai. Dois, meu zaldadinho caiu no último haul do meu irmão. Eu me emocionei, derrubou o zaldadinho. Era você e quem? Era eu lá, inventou o nózinho, mano. Aí, ela era você contra o zaldadinho, era o último haul. Era, aí foi eu contra o meu zaldadinho. Foi quando? Foi ontem que você marcou na mensagem, foi? Foi. É um dos primeiros áudios. Pronto, não. Dede, mano, colocou. Poxa, se eu dou o cu, o problema é mesmo. Esse negócio era um... Era um coisa, era um meme. Quem já está me julgando, disse que foi o carro com o botão mesmo, aí compartilhou, aí depois eu pedi. O problema é mesmo. É, eu disse, pode dar. Ei, eu já vi esse negócio da Speedo, agora eu achei graça. Da minha? Se eu pisar na espinha, papai quebrar a espinha. É, eu já vi. Ai, cara. Se eu pisar na espinha, papai quebrar a espinha. Eu não sabia tão dessa rima. Cadê? Eu também, foi a pergunta. Eu levei, foi, guys. Ei, alguém manda um ponto lá no chat. Alguém manda um ponto no chat da live. Foi de manhã, Alisson. Eu não sei se está bugado aqui. Foi ontem de manhã. Vai estar travando demais a live agora. Que foi isso? Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui está desbugado. Tá travando demais a live, jura você, Lucas. Tá travando e disparando. Travando e voltando. Deixa de ver que não está. Está do jeito que está, meu amigo. Aqui para mim parece que não está travando nada, não. Não, está travando aqui. Está bem. Tá, gente. Foi ontem que eu coloquei o grupo e voltou contando. Foi o de manhã. Fazendo errinho. O Joel. Não estou vendo você marcando aqui, não. Agora aí está soltando. Aqui. Aí, rinho. Aqui. Tá. Ajeita a live aí. Foi esses quatro votos, foi? Ou foi um voto? Foi. Bota aí para nós que está. Foi esses quatro. Bota aí, meu amigo. A Lucas fez isso também. Está rindo para os cabos lá do FN. Então, só assistindo lá. Espero na entrada. Prazer, rapaz. Prazer, rapaz. Isso aí sou eu. Bom, cala a boca. Parece que tem um filé aí. Aí, meus amigos. Eu estou de bobeira. Acabei de acordar e eu já estou com caganeira. Não sei o que eu estou falando. Não sei o que eu estou rimando. Mas eu estou aqui. Estou muito... Dali, dali, dali. Não sei o que eu estou falando. Eu vou tomar um banho e também vou tomar um... Puxa aí. Joel, meu amigo. Disputar ADM. Os caras ficam loucos. Já ficam no... Treme. Treme. Treme, treme, treme. Treme. E aí, cambada. Beleza, porra? Aí, tem o próximo jogo aí. E pra finalizar, vou logo dando toque, mano, boa só que aí, do Anime Rock, vão ganhar de tudo, mas tem um centro em Italo que ele grita, ai, que tudo, que tudo, que tudo, Lucas, a live tá travando demais, boy, tá travando só aí, mano, de merda, vai tomar no cu que tá travando essa boca, live de gente, live de cú. Internet de cor, não sei o que dizer, né? Como é que cê derrubou o celular, animal? Tá, eu tava rimando e dançando ao mesmo tempo e eu sem querer eu joguei o celular pra cima. Cadê o próximo jogo aí, boys? O melhor. Manda aqui, manda ao vivão aí, mano. Manda batida aí, manda batida aí, caralho. Eu vou colocar uma aqui, vou colocar uma aqui pra tocar. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Mas cê não vai conseguir ouvir, né? Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, pra que cê não faço? Como é que cê vai escutar se eu não, se eu vou colocar aqui no meu PC? Colocar pelo celular, pode ser. Bota, bota aí, bota aí, bota aí, mano. Colocar pelo celular, mas lá, coloca aí. Base de rap, hein. Encosta na porta aqui que minha mãe tá tirando um cochilo ali. Vai. Doze logo aqui. Ó. Aumenta essa porra. Vai. Pera aí. Salve, rapaziada. Tô passando a visão. O time de Glitologo tomou um estrupão. Tá ligado, Rebo? Tão isso falando. O time de Dedemate vai jogar daqui a pouco. Maragal. Acabou com todo mundo, tá ligado? Italo parece homem, mas ele é o viado. Mano, se liga na parada. Eu queria estar em perfeito, Mas eu tô em Mossoró. Não. É. Italo é um cara muito gentil de mina. Mas ele não gosta de menina. Eu não sei falar, eu não sei rimar, mas tentava fazer e improvisar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É o que, mãe? Tem. Gostou, gostou? Era aqui no celular. Gostei. E em rima, vocês ainda tem aquela que Joel fez pro grupo? Joel é um filho da puta. Rima demais. Desgraça. Tem uma música que ele fez aí. Um rap que ele fez ficou da hora, mano. Quem? Aquela que ele fez pros caras do grupo. Ficou boa demais, velho. Eu vou te mandar uma. Vou te mandar uma aqui que ele fez. É um banho muito foda. E aí com o Lucas, não sei o que, piada interna aquela lá, tá ligado? Tá ligado. Vou começar o jogo da Demata, pessoal. Outro jogo, né? É, jogo do meu irmão, que eu acho que perdeu. Tem que ligar pra jogar agora, hein? Vai. Vai. Pode jogar ou não, velho? Ih, falando isso, cadê? O Demata pega a Grace foi o cabo que ele jogou bem. Não, velho. Se o Gabriel não pegar a Zeke, velho, eles ganham. O maluco é muito ruim, velho. O maluco parece que eu jogando de... Deixa eu ver um campeão que eu era ruim. Eu jogando com o campeão a Deus. O Demata tá com o sangue nos olhos, ele me mandou dizer. Ele tá com sangue... Ele tá com sangue... Ele tá com sangue pra quem? Cantar na frente, mano. O Gabriel foi de calça, velho. Ai, tá bom. Vai pra lá. Vai pra lá, velho. Quando o time jogou contra o Rumão, foi o que os cabos apostaram. Parece que é um minho. Ai, os cabos apostaram. Então, como eles dois não ficavam a melhor bicha. Ai, ficou. Meu Deus, tô te abraçando. O time de desabatismo é muito alto de medo. O cara que apostou, se não ficava negativo, ó. Eu dou o sim, por mim. Posso vir o medo em seu coração? Eu tô metendo pau nos caras, sendo que os caras estão escutando. Desculpa aí, rapaziada. Não sei nem só do nosso horror, não sei nem quem é eu. Eu não sei. A vida nem esquece, dois joga, milhaços. Eu acho. Eu quero saber por que no nosso larvalho não entrava e na pelas vão tá gravando. É caralhado. Com sabedoria. Fora d'água? Mas como assim? É, começou a comprar nada. É, nada da Samsung. Viver com medo não é legal. Samsung é top, mano. Vocês viram a promoção da Samsung que tá acontecendo, velho? Não. Você compra uma TV e ganha outra? Perguntou? Você tá na linda, velho. Quem é? Sua mãe, filho da puta. Vai, rapaziada. Acabou que tá falando vocês negros que tá chamando. O time exige já começa a ir pegando o seu Jace de first pick. Atua aí com pouco flex, né? Ele pode ir embora também, ou ela tá no topo. Um pouquinho de demora aí. E o time vermelho aí fecha a Zaya de first pick. Quem? Sua mãe! Eu quero ver o maluco já lembiasso. Como eu vou assistir isso aqui no meu celular, f***s. Pegou aí Morgana agora. Morgana e Zaya. E aí, Edson. Vai começar agora o novo jogo. Edinho, Edinho, Edinho. Carlos, você jogou o vinho ou eu tô vindo? O Atlético não vinha mais? Amém. O Atlético não vinha mais? Ele é um personagem. Ele é um personagem. Tô escutando uma rima. Tô maluco. É o que, Alissa? Tô escuta não. Tô escuta não. Tô cachorrado. Ei, Alissa. Ei. Chama isso de desafio? Pode estar com o cebozeiro ou mudo. Tem como botar? O maluco aqui tem? Tem também. Não, eu vou parar. Eu tô brincando aí. Estou agudindo por isso. A gente mesmo vem com um time bastante explosivo, né? Começa já, tem saindo de Jayce. Bastante explosivo. O que não deu vontade de vomitar ainda? Pule aço do maluco. Já foi que Dedemato mudou o nick dele, hein? Cê perdeu, pô. Ele foi escrever esse nick aí e pegou botar o botão ali. Não atura para o sul. Dedemato. Na mesma hora. Ah, baneiram. Sabe que eu gosto de você, né? Não fiquei falando aqui. Não sei, não é que você morreu não. Ei, por favor, cebozeiro não. Tão no meio da transmissão. Isso não é que você morreu não. Se liga de respiratório. Sei que não é que eu tô parameters. E ele vai ficar jogando dois animais. De transparency, né? Ah, a gente afirmou. Ah, eu perro que sabe. Achem. Eu perro que você sabe. Está jogando um que o tríete passado. Ele vai ficar jogando junto com o tempo. Ah, a gente perdeu. Agora me diga o que é que o Treven vai fazer contra o Talon, o Kenney, o Frandon. E o pior é que a Leona não é um champion muito de dar pio, né velho? O moleque vai pra frente, vai pra frente. E aí, Gabriel de Caim, bota fé. E aí, vou fazer o beat aqui e cê manda o rap, mano. Beleza. O que eu faço agora, tá ligado? Beat pra tu. Manda, 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 manda. Não, vamos deixar pra próxima. Fazer com os piques que tão jogando, vai. É, vai agora enquanto passa os 3 minutos do Dan. O Murilo mandou aí falando que... Falando que o Talon é do time do Cirilo. Cirilo e companhia, louco. Ele tem pedido um alô pra esse time do Cirilo e companhia. Não sei se você mandou. Eu mandei, eu mandei, eu mandei. O time dos caras... Fala pro meu amigo Murilo. Murilo... Murilo é foda. Murilo não sabe quem eu sou. Pela voz. Perfeito, você é bato de Draven. Você é bato de Draven? Acho que esse cara foi o jogo de Draven ontem. Gostei muito do jogo dele, velho. Jogou bem. Jogo de Draven ontem? É, teve um jogo de Draven ontem. Eu vi, o cara jogou bem. Gostei. Jogou bem. 1,2, 3. 1,2, 3. 1,2, 3. Eu quero ver como vai ser um pouco da luta ali no bot ali, porque acho que vai ser legal. Eu vou aguardar o shield, a Leona vai pra cima, tem bastante troca, acho que é um bot de bastante troca. Quero ver também como é que vai ser a agência. Eu sou um animal. Valeu, valeu, vou assistir o que foi aqui. Não, vocês ficam dando spoiler, Lucas, ficam dando spoiler. Spoiler de que, velho? O bagulho nem, saiu do time de delay ainda. Quanto tempo aí, Lucas? Aqui faltam 30 segundos agora. Aqui faltam... 38. 25 agora, 24. 23, 22. Aí, bem 15 segundos o delay. Aumentou, hein, comparado com a... Aumentou. Não, não vai colar pra assistir o jogo de demais. Quem? Não vai colar aqui pra assistir o jogo de 5, pra assistir o jogo de Demar. E pelo menos... Ai, meu Deus, eu tô muito ruim. Tô jogando PW. Só jogando PW. Ele falou, foi... Nunca mais eu jogo esse jogo. Vem, amigas da Red Globo, voltamos por aqui. Tá bem no normal, não. Normal não, jogando. E é isso, galera. Vamos conversando aqui, fazendo uma analogia desses dois times. Bem, acredito que o time vermelho vai ter uma vantagem futuramente, né? Eu posso ser comentário, já posso ser comentário também. Eu posso ser comentário. Você pode ser comentário, você pode ser comentário. Você já tá apto a comentar. Não, não, não. Eu tô vendo jogo atrasado. Eu tô vendo jogo atrasado, mas tudo bem. Giovanni, esse Drave, eu acho que é aquele que jogou no outro jogo de ontem, que jogou bem. Drave, não... Oi, Lucas. Oi? Boa, tá, p***. Rapaz, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que o time da... O time do... O time vermelho tem uma composição muito boa pra Team Fight 5 vs 5, mas... Se o time azul conseguir pegar uns pick-offs aí no litigame, dá pra ser um bom jogo de equilíbrio. Mas o seguinte, hein? Ontem, o Draven, ele saiu muito bem. Ele jogou, ele teve posicionamento excelente. E tava batendo muito. Batendo muito mesmo. Cada rodada, ele levava a média metade a um terço de lá do oponente. O top deles... Vai ficar pau a pau entre ele e o Kene, né? Todos os dois... Nenhum é Mili. Quer dizer, o Jace pode botar a forma de não ser Mili. Concordo, concordo. Eu lembro a meta de cheio. Ah, o cara falou aqui que era o mesmo Draven. Eu gostei do jogo desse time, daquele Draven lá. Desse Draven aí. O cara, o cara mandou muito bem, velho. Assim, Dedemate é porque nunca mais ele jogou em si. Mas antes, ele era Mono Caim, velho. Pô, ele passou um tempo sendo Mono Caim. Eu posso dar a minha opinião, Dedemate. A gente tem expulsão aí, Lucas. Eu tenho mais um... E o Mili e o... E o Jalo. Assim, pra Cydra farmar debaixo da toa, eu não acho que seja uma boa ideia, né? Ela tem que puxar isso e... Deixar no Milo, no meio da lane. Eu acho que a Cydra tem que ganhar esse Talon antes do level 6. Porque depois do level 6, o All-in do Talon é mais forte do que a Cydra. Mesmo sendo um all-campeão de R. Só RR, né? Lembrando, pessoal, que esse aí é o Henrique. Ex-Midlaner, conhecedor da lane aí, pro player. Joga demais, moleque. Desculpa. Mas se a Cydra dera como primeiro, aí... Não, mas se a Cydra souber jogar bem, velho, eu acho que ela tem vantagem em cima do... Primeiro item do Talon vai ser uma R-String, provavelmente. Boa. É só agora o Flash. Boa, Pizinho. É só voltar, velho. É só voltar. O Flash já foi gasto. Sim, sim. Só dar aquela level rodeada. Ó, agora também o trailer já tá terminando de fazer o Blue do... Do Kai. É, é. Já rolou. Houve o roubo do Blue e o... O Kai não foi dar o troco, né? Do outro lado. Que eu ainda tenho o Blue lá pra ele ir buscar. Isso, mas acredito que o Kai não vai... Não vai sofrer tanto sem o Blue, não, velho. Tá dando pra se manter. Já começa a ter uma diferençazinha. O Jay está saindo melhor na lane, só tá farmando melhor. Sim, sim. No Mino. O Mino tá em 4 farm, né? O bot tem uma pequena vantagem de farm. É, hein, por favor. Mas assim, não é tão pequena não, né? Já, já... Oito Minos. Oito Minos de diferença. Pra... Pra 3 minutos de game. Quase 4 minutos. É, um pouco mais de uma wave. Perdeu, hein? É uma wave grande aí, aí você vai... Mas o problema é que são 4 minutos. Ih, rapaz. O Morgana era pra esperar um pouco pra... Assim que o escudo negro da... Ou melhor, o Leon era pra esperar um pouco pra dar um estudo. É, um derf. O derf pode se complicar muito tomando a ligação das trevas, né? 4 minutos ficou, é quando farmou a wave lá. É. É, mas a botlane do time azul é muito agressiva, velho. Muito agressiva mesmo. É, é uma botlane formada por... É, Draven e Leona. É, Leona, se souber... Ela consegue calterar bem a Morgana. E Morgana, consequentemente, também consegue calterar a... É, mas agora... Conseguiu sair. Será que ele vai sair? Não, morreu. Ah, não ajudou, velho. Esse... O curar. Acredito eu que não tenho fé. Infelizmente, o turno foi pra tirar um pouco dessa pressão que a botlane do time azul coloca, né? Eu acredito que com um pouco de controle de agro, eles consigam dar um dive no treino. Mas o Kain tá em próximo, velho. O Kain já tá lá na lateral, velho. Seria muito ruim pra eles, velho. Muito arriscado, tá ligado? Eles não vão necessitar, né? O Kain vai tentar cobrar aí. Mas aí tem flash. É, eu acho que dá. Ih, velho. É, perdeu flash agora, velho. É, contabilizou, contabilizou. Provavelmente o Rata, boa. É, consegue... Consegue retomar aí a kill que ele tinha tomado, né? Deixar um a um. Tem um chefe que... É, com o passar do tempo se torna... Muito, muito forte, velho. Em compensação, o turno nem chegou a pegar a assistência, né, dessa kill. E do outro lado da kill foi pro suporte, enquanto o Kain pegou a kill, né? Ajuda muito Kain a... Curar o crescimento. Se o Kain ficar apagado, se o Kain ficar apagado, se nem na hora eu tô perdido, não. No mínimo, no mínimo. É... Ele tem que dar vantagem pra essa saída, pô. Ele tem que dar vantagem pra essa saída, pô. A Saindra já tem uma vantagem boa. É, mas... A Saindra já tá com vantagem exorbitante, pô, no mínimo. Sim. Ela já tem uma vantagem de farming, tá quase 20 de farming, já, pô. É, então. Bastante minions, ela tá conseguindo pressionar bastante. No top, pô, no top já tá 20 de farming aqui pra mim. É, aqui também. O Kain só tem mais dois minutos pra farmar. Deu uma combada aí nele também aqui. Achou um combo bastante, velho. O Kain tá perdendo um bocado de farming. O Kain tá perdendo um bocado de farming. Esse... Esse top do... O Jace, ele consegue soltar com o Kain também. É, é. Tem que ter base. E agora aí vai ter o counter gank aí, tá... Mas, olha aí, os dois tá 6 e o... O Trandor tá 5, velho. Andando pra cima da Leona. É. O Draven dá uma agressivada agora, mas... O Draven dá... O Draven dá bastante dano. Boa. Consegue levar, viu, velho? Quase... Boa aí, o ruim disso é que o Draven perdeu todas as stacks, velho. É, exatamente. Mas vai cobrar. A Cydra cobra. Cobrou, cobrou. A Cydra já tá bem... O Kain vai pra cima. É, eu acreditei que o... É. Eu não tenho controle de pegar... Ah, é, velho. É assim... É um flash por flash, tá ligado? Porque... Talon não ia ser pego ali, velho. É, não valeu muito a pena ele ter flechado, não. Então, eu acho que o Talon perdeu. O Gabriel era pra ter lutado logo. Ele lutou? Não lutou. Não. Foi isso aí, rapaz. Tô ao vivo aqui. Agora aí... É o som do cabeça de gelo. Olha a perna. Negra. Cabeça de gelo. No mapa tem mais ping do time vermelho. Eu ia falar isso agora. Ia comentar sobre isso agora. Tanto tudo igual em kills. O time... O time azul. Esse Draven joga bem, Draven. Eu gosto muito da jogabilidade dele. Acho que falta um pouquinho de agressividade. Nessa parte. Porque, na verdade, o Trandall tá focando muito o bot, velho. Eles também não podem agressivar tanto assim, porque o Trandall tá full foco bot. O que eles podiam fazer? Era dar uma guardada ali, mais profunda ali na parte do bot side do time deles. Pra poder agressivar ou não, né? Deve ter uma noção de onde o Trandall tá. Mesmo estando tudo igual em kill, o time do Draven aí já tá mais de 1k de vantagem. O que ele pegaram? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Mas vai matar E matou, conseguiu pegar aqui Mas tem que ser eliminado em sequencia Interessante aí que o time vermelho deixa aqui o Parazaia E vai descendo a Syndra aí Mas olha lá no top velho Que que tá acontecendo O Jay está só lá pô Pra dar o first break E já tava Vinha a situação no farm Exatamente É velho, olha a diferença de farm que tem Do Jayce pro Kenny E o Kenny dá um gank desse E ele ainda deixando aqui pro ADC É exatamente É bem ruim, tá ligado? Vale muito a pena eu acho Sai dragada Sai demorou muita Como ele tava aí Se tivesse deixado pro Kenny Tinha minimizado um pouco a perda É Não mas o Kenny parou aí de bater pô Ele tinha... Ah eu sei eu tô dizendo Aí ele tivesse pegado aqui Não conseguiu parar a votação Não É amanhã Pior coisinha que vai amanhã Conseguiu para a votação Valeu muita pena Não É se der aqui Eu não sei não É justamente isso Vai coisinha que vai amanhã dar certo É amanhã Aí não vai perder o caso disso não Mas eu peguei aqui O joguinho do espacete Não 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 é você que quer Não Não Foi aqui Nossa Como do Jayce tá estraçalhando com o Kenny O Kenny vai... Vai base totalmente torto velho Olha aí Ele vai base enquanto tem um away gigantesca pra ele farmar Vai perder tudo pra todo Já tá mal tá ligando É um... 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 Também tem o fato do... O turn não ta focando no bot O... A vida do Kenny não ta fácil Provavelmente se ele fica Ia tomar um dive E o... ... O... O Draven já ta batendo muito É Foi meio que uma jogada meio que meio sem... Sem sentido É engraçado O time, o Trundle tentou focar o bot pra tentar amenizar essa força que tem o Durbin com a Leona, mas acabou que não deu em nada, o Durbin tá grande do mesmo jeito, em compensação o Topper perdeu sozinho a lane. Não sei como é que estavam os stacks de Draven, mas isso ajudou bem aí, né? Tá 68 stacks. Eu tô fazendo assim quando ele pegou aqui, ó. Sim, é verdade, né? Eu acho que ele não tava com muitos stacks, não. Até agora já tá bom, vai ficar ruim quando eles pegarem tudo do Top e do Bottle, tá fácil pra mim. Mas parece que agora eles mudaram o jeito que eles queriam fazer o game, né? Então, então estamos faltando férias. O Trundle resolveu ir pro Top, lá dar o cover. E com isso já conseguiram duas eliminações no... No Jace, né? E invocaram o Aralto aí, provavelmente ele não conseguiu o Fest Break, né? Correri, velho ainda. Ih, rapaz. Nossa, nossa, esse Kenny, esse Kenny jogou muito ruim agora. Agora. E aí, rapaz. Por aí, duas eliminações aí, pro time... Pro time vermelho. E pelo que eu vi, a Syndra foi... Foi solada aí pelo... Talon, que... Permitiu aí que caísse até um do meio... E do Top. E aí, o time vermelho virou no voo, Jair. Drag, drag da montanha aí, velho. Pro time vermelho fazer. É, velho, isso tá muito aberto, velho. Pro time da... Time azul, isso não vai ser muito bom, tá ligado? É, é que esse X-5 aí é muito estranho, mas olha, esse combo, esse Stun da... O Kevin tá batendo muito com o cumprinho. Caralho, se... Se eu tivesse com o quê, eu tinha uma... O Stun da Syndra também foi crucial aí, eu pego três pessoas. Poxa. Seria uma boa luta aí. Caralho. E é bom porque eles pegam as eliminações e fazem o objetivo, né? Fazem o Dragão. O Dragão da Montanha, o Dragão importante. Aí eu acho muito... Acho muito sem sentido essa fight deles. O Draven agora tá afidado, velho. Muito... O Draven tá muito afidado, velho. Muito desnecessário isso. Eles estavam com menos players e foram fazer uma luta contra esses caras. É uma contestação desnecessária. Eu quero ver o item que o Draven vai fechar quando for base, pô. Deu muito bom. Provavelmente ele vai fazer pra... Ter salina fantasma, acho que ele já tem até o dinheiro de fazer, velho. Eu acredito que ele tem o dinheiro todo, pô. Ele não foi base quando ele... Estacou a passiva logo inicial. Se não me engano, ele só tinha uma kill, pô. Aí depois disso ele pegou quatro kills seguidas. E ainda pegou neutralizado aí no Talon, né? Acho que foi no Telon que ele pegou agora, né? Conseguiu fazer bastante dinheiro aí. Eu acredito que ele tem... Vamos ver qual o item que ele vai fazer. Bem, fechou a gun à vista, né, velho? Só isso. Nossa, caralho. Só um gun à vista, pô. Nada demais. Só um gun. Só um gun, meu. Só 3.800 aí que ele tinha, irmãos. O jogo tá se desenhando bem aí pro time. Poupou o ar de pote. É, ainda comprou o ar de pote, pô. Deixa eu estar muito bem na vida aí. Agora aí tem um errinho aí da partida do termate. Eles não tomaram conhecimento que o Draven tá batendo muito, pô. E aí ela tá encando a torre, ele é brigado até flechar. Ela tá sem um estompo. Não tomaram conhecimento que o Draven tá batendo muito, pô. Eu não sei por que que o cara voltou, velho. Não sei por que que o Trandor resolveu voltar. O Trandor voltou só pra se matar mesmo. É, velho. O Draven... O Draven... Pegou mais 3 kills aqui, hein. Agora. É... Lutar e os caras, tipo... Ficaram batendo nos outros sem focar o Draven, pô. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapidinho aqui. Bem-vindo ali, of Draven. Não, Draven. É Draven. O Fábio, top, ainda continua superior. O Django deu uma pequena diferenciazinha do Team Azul. O Milho também é uma pequena diferenciazinha e... É uma pequena diferenciazinha pro Team Vermelho no ADC, por parte do ADC. A Leona... E também tá farmando, hein. E tem um minuto e cinquenta aí, um de par. Leona, se continuar farmando, assim vai farmar mais do que o Trandor do time dos caras, hein. Calma, velho. O Milho. Do Trandor, do que o... do que o Taylor também, velho. O Team Azul já tá conseguindo uma manchada de boi, já abriu já... Já 2k, né, de vantagem, já. É, mas... Mas também o Team Vermelho, ele tem combo, velho. O... o perigoso é isso. Aí, eles tem o Team Bo também, né, com Kenney. O caso não levou essa do T1 do top? É, mas... Ela... Caiu. Acho que tem que ela tá assim. É, boy. Isso aí é muito bom, por Kenney, essas lutas de encanto fechado, pô. Eu... o Kenney tava sem trabalho ainda, né? Porque o Kenney na verdade não tava. Porque o Kenney na verdade não tava. É... o Kenney na verdade não tava. É... o Kenney na verdade não tava. Vai ser eliminado, velho. É... Porque eles tão... Estão destruindo essa fight sem nem tá com... O Draven tá aí, eles tão lutando sem o Draven, pô. Exatamente. O Draven que chegou agora. É... Tanto que tem T1 ainda, hein. Sim, eles tavam na T2, lutando na T2, sendo que tem T1. Tão T1 do mid ainda, né? Se precisava... Eu basta T1 aí, é importante. É, o... Um pouquinho de falha aí. Ainda conseguiu pegar a eliminação, mas não foi... Valeu, não sei se valeu muito a pena essa troca aí de kill com a Zayah, não, viu? Tem certeza não, né? É dois por um. É... Ainda não que eu aí pode ser dos caras. Também vai ser aqui pra cima. A torre do Boa tá tomando um bom dano. É, consegue tirar aí um pouquinho mais de 10% do vídeo da torre. O Draven chegou aí aos seus 3 itens, né? Tá... Bem forte, viu? Boa! Jogou muito o Dedemato nesse negócio aí, né? Se levantaram aquele dedo nos caras. É, eu salvou totalmente o Jace. Eu acho que... Eu acho que o Jace não tá conseguindo encaixar muito bem nas fights. Eu acho que eles deviam colocar ele pra expletar. Ah, velho, velho. Realmente. Porque ele tá bem mais forte que eu... Algo nele, tá vendo? Ó, eles pararam o K'n'em, velho. O K'n'em na hora que ele está atando. Jura que tenha roubado. E aí, ele tá ficando mais cuidado, né? Ele deu um triple kill agora também É, nos jogos dele, nos jogos que ele jogou de Drift, ele ficou fidado, um boneco Um campeão que ele domina, parece dominar bastante, domina bem Eu me arrisco dizer que se eles tivessem chamado a Leona com o Durvin desse tamanho, eu tinha conseguido derreter o Baron, viu, ele Leona, Durvin e o Jace O Jace tá sempre pego fora de posição, pô É, tá sempre sem, então, por isso que Por isso que eu falei que era melhor ter colocado ele pra fazer o split Só que agora eu não sei se ele ainda vai conseguir esplitar o Kenny, já que o Kenny, no meio dessas fights todos, ele acabou pegando 4 kills Ele também tá jogando bem, hein Com 15 assistentes É... E mesmo que ele não conseguiu esplitar com o Kenny, eu tendo que ele consegue vencer Sim 4x4 É, Dunley, é... O Durvin do... Do C-Bat aí, joga... Joga bem com... Com... Chega a fazer aí Quase 4x4 de vantagem, né Só com uma vantagem... Muito boa Coenar Alião O Town FBr Bow Coenar F Profда Eu e o... ainda estão tentando matar de qualquer jeito Então eles batem agora, terminou Acho... Que ultima ultima ult da Leona agora Eu dei me batendo aí de geada Eu acho que dá pra eles acabarem o game Eu acho que dá pra eles acabarem o game Que ele não tem mais ult O Talon também não tem ult Se o time vermelho se agoniar, eles conseguem Se for morrendo nenhum, vão ganhar o game aí É GG mesmo Entendi Ele voltou agora, mas... Não tem nem o que eles faziam A Leona e Saindra acertou bons stuns na partida Foi nessa ultima fight aí, a Leona pegou 3 na ult, né? Foi ótimo A Leona e a Saindra vem em seguida Assim, eles estão com muito topo lá, tá ligado? Ele morreu Ele já é over aí São meia Mas o cara viu Boa Desveja eles levaram o ADC Os caralho O que? Todo mundo tem sentido Caralho Mas eu gostei de jogar bem rapaz Mas ele ta fobando É engraçado que o Trondon não tem muita... ele não tem MR Nem MR ele tem né Em vez dele ta fazendo MR, ele ta fazendo trindade né Agora com essa vantagem toda que eles tem ai É focar no Barrel e acabar o jogo Eu acho o Bill muito caro O Trondon deveria evitar isso Em vez de trindade fazer Mais registro É então, era o que ele devia ta fazendo No meio de uma Saindra ai com 5 kills ai É porque a Saindra nem tem Rabadon ainda Não tem Acho que ela ta fazendo ai Esqueci até o nome do Italo aqui da penetração mágica Derreteu o Baro mano É é O... O time deles ta tocando mais Ta dando muuuito mais dano É um Jace né No top É aquele cara que vai despejar o dono em dano e... Não É Eu acho que ele quase eliminou sozinho É Caim facilmente já ta... Já ta destruindo os caras Todo mundo superior ao time vermelho O time vermelho não consegue mais Tem que segurar a sua base É um Jace É a Cyndra, velho Aham, da Cyndra Excelente, velho Acabou o jogo aí Não tem mais como segurar isso não É, é, é... Os caras estão de Baron aí, tá muito forte Excelente jogo pro time azul, velho O Draven brilhou A Cyndra deu muito desengaged A Leona acertou muito stun Bem, os mais apagados foi o Jango E o Jace Mas que mesmo assim O Jango conseguiu fazer uma diferenciazinha É, e o Jace Mas o Draven, Cyndra Conseguiu pressionar um Coloca o dano aí, Lucas, pra ver o dano Draven, Cyndra Draven, Cyndra e Leona Diferenciaram totalmente É Não engage com desengaged Como eu falei Jace Jace com muito pouco dano, velho Jace foi o mais apagado Da partida do time azul É, pra um Jace Acho que... Pelo menos ele conseguiu pressionar um pouquinho No fase de rota aí, o Kenny É, é Em termos de pressão Ele pressionou muito, muito bem, velho É... O Kenny O Kenny tomou muito Diferença de farm na lane É, eu só queria dizer que o Deremato foi carregado Vamos ser... Vamos ser... Larrar em conta que ele foi carregado Não, mas é isso que eu falei, pô O... O Cain E o Jace foi carregado Jace Jogou bem no começo, mas depois Depois só subiu pela mochila do Draven Por mais que Deremato tenha 9 kills Mas foi um negócio apagado, tá ligado? Não... Não foi aquilo que... Desses 9 kills deveria ser da Cyndra Ou até mesmo da Leona Bote fé aí, velho É... Porque a Leona e a gente jogou pra caralho, velho Já não fez uma diferença É uma linha de jogo Várias ultimates que ela acertou em 3 pessoas 2, 3 players, mais ou menos Acredito que agora seja o time de Ítalo que vai jogar É, tá online aqui, né? Ele tá pegando barulho aí, tá? Você acordou? Barulho do quê? Quem é que joga agora? É o time de Ítalo Ah, já tá criado lá, Lucas Eu tô indo já Ítalo falou que... Pelo amor de Deus, velho A Isla não jogou nada E... Ele tava doido pra jogar de nível Ele disse que se tivesse oportunidade Não veio jogar de nível Ele ia jogar de nível Ele ia jogar de nível Mas assim, velho E... Então não tem muito por que reclamar não Que... Era o cara que deveria puxar o game, tá ligado? E ultimamente eu só vi ele no... No PW Ele colocando coisa no Facebook E o PW Ele falou, ele falou Ele falou, ele falou Ele falou É... Se eu fosse ele Eu tá entendendo não Eu falei pra ele que se... Eu falei pra ele que se... Ele pegasse o time que... Jogou contra... Pegou que... Pegou o Nocturne Ele banisse o Nocturne Porque, pelo amor de Deus O Nocturne não te deixou de jogar não Na verdade, na verdade É... Mas eu acho que foi mais erro de visão aí nesse caso Porque o Nocturne conseguia encaixar o gank E aí tirava o flash de alguém E aí depois com a ultimate ali eu voltava É, pô Mas veja bem Desde ontem que Ítalo não veio bem na partida E Ítalo É o cara que deve puxar toda a responsabilidade pra ele, pô É o cara que há poucos dias Há dois meses atrás Um mês e meio atrás Tava no máximo Eles... Ou é muito difícil Os negues ficam me focando Eu fico tiltado, pô Ninguém faz nada Quatro, cinco negues me matando Não, mas eu acho que... Eu acho que agora eles têm... É meio que uma obrigação deles de ganhar esse jogo, né? Eles têm que ganhar esse game Mas veja bem Porque se eles não conseguem ganhar esse game Tranquilo, né? É provável que... É ouro e... É ouro e prata, pô E um platina só No time dos outros caras É então... E se eles não ganharem... É... Duvido nada não, né? Pode ser... É... Complica pra eles serem... Pra eles se classificar, né? Perder dois jogos, assim Se eles não ganharam, eu achei que eles devem desistir do LOL Ursal Porque todos lá... Todos lá... Todos lá... É... Muito pé em um hielo, pô Esse time do Murilo aí é o time do... Cirilo... E companhia, né? Ou que pediu... Ou que pediu... Ou que pediu coisa Murilo! Gostoso, gostoso Diga, diga assim, diga assim, Lucas Ei, o TP não... O TP não tem mid... Tá mandando um salve aí pra vocês Falar aqui na sala, é? Ou Murilo? É, manda aí Mandar Vai Henrique Outra coisa que eu achei, assim, um pouco errada Que eu acho que... Eu acho que... Isso, eu não conhecia muito... O Graves Acho que faltou um pouco deles, né? É, boy... É, realmente... Realmente... Mas assim... Italo... Italo disse que ele só joga... Italo falou que ele... Italo falou que ele falou... Que ele só joga um monte de Graves Pois eu achei que faltou muita de experiência dele em relação... O Graves em si Muito assim de conhecimento do boneco, tá ligado? E se ele só jogasse de Graves, velho... Sinceramente... Tá faltando algo, tá ligado? Eles perder aí... Acho que nem Slash fica, né? É, então... Eu tava falando que acho que... Complica muito eles... Caso... Ele ganhou dois games, né? Foi dois games, eu acho Ou será... Ou será que eles não jogaram ontem, jogando dois jogos? É sério? É sério? É sério, velho... Não sei, velho... Eu não tô lembrando... Eu não sei se não jogaram dois ontem, velho... Então, no caso... Eles tão com um, né? No caso... É... É... Eles... Eles passaram tranquilo, pô... A gente tem que fazer três jogos... É, ganhar os dois... É... Isso aí... Verdade... Olha aí... O que eu mais tô sentindo a falta é de Italo, pô... De Mauricio a gente não pode cobrar porque Mauricio o pouco tava jogando, pô... Você tá entendendo? Então Mauricio... Não, com certeza... A gente não tem que cobrar muito, mas Italo... É Italo tem que ser cobrado porque... É... Um tempo atrás ele tava Master e... Se você olhar o elo dele, o cara tá Diamante 1, tá ligado? Então... É... Ele tá jogando só o Pedal, que parece... E... E era o cara que... Que sempre puxou toda a responsabilidade no... No time da... Como é o time... No time dele? Team Name, né? Team Name... A GDG... A GDG... Ele era o cara desde a GDG que puxava a maioria da... E também, quando ele jogava assim, ele sempre... Era consistente, ele sempre ganhava além dele, né? Pelo menos, o dele ele garantia, né? De certeza, assim... Mas o LAM pegou a MUMUMU, ó... Já gosta... É, né? Um boneco mais fácil, né? Menos dedo, né? Menos dedo, né? Menos dedo... O outro, a gente acreditava que... Que o Team de Italo ia nos estompar... Pô... Eu acredito seriamente que o Team de Italo... Eu sou completamente lívido... Um time pra apertar R e tal... Alguma coisa do tipo... Eu acho que ele vai... É... É... Isso é... 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 Eu sou completamente lívido... Gente... Eu sou muito capacita... Acho que sou mais mushroom... Aí é... É como tenta fazer. Não, mas eu falo nenhuma coisa... Agora faz isso. Aí fica soup ó... Lila anda... Tá ligado, Shen, a Rafa, o Miss for Tony, a Moulin... O Ethan não deve ter mandado a cauda, tá ligado? Shen aí, só Shen, aperta a R aí Vai ser uma nível pra Clearwave, alguma coisa do tipo, você acha? Não, a nível tá banida, a nível tá banida Eu acho que vai ser uma Orianna aí Eu acho que vai ser uma Orianna Com certeza, com certeza Chega até a apostar que vai ser uma Orianna, velho Vou ir acendo o Ethan, a não ser que Morgana seja pra Ethan É tanto que eles deixaram Oxi, tá um Nidalee mid, será? Ou Morgana mid? Nidalee mid, Nidalee mid Eu acho que vai ser, sabe o que? Eu acho que vai ser Nidalee Ah, Nidalee mid A Mumu é de ângulo, pô? Como é que a Mumu vai pra lane? Vai pra tomar pó? Interessante esse ping da Nidalee É, realmente, é Ele vai de ângulo, né? Nidalee mid Não, vai mid Vai mid É mid Head de Nidalee, pô Tá bom, vai que ano Nidalee, que sempre gostou de jogar no Nidalee, né? Mas Nidalee é aquele chefe que se passar dos 30 minutos Ele falou pra mim que tava com vontade de jogar muito de Nidalee E também não é o Shepa que vem forte, né? Sem que vem por esse lado Você acreditou que Grita Lua esse ano foi pra São Bento mais pra zoar, tá ligado? Mais pra se divertir, passear Não Nós estamos indo ali fora Na verdade Só se ela tomar um burro Muito bom Eu vou aqui já mesmo E aí Lucas, tá comendo de novo já? É, pipoca É uma boa Só vai comer essa desgraça Pipoquinha pro animal rock, meu amigo Ai, tá certo É mesmo É bom, né? Pra assistir o jogo É, pô Ele chega e se lambuza Ele chega e faz... Cala a boca, catarrento Você é um catarrento desgraçado Manda minha foto lá, no grupo lá, vai lá Manda, manda Manda Se mandar aí eu posto no Instagram do WhatsApp Seu cu Vai se foder Tipo, é uma nois Que não tem sua cara, tá suave Aham Agora sim Eu acho que se o time do Murilo Não... Não ficar respeitando muito Os cara tem condições de bater nos cara aí tudo Que maluco É o que? É o que? Renekton top, é? É Renekton top, sem TP É, Renekton top, sem TP De Ignite É Aí tá certo O maluco vai pra... Ganhar lane mesmo Assim, eu não vejo nenhuma saída pra esse time do... 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 Do time do Murilo assim Pra ganhar fight no... No 5x5 Mas não 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 Então É um pouco difícil pra eles ganharem essa fight Por causa do... Do... Do tanto de negro que tem de apertar R lá Eles não tem desengage não Desengage ele não tem não Estão lindos Eles tem uma coisa Eles tem um bom Eles tem um bom Eles consegue dar uns pick-off legal Com o J4 Renekton que é o boneco mais LG game e tal E ele jogar dando pick-off faz ser difícil É Mas ele até consegue dar uma fight Cortadorzinha J4 toma ult Aí vem o stun do... Do eco Do eco Mesmo no canto da ult e tal E a ZEK da da diária Vai apertar eu também Mas se o eco entrar com o J4 Quando a Momo apertar o R e o Renek também já pega 3 É Então É uma coisa que Você já entra sabendo Vai tomar um controle Que vai tomar um controle Cadê Giovanni o comentário isso ai? Depois que o sensei do seu time acabar e começa o sensei do time do outro É O inimigo É bem maior Não Mas vamos ver ai porque Flamengo Flamengo e cruzeiro daqui a pouco Porque ele já não jogou muito E no top e no outro jogo O... O J4 foi... Foi totalmente dominado por um Renekton também do outro lado Agora ele vai jogar mais 6 que é com o Tabithin É provável Não sei como é que o Italo joga Nidalee Mas eu vejo o Nidalee jogando Gampan 2 Olha o Bona de jungle Já forçaram o flash da Zaya Morreu Vocês vim? Teve sim Vacilaram, vacilaram claramente que vacilo dos caras Que tal aí Lucas? Uma das posições Pegou uma bota aí Vai dar muito dano aqui esse desgraçado Ele não pode chamar de desgraçado não É muito bom O que é a QA aí Lucas? Vamos lá, tiro da Lulu, sabe? Então ele ficou na brush ali do mid ali E aí eles estavam voltando, a Nidalee acertou o Q Aí ganhamos o speed, foi chegando perto, foi chegando perto Forçou o flash da Zaya E aí a Lulu deu o back Debaixo da torre um pouquinho pra frente Foi quando a Nidalee acertou o Q Foi pra cima, foi o Ignite e matou E ação também pegou É velho Isso aqui é no top, como assim? Sei não, também, isso aí vai ser muito feio O cara tá de Ignite, de Renekton e morrer pra um Shen é um pouco complicado Até morrer, ganhar uma pressãozinha tudo bem Mas morrer assim, tão feio A Nidalee bota o que for rolar no mapa vai dar trabalho Que ainda ganha morrer o speed ainda É Ok, eles vão ser stop rapidamente Ué, eu tô achando linda essa skin morrendo É, é massa Tá, os 110 telespectadores do Anima Rock Quem quiser comprar, quem for mesmo morrendo e quiser comprar essa skin, ela é muito bonita É, é com chroma não, é? Ou é assim mesmo? É um chroma, eu acho Não sei, velho Você que eu tô achando ela foda É com chroma O momento em termos 150 telespectadores Não é mais intuitivo Vamos lá, vamos subindo Vamos lá, vamos subindo Ok, porque em Patz é Anima Patz e em São Beto é Anima Rock Não sei Ah, porque em São Beto é Anima Rock e Patz é Anima Patz E além do mais, em São Beto gosta muito de Black Será que tem algo a ver? Tipo Black e Rock? É Vamos pensar mais um pouco e entramos em consenso É uma coisa a ser pensada É, realmente Estou aqui ao lado de minha esposa Maria das Dores da Guia Silva Piresa Junco Por toda boa parceira Eu tenho a titular A 01, 02, 03 E assim vai É, 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 é É, é, é Lógico Você acha que eu brinco sem, sem Hummm A interessa de farm, já, no mid e no ADC É O mid já conseguiu abrir 20 farms O top abriu 10 farms No bot também O Renek, se ele tivesse flechado, teria matado também Se ele flecha junto, teria matado Engraçado que ele nem puxou o lane Boa tarde Boa tarde meu amigo Lucas Boa tarde cheve Boa tarde alias É o caralho meu irmão Aqui não tem nenhum bosta de cheve não Ninguém aqui gosta de cheve não Falou Cheve é tu Boa tarde cheve Boa tarde 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 Você giou bem o René Victor, viu? Caralho, ele é essa lança. É, viu velho? Chegou no prendinho que te doei. Não. Mais um pouquinho pegar não, acho. Não dá razão aí, gente. O time dele não parece estar bem cauteloso, mas eles estão jogando e estão conseguindo aplicar a vantagem dele. É, não, então. O Ita lutado está jogando com muita vontade, velho. Não mesmo, pô. Tava falta dele acordar, tá ligado? Ele tava aquele negócio meio desacordado, pô. Pra ser um cara de um elo excelente. Mas o... O jacaré jogou muito bem, velho. Jogou, jogou. O Ita lutado tá conseguindo dar bons homens, velho. Ele tá... Tá voltando... Ele tá fazendo diferença. Fechou. É tanto que dois kills só deu, né? Oi, galera. E aí, velho? Fechou pro rolo. O que você tá, meu amor? Ficou bem, tô bem, tô bem. Agora que sua presença ficou bem menor. Aí tá certo. Vou botar o pé em você, hein. Representa muita gente, velho. Aí sim, aí sim. Aí ficando, amigo. Você sabe que a gente sempre sai no TPE, velho. A sua representação é muito importante pra gente. Vocês estão jogando pra caralho, velho. Feliz de estar sendo representado por vocês, pô. Vocês estão fodas. Eles são os caras, meu irmão. Eles são os caras mesmo. Deixa eu tomar o DOC de novo, pô. EZ, tô muito feliz que a RAX tenha representado por vocês, velho. Vocês estão jogando pra caralho. Oi, JORDAN. Oi, JORDAN. Não, não. Pode levar. Beleza. Aí cabem aqui de lado de lado. Não, é de lado de lado de lado. A diferença do Fábio entre os ABC tá grande, né? Já tá. Tá 12 minutos o jogo. A diferença já tá ao ponto alto. Ítalo também tá com uma vantagem grande em relação ao Ekko. É, agora é outro tipo da Kudis. É... No late game o time de Ítalo vai cair muito, tá ligado? Não, não. O Renekto vai crescer. O Java. O Ekko. O ADCDs. A Lulu. A Zai, né? É, mas o late game também da Amiz e o AmoMu. Não, é, 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 é mesmo assim, pô, mesmo assim, tá ligado? Acredito que o late game está mais, mais vantajoso para o time azul. Mano, a Nidalee foi na... A Nidalee foi na Lulu, meu amigo, dando caderno a Zai também, hein? Mano, é, é, boa jogada, boa jogada. Mas, esse Ekko já era para ter matado o Basman, não? Mano, é, é melhor. Mano, é, o cara que eles não levam ainda, pô. Mano, não sei porque eles querem ficar lá, não. O Nexon ta de incendiar Ei Adinho, vocês vão jogar o próximo é? É, exatamente Vai... Isso ai Adinho, vamos continuar canalhando os jogos Deixa a tabela dele Vem do time de patos O que vocês vão jogar contra o time de patos no caso? Oi? Vão jogar contra o time de ítalo Quem vai jogar? Vocês? A tpe? A gente? Mas nem agora não Ele ta riscando na outra coisa Sim, eu entendi rapaz Os vingadores de Falota ganharam os dois jogos E os meninos ganharem também os outros dois ai Ai a gente não vai pegar eles Tem o ar Bruna, Bichelli É isso que eu to falando, ta ligado? A diferença, a diferença Mas assim O time vermelho ta começando a botar uma fantasia Não Henrique, esse eco velho Embaçado O tempo também ta jogando bem ruim Tá, tá Boa tarde, boa tarde Olá Ô Mochu Como é? Os caras ai hein Qual? Mochu É D Tá escutando? Ele escuta E é D Quando é o jogo da TPA? É o próximo Esse agora já? Depois que acabar esse aqui que ta passando É só boazinho É só boazinho Acabou esse meu rio? Dá um toque, algum fã? Tem como dar toque aqui? Já vi no facebook Caralho, o dano da... Tá meio... MF de letalidade né velho? Tá ridículo Olha o dano dessa linha já É... Já acabou velho Já acabou esse jogo Já saiu do popô Já saiu do popô já Já perdeu o popô Isso é muito difícil Também não é comparar o... Comparar o... Comparar a diferença de eles Desses caras pro... Pro dentro do ídolo Pô A maioria é ourozinho pô 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 Mas você tá saindo O lanço de lind音 ali ta doendo, viu? Os caras a подобiram muito cedo velho Olha sim, também tá dando uma estrolada boa, viu, eles. Eles podendo jogar no safe e tal. Pra jogar pra matar. Ah, mas é porque eu acho que, mano... Caramba, que tantos fogos é esse que tá tendo aqui, velho. Começou algum jogo aí? Tá bom? Assistindo aqui agora, a galera tá me procurando. Tá boazinha, hein? Na urt do MF. Beleza dade, dade é foda, né velho? 3 3 4 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 E aí E aí E aí E aí Ai, o Dandai me é slow. O cara nem chegou a morrer, velho. Não vai, o Dandai me é destruindo a sai em poder. Muito dano... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Igores, caralho, meu irmão. Igores, meu amor. Cola aqui no Discord aqui, velho. Preciso da sua ilustre companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, muito interessante, velho. Tchau, tchau, tchau. 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 Essa é a Bruna Michelle, hein? Não sei não. Nem brinca igual a esse, caralho, velho. Aquele pilfimão demais, velho. Puta merda. Como assim, velho? Os caras pegaram uma chuteirinha. E a MD3, velho? MD3, velho? Não sei. Não, é outro time. Não é o mesmo time. Eu vou jogar dois jogos seguidos, mas não é o mesmo time. Ah tá. Só o... Só o time de truco, vou jogar dois vezes seguidos, exatamente. Vou jogar o MD3. Tchau. 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 E aí, boy? E aí, boy? Cala a boca. Saudade desse homem, irmão. Vem aqui só dar uma louca para o cara. Pode jogar fora. Vem aqui só dar um oi... para as minhas consagradas. O que é isso? Claro. Aquela honra. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Tudo nosso, cara. Mas depois eu... Vai guardar, menino. Mais tarde. Pode jogar no lixo. Vai guardar, menino. Mais tarde eu dou aquele sinal de vida de novo. Vai lá, vai lá. Cola aí mais tarde aí que... Vai guardar, menino. Guarda a medalha aí que essa medalha aí foi conquistada lá em São Bento. Vai guardar, menino. Ainda tá com o troféu aí da gente. O troféu eu não sei onde é que tá mais, não. É, velho. Procura aí, Zepaqui. Procura aí, seu arrombado. Como assim você perdeu o troféu da gente? Ei, vou lá. Fá rolas. Vai, tu mantém o tobo. Fá rolas, fá rolas, fá rolas. Vaza, caralho. Fá rolas. Ai, mano. E aí, Bouto, acho. Hugo, cheve, brau. E aí, Giovanni. Júnior, porque você perguntou sobre a moça que comentou ali. Você tá interessado? Você não tem idade não pra namorar, caralho. Eu conheço ela. Caralho, moleque. Ainda tá aí o time de Irlanda de novo? Dois jogos seguidos, mas é contra time diferente, né? Inscrevi até no canal dela. Inscrevi até no canal dela. Inscrevi até no canal dela. Inscrevi até no canal. E aí, Lucas. Oi. E aí, Lucas. E aí, Lucas. E aí, Lucas. É esse aí mesmo, porra. É o Face, eu vi aí. É esse aí mesmo. O Henrique tá aí. Henrique tá perguntando contra quem é o jogo. É doido, cachorro. Eu vou apertar bem direto, mas a cultura está no ponto de ir. Aí, não tá bom. Não, não é o futuro. Isso aqui, hein? A parte de baixo. Hum, não, vamos tirar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá pra fora. Falou que já bota. Vai lá, vai lá. Já bota a cirurgia de quem? Já bota. Foi do nariz, se eu não me engano. Morreu aí. Salve eu mesmo pra salvar. Peguei a jogada que eu consegui, né? Quem? Não sei. Eu sei que... Só sei do time de Itra mesmo, que tá jogando aí. É. O que é que eu quero fazer? Ela está com medo de bater Interessante, ela já vai abrindo seu farm e matou Não matou Matou ainda Não tem como tu ver quem está assistindo não? Tem não Matou Ih, rapaz, era um Está assistindo Dar um alô no chat Se a gente tivesse de dar uma lua, dá para saber Ih, rapaz Por que que ela não mirou, velho? Esse flash de morre, isso é engraçado Apareceu aqui agora Apareceu aqui agora Esse jogo está virando mais um Stomp Esse jogo está virando mais um Stomp E como foi as kills? Ah A moto também não deixou Ah O que que saiu? Foi 2x2 Teve 2x2 aí, tá ligado O outro O padre Ele pirata está jogando, não é? Oi O Ítalo foi solado, parece, né? O Ítalo foi solado, sim Também Play pro Chevy Brau aí, por favor Chevy Brau, maluco Cheve de cu é rola, velho Cheve de cu é rola, caralho Não fez cirurgia de queijão Nariz, que ele pouco respirava pelo nariz E o Alip O nariz ele precisava mesmo Ali foi só estético Pra aproveitar a cirurgia do nariz Fez tudo na mesma hora Acabou um, quer dizer, na mesma hora não No mesmo dia, acabou uma, começou a outra No mesmo centro de cirurgia É vantajoso, mais barato Então vem quando aqui, meu pessoal É isso aí, Julio Tá vindo Brau aí, né Quando? Não, pô, faz um tempinho já que eu não vou a Brau Faz um mês, dois meses Agora em Caicó eu tava, agora nessa peste de Santana Eu fui pra Caicó Eu não sei o que é isso que ele tá fazendo aí, velho Mas o que é isso que ele tá fazendo aí, velho O Inter não tá jogando muito, velho Mas vocês vão com a Anitta ali, velho O Inter não tá jogando aí nesse show É Caralho, que flecha ruim Essa filezinha aqui, hein Caralho Ela perguntou até seu nome, meu Deus Quem é aquele menino que parece uma goiabinha? Que ela não adivinha Que tem a voz punha Que legal Esse cara que tem a voz punha É ali, esse cara, é mesmo É ali, esse cara, é mesmo É ali, esse cara É ali, esse cara, é ali, esse cara É ali, esse cara, é ali, esse cara É ali, esse cara, é um crédito Beal grimacil É ali, esse cara, é mesmo Tem boa diferença É, pô A gente nuncageta o culpado Leader tá jogando Na interpretação Normal . Ah meu amigo, então você sai daqui que a gente tá transmitindo, né meu amigo? Ah meu amigo, não, spoiler! Jeff, eh, gastou a ult na frente do Darius e quis trocar, porra Eu tô em filha da puta mesmo Ih rapaz, não shhh Não quis pegar a doida não Fala comigo Fala comigo mesmo Fala comigo mesmo Lá vai o Mastery, putaço, que não dá dano Caralho, eu tô dando dedo velho Vídeo não dá dano Também é Né? É, esse time que tá contra o time de Italo agora tá muito fraquinho, velho É muito fácil Mas eu ainda devia ter acabado o tempo Mas um caminho ia calar É muito ruim pra eles velho, olha o Darius chegando O que é isso? Ieeeeee, tô estando feisbosta Estão andando muito over, velho, sem necessidade O que é isso? Estou morando aqui por enquanto Caralho, velho, agora que a gente está farmando muito Gato Sou gato Acabou, Lucas, a pipoca Acabou, pô, por isso que eu estou meio triste agora Talvez mesmo Eu achei graça, o povo quer saber Tomando meu cu Para ele, pô Mas depois, mano, eu vou pegar o Paçoca ali para ficar feliz Acho que o Paçoca aqui é bom Mais um, é bom demais É bom demais, Juni E lá vai o Mastery para morir Está frio, hein? Eu não estou conseguindo entender o jogo desse time vermelho não, velho É porque não tem jogo, velho Porque o jogo é tudo tudo, velho Eu estou só zoando aí, ó Os caras estão bem de brincs Está 26 graus, Lucas, velho Está frio, filho, aqui Aqui é 26 graus, mas gelado Pelo menos aqui dentro de casa O Mastery não ajuda, velho Que Mastery bosta da porra, velho Está 17 graus aqui Eu estou zoando Pelo amor de Deus, que jogo atalho do cacete, mesmo E aí, Javante, você já parou para pensar quando tem um jogo muito ruim no CBLO Que os caras ficam desanimados para narrar, tá ligado? Os caras ficam porra, velho Que jogo de merda, velho Aí, Javante Narra aí, eu gosto de escutar a Xeve rar na rã Xeve sabe não há pica nenhuma Xeve é corno, porra Vem assistir a Xeve, assiste, menino Xeve é corno, porra Eu não vejo graça naquele cara, tá ligado? O bicho depois que ganhou fama E aí, quer ser gostosão, fodão É, com medo de usar, velho É um tal time azul e é um tal Darius Não é pedir para morrer, porra É tipo uma visão de mapa muito absurda, tá ligado? Que vai além de qualquer coisa nessa vida Vai além de qualquer coisa nessa vida Nunca viu ele alguma vez, né, tá? Não me ocupa ver aquele buceto É, eu vou dar pistola aí, Javante Tá, pô, não sei se você conhece, você sabe quem é a Xeve? Eu? Sei Só lá, pessoal Os caras lá, tá ligado com o Arauto Baze Rush, porra Eu quero com o Arauto e o Master Isar, porra Os caras vão dar Baze Rush Ah, meu irmão, que jogo é esse? Se tivesse como a gente tá sorrendo porra pelo time vermelho, eu daria Relaxa que os caras vão dar Baze Rush pra esse maluco com o Arauto O Arauto já deu 3P É verdade, pô Deve estar muito ruim depois disso, por favor O Arauto deu 4P, velho 4P Vai, vai, deu grite, Javante PAY Caralho, meu irmão Que jogo bosta, velho 4P, o bicho deu, só não deu PAY no Nexus, viu Até a torre do Nexus ele deu PAY Fez PAY Caralho Minus 17 minutos Se ele tinha deixado pra jogar ele na T2, eu acho que ele tinha ficado dançando no final É, tinha mesmo O caralho Sai? Você caiu pro shopping ? syma mais Sou Uva Panham Você caiu pro shopping, meu filho Aí não… Del، não Meu filho cairi pro shopping Coimbra environ püreee Mogão, teve degener marido Ele caiu dollars Meu filho não quer ir pro shopping Vamos dar um votinho com mamãe no shopping Mamãe eu não quero ir pro shopping Eu ir pro shopping Vai virar um meme essa porra agora Meu filho, você quer ir pro shopping? Você quer ir pro shopping, meu filho Qual é Dr. Pirate Hunter? Darius de novo com uma movimentação incrível Caralho, caleca porra Ae caralho, boa Tipo double lift caralho Ae caceta Quadraquio, boa Ele jogou muito Mas ele jogou demais Não, melhor o Darius, o Darius jogou demais Ai meu filho quer ir pro shopping agora? É, meu bem, eu ir pra ir pro shopping É, meu bem, eu iria ir pro shopping Ae, ae, ae Alguém aqui não quer, Jund? ICHEEE Já saiu alguém da cal Juni, Juni quer ir pro shopping? Cadê? Sai não, sai não Seu vetão foi que Seado entrou aqui Pode E olha só o dano da Tristana Deu 5k mais de dano do que o seu Segundo maior dano do time azul Boa, Mauricinho Jogou muito O Mau foi muito mau O Mau arrasou Na boca das piranhas Beijinho no ombro, né, Mau Mau? Nossa, bebê Porra, mano Pergunta se Juninho quer ir pro shopping Eu fico quer ir pro shopping, né? Eu fico quer ir pro shopping, né? E aí E aí E aí E aí E aí Por que você não tá falando? Você foi pro shopping? Sou vetão Sou vetão Sou vetão Deus, caralho Sou vetão, olha o seu whatsapp Ele saiu Ele saiu já, ele Ele só foi falar isso Ele entra e sabe uma coisa e sai Ele entra e sabe uma coisa e sai E aí Vai, bota aí, bota aí Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí que eu faço Eu vou botar E aí E aí E aí E aí Oi, meu O que? Essa cultura tá entrando, assim Foi coisa onde eu fiz gado do caralho Também O tanque eu puxei, porra Cadê, Lucas? Você não botou a base em cima não, porra Botei Tá ouvindo aí? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ninguém no meu amigo tá cagando o birimbau A minha mãe vai pro shopping Me daram no meu pau Ai, caralho Meu mãe vai pro shopping Meu mãe vai pra rua O que é que meu mãe vai fazer? Tá de trás toda Ô, louco Vem da boa Tô campeonato, mano Legal Eu vou mandando aqui na improvisada E rovando as rimas tão mal Parece até o Sevisal Aí sim, hein Sai louco O bicho aí Madonela Tchau 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 É isso, uma resposta de água. Giovanni, é a sua volta. Giovanni, há algo aqui, né? Na batalha de rap. Minha rapaziada, que já já vai ter o próximo gamer. Eu já mando um rap. Júnior, manda um rap aí pra você responder. Foi mesmo, mas foi bom o rap dele? Deixa eu escutar aqui que... Foi de duas palavras. Vai, 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 manda o seu rap, que eu devolvo, vai. Vai, Júnior, vai. De novo então, irmão. Vai, vai, manda outra, manda outra, outra improvisada. Então... Ô, ô, ô. Vai, amiga. Tá bem rica aqui, hein? Tô jogando aqui na improvisada. E eu vou na rima tão mal, parece até o Sherry Brown. O Sherry Brown. Sua tentativa foi uma tentativa fracassada. Meu irmão, eu vou falar pra tu. Não vou mandar você tomando. Mas vou dizer a você, meu irmão. Não se liga no meu proceder. Eu sou o cara que vem pra te fazer. De mulher, de... De ter fé. Ô, cadê a voz, velho? Tá aqui. É. Menino meu amigo, sua mãe já foi pro shopping. Cadê? Tu? Que não foi pro... Pode cair de camarote? Eita, cara. E aí, meu amigo, eu vou mandando uma improvisada. Eu não fui pro shopping. Travou aí, parceiro? Por que você não foi pro shopping, meu parceiro? Eu sou bem. Se liga logo que eu vou, é tudo bem. Ela foi pro shopping fazer o quê? Pra ficar com o namorado? Fazer um outro bebê. E aí? Caralho. Eu não consegui. Eu não consegui. Pra te fazer sofrer. Porque minha vima. Vou mandar não proceder. Caralho, moleque. Caralho, que tu tá comendo bosta. O que tu falou, não foi? Caralho. Caralho, moleque. Caralho. Caralho. É, é, é. E eu não consegui. Se entender, eu vou te dizer. Você é meu amigo. Mas sua mãe já foi pro shopping. Caralho. 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 Vai, Yuri. Manda sua. Caralho. Vai, Yuri. Vai, vai. Abate, brother. Já criaram a sala. Caralho. O que ele fez? O rap de compromisso. É. Ah, eu ta tudo... Lucas, já criaram a sala. Eu já to aqui já. Beleza. Lucas mesmo eu entrando na sala, eu escuto o que eu vou dizer. Juninho é um bosta e eu vou mandar no meu proceder. Eu nunca errei. Eu nunca vou errar. Isso eu falo. Tá até sua mãe acabo na sala. Cadê? Vai Juninho, vai Juninho! Vai lá mano, quem tá gostando do rap digita um, capa. Os caras tão mandando só o que sabe. Nossa Zimbã é tão boa, é tão linda e tão perfeita. Se liga no que Juninho fala e escuta nossa feita. Juninho é um toco, um toco de amarrar jegue. Ele é tão pequeno que toma na piriguete. A cerveja é tão pequena, mas mesmo assim ele tem que passar do seu tamanho. Oi, oi. A Rima é da viva. 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 desculpa por favor. Acabou a fuleiragem. Não, não. Tá colocando. Não, não, não. Eu vou cá lá! Tchau. Tchau. E eu vou mandando o meu proceder, Junior você vai pro shopping ou vai ficar aí assistindo o hip hop? Eita, os cara tá mandando o proceder fundido agora. Assustei você, meu vocador. Jura que ele vem na ilha do doido fai na rima, e o doido fica dentro de sangue, sangue. Sangue, é moleque. Tem um canto aqui em São Paulo que chama, que é onde tem a batalha da aldeia. Lá em Barueri, toda terça-feira os cara colocam lá pra fazer batalha velho, da hora. É? E vai lá ser luxo. Não é luxo aqui em Barueri. É outra zona de São Paulo, longe da minha zona aqui. E agora desculpe para expressar o vencedor. O que é que é mesmo? Porque sua mão é tão grande, pega aqui o meu pau, e chupa o cavazate. Samuel, meu irmão, você não sabe nem passar as informação, velho. Vai retardar, né? Então temos agora um pique inédito no... Diga aí, Lucas, o próximo já é pior que o jogo ou não? Não sei, Samuel diz que é, depois diz que não é, não sabe. Samuel não passa as informações direito. Tá, vou ficar aqui então, afiando as penas. O que é que tem que jogar agora? Vai ter outro jogo. Tá, meu irmão, então eu acho que eu vou ao shopping ali, velho. Júnior, vando pro shopping, vai pro shopping mais mamãe. Vem pra gente ir lá. Ah, velho, toda vez que eu vou fechar o whatsapp do... Caralho, a gente saiu do grupo. Toda vez que eu vou fechar o whatsapp, eu saio do grupo. Caralho, você é burro, velho. Puta merda, velho. Tem a de mim, né? Eu sei, nossa, eu tenho, acho que sim. Eu vou botar aqui, vou botar aqui, velho. Daqui a uma hora eu acho que eu volto. Vai pro shopping, bebezão. Vai pro shopping, Juninho. Você não vai pro shopping, não? Eu vou botar aqui, hein? Você está aqui. Eu vou botar aqui, velho. Eu não sei quem ia botar aqui, velho. Eu vou botar aqui, velho. Eu vou botar aqui, velho. Puxa o shopping, bebezão. Mas ele já foi. Ai mano, to cansado de ficar mostrando minha cara aqui, vou tirar minha cara agora Deixa ai Não, 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 deixa de lero ai Você vai ficar cansado, você não tem nada Oxe, eu to aqui o dia inteiro desde 9 da manhã Só fazendo trap ai, não vou ganhar nem nada dos caras Agora eu posso ficar deitadão aqui mano, só sussa Como é que dá sub pra você aqui? Como é que dá sub, mano? Dá sub na Twitch que é sucesso Sei lá mano Mas tem um negócio no YouTube que dá Não sei nada daqui dessa casa, se daqui não Geralt 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 Ai ia desumir, velho Porra velho, ai depois eu vou botar aqui pra todo mundo me ver deitado aqui nessa porra Geralt vai me ver, mas vai me ver deitado Pronto, se quer me ver, pode me ver de qualquer jeito aqui né velho Bota ai, eu quero ver Caralho, velho Deira foda Se eu deitar assim na minha... Caralho Ferro E na minha outra só deitasse também, eu ficava meio triste Eu virei, eu deitei assim, eu virei pra trás Eu virei pra trás Eu vou pôr 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 Deixa aí que caso a cadeira vira aí, cai uma queda aí, nós já temos um beijo. Que não tem perigo não, meu. Essa daqui é meio embaçada, ela deitar, meu. Caralho, meu. Vai, vai, que é o que acontece, né? Desejando a desgraça dos outros. Cai, vai, cai, vai lá, vai ver como é. Vou cair, vou cair sim. Uma vez eu me dei, eu deitei, pô, na cadeira, foi me despreguiçada pra trás, aí a cadeira virou, pô. Só pra nós ver, ó, ele tá mais com as pernas trepadas aí, é que é fácil mesmo. Vamos levantar essa praga aí, ele tá me dando medo. Não, fica assim mesmo, cara. Vai quebrar até a cadeira, pô. Eu que... Não sei o que tu comprou. Não faz nem um mês. Vai fazer um mês. Vai fazer um mês. Caralho, velho, já faz muitas horas que eu tô fazendo stream, velho. E aí, Lucas ganhou quatro inscritos. 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 Daí, eu sou muito bom. Inscritos. Não, mãe. Falou. Vai, não, vai, não. Não, não sei. Daqui a pouco eu volto e vou jogar um Fortnite, velho. Fortnite, velho. Porra, jogar Fortnite, velho. É no celular ou no PC, que você joga? Sim. Tá bom, velho. Eu sou um streamer. Eu sou um narrador de qualidade, velho. Ficar sentado mesmo aqui, pá. Não sei o que é, ele tá ficando sentado. Vamos lá. Falou. Valeu, porra. Ah, mano. Foi o RSS Staba, vou assistir o jogo do Flamengo. O outro RSS da TPA. É bom que seja, viu, velho. Porque se não... Se não for, eu vou... Eu vou tomar banho também. Tomar no meu cu, velho. Eu vou também, já, já. Acho que eu vou tomar banho nesse jogo agora. Vai que o próximo é o da TPA, tá ligado? É, que o jogo é o RSS Staba, né? É, exatamente. Aí eu vou sair o stream da cadeira. Eu deixo a stream aí e vou tomar banho. O stream da cadeira. É, deixa ele ficar passando a cadeirinha aí. O Rafael ganhar é semifinal direto. TPA versus Patos. Quem falou? Quem falou? Parando aí nas mensagens, foi? Samuel falou no chat. No chat. O Samuel só passa nem as informações. Ele fala tudo, tudo. Manda mensagem no WhatsApp. Um alto, Samuel. É, Samuel. Vai mandar o álbum. Mais, meu. Alô. Galera de cowboy. E, Elias, tá fazendo o que da vida, Deid? É nada. Mais uma aí, tá certo. Não vai terminar, não, nunca? Terminar o quê? O ensino médio. Eu já terminei, pô. Fazendo com o cio pra vestibular. Ah, terminou ano passado, foi? É. É. Eu não pensava que você terminasse esse ano. Não. Tá doido, né? Quer me lascar, né? Clascava por quê? Diga aí, Lucas. É sinal que fiquei, né? Arruma, Dianne? É. É. Ficar antes do medo, né? Arrumbora. Você tá com o franqueiro, quer ir tomar banho. Imagina, eu tô com o calor desgraçado aqui. Tô com preguiça nesse frio, tomando o cu. Vendo banho. Não é, não. Toma banho mesmo. Ei, ei, ei. Tá sério, só pra nós aqui, que tá... São nós dois. Ignora os que estão assistindo. Você aí nesse frio vende muito banho, hein? Não, vende nada. Todo dia eu tomo banho. Não, você toma demais, amor. Dois dias na turma, irmão. Toda noite aí, você deitar ninjau aí no PC, no frio. Não, não tomar banho, não, não. Aí, quando é no outro dia mais frio ainda, dois dias, não, não. Não, faz dois dias. Tem que ir pro curso, o cara toma banho. E mais agora, no final de semana, 10 de sexto que você tá aí, hein? Não, no final de semana, o cara toma também, porra de tarde, tá ligado? Que vem uma tomada daqui a pouco. Rapaz, não se tem firmeza não, nesse final de semana, o cara toma também. Ei, peraí, que eu vou pegar um tambor d'água aqui, velho. Aí, mas banho no quarto, na live. Aí, mas banho no quarto, Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Essa porra de prática, viado. É a hora que você faz o mundo em mim. Eita, foi puxado. O Fifi foi puxado. Caralho, boy. Tô na maior adrenalina aqui do mundo, velho. O bebezão foi puxado. O bebezão foi puxado, velho. Eu vou na carreira grande, velho. Ixi, Maria. Jogão agora vai ser, velho. Jogão. Quem é o Black Swan mesmo? Quem é? É Jefferson. Dead Drop. Quem é Dead Drop? É a Ítalo. Tô louco. Os caras vão organizar. Sul com sul. Tô com top. E quer ser organizado. Tô louco. Troca, velho. Não, o que é o Black? Só meto no jogo no mid. Tô louco. Peraí, agora também que essa caixa deu roda. Obrigado. Vamos lá velho, vamos lá velho! Caralho que adrenalina do cacete velho irmão! Vamos lá, vamos começar mais um grande jogo aqui! De um lado, o time da TPE já baniu o Cassiopeia e a Nivea. Do outro lado, o time do Mauricio baniram Rakan e Alistar. A cal foi dada, a cal foi dada! Bebezão foi pro choco! A cal foi dada viado! LB, Cassiolo e a Nivea! O time da TPE já vai loucando a sua Nivea ali! Não pensa muito, já faz o seu pique! Parece que tá muito confiante! Do outro lado, o Mauricio urbeste já pica aí a sua Miss Fortuny que já foi usada outras vezes aqui no Animal Rock! Pai, antes era pra ter deixado ela pegar a Nivea velho! A Nivea, pô! Tem que fazer um aborto aí! E eles já vão pegando aí agora, mostrando o seu Remedinho, um pique diferenciado agora, uma novidade no time da TPE com o pique do Remedinho! E o Fiddlesticks aqui então! Ai do céu, velho! O que que tá acontecendo no time da TPE, velho? Tô entendendo porra nenhuma, velho! E que menos eu! Ela tá no salão! O Raio demorou um pouquinho, e acabou lotando a área, e agora nós vamos para a segunda parte da rotação de Vance! Precisa um time de Ivo! Tapa! Eu não gosto de Nidalee, sério, boy! Eu acho que ela é um chefe muito explosivo, velho! É tipo um Panther, tá ligado? É um chefe que... É um chefe que... Parece que Ruan está nos assistindo aí! Um salve pra Ruan aí no ceguinho! Covardia! Ele não assiste, velho! Ele tá só escutando na real, né? O Globo noventa de cento e oitenta graus é foda, velho! O céu veio pra Dedemate também, hein, rapaz! A minha fé está com raiva! Ei, Dedelouro! Tá classificado! Dedemate deu o trem, foi? Perdeu só da TPE? Contra a TPE? Parece que foi! Parece que foi! Ei, velho! Olha... Já sei de onde veio o nick de... Vê a placa do sorvete aí, ó! Vê lá! Qual é, mano? Qual é, Doutor Fernando? Eu gostei muito do Piktenham e Ding e de Fiddle, velho! Agora eu só não sei se eu tô conversando do Pikten Nidalee! Caralho, boy! É pra ir do último game, mano! É você voltar... Só você voltar aí é na... Ainda é jogo sem dar certo! Tem o replay do último game! Ainda desceu o Heimer, velho! Como assim? Ué! Ué! Vai jogar de quê, pô? Aí foi embaçado! Aí foi embaçado! É porque assim... A Vanna desanimou já, a Vanna! Não, não! Não é desanimar! Os caras já representaram muito bem até agora, tá ligado? Não é desanimar! Ele não tá entendendo o Pik, tá ligado? Eu tô com eles e não abro, velho! Se eles quiserem pegar... Fazer um por todos e pegar todos os... Aí é embaçado! Mas que ela ficou gravada aí, ela ficou, viu, brother? Depois só dá uma voltadinha aí que... Que ficou aí o game, o replay! Ei, Lucas! É... Dedemato tá pedindo um salvo! Salvo pra Dedemato e pra Juan! E Dedemato quer saber o que você achou do Caim dele! Eu salvei! Eu salvei Dedemato e Juan já! Eu tava com aquela loja que nós comprávamos aquelas camisetas! E as perguntas! Porra! Salvo! 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 Não vai entender ele! O Altino vai Django! Não sei! Nicoboco, né? É... 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 E o骂 tronze eu esqueci, velho! Eu não tô entendendo nada, minha!! Tô perdida... Meu irmão! Traga o bec aí, meu irmão! E se os caras vac趣arem e jogar a 16 radar o estolar? Nada, pô! Nada! Tô com os caras do ar, meu irmão! Não sei não Essa copa aqui, pessoal! Eu vou explicar bem pra vocês como é que é Isso aqui é... Raymerging ADC FIDENCHIC SUPORTE O Kong Top e Zed Mid E N Dali vai na Jungle, entenderam? Eu tenho certeza de única coisa Não, o Autista Jungle Autista Jungle, o Sovetão ADC Eu só tenho certeza que Samuel é suporte E o Autista é Jungle O resto eu não sei de nada Nós estamos aqui na Lanhausen Aí está a Filé aqui para assistir Agora é o tipo da Copa, tá ligado? Que nem os caras estavam esperando isso É uma surpresa muito foda Gostei, assim, eu gostei Mas não é Agora vou ser sincero aqui Na Copa inteira eu achei boa Só que estou com o pé atrás Com o fato do Autista estar de Jungle Essa é uma coisa que eu Estou tipo... Já eu estou com o pé atrás Com o fato de Samuel Está de Fido, velho Samuel e Rakan acabaram em qualquer jogo Samuel fica desse jogo Só que é de Rakan, velho Rakan, ou Alistar Outro West, tá ligado? O Champions que nem Django mesmo Que ele joga da Django já há muito tempo Como é? Nem Django não Nem suporte Ele já joga há muito tempo Você que eu vou lá no campeonato do... No campeonato de Fifa? Os caras lá estão jogando um de frente para o outro Do lado, do lado, do lado Vamos começar Porta queimando Eu estou bem enviado Eu estou na maior treinalina do mundo Eu estou agoniado aqui, tá ligado? Assim, assim, velho Assim, assim Os caras até pé hoje Hoje e ontem Jogaram fuderosamente Os caras que praticamente todos os jogos Brilhou, brilhou Não é porque eu represento o time Não é porque eles me representam É porque os caras jogaram muito Se eu assisti todos os jogos Os caras representaram muito Agora o problema é o seguinte Será que vai dar certo? Eles mudaram muito, pô Até agora ninguém viu Viu nada Nada parecido Mas vamos lá Eu estou com os caras Salve para o ano 180 graus Salve para o ano Salve para o ano 180 graus Salve para o ano 180 graus E o time da... O time do Black São Bento Eu vou marcando no lugar só No meio do invade Mas a TPA só Também marcou as entradas da jungle O que esperar de Adina Lane, velho? É o Shen, tá ligado? O Shen não vai ser explodido por o Kongo Explosão, velho Mas o Shen não vai ser explodido O Kongo não tem TPA, pô Tão usando muito no top Até agora no animal rock Muitos caras com ICMA E não com o TPA Eu não sei se isso é bom, velho Eu estou há algum tempo parado aí Eu não sei como é que está se comportando, tá ligado? Não, o que aconteceu é que o TPA tomou um nerf De um segundo a mais de CD, tá ligado? Um segundo não Um minuto Um minuto a mais de CD Mas mesmo assim os caras ainda estão usando ele no competitivo Só que aqui no animal rock em especial É mais pra ADC, né? Eles não estão mais usando É, é Mas pra tirar dos ADC o TPA Ui, né? Vai aí Não, eu estou há um ADC, meu louco Agora sim, velho Eu tenho que botar muita fé no moleque Independente do que eles peguem Eles jogaram muito hoje Hoje e ontem A rotação foi muito boa Então, tipo Por mais que eu esteja abismado com essa Essa escolha deles Mas mesmo assim, pô Os caras fizeram por onda E eu não contestar nada, pô E simplesmente acreditar Isso aí Heavy Brawl É, não é, Juninho É, tipo, Juninho Eu estou junto com o Juninho e não abro Vai chegando no Jungle Fazer o ganho aqui ali No Black San Bento Força agora o flash do Black San Bento Muito bom Pro time do TPA O Altista, assim O Altista, eu já joguei o jogo com ele Mesmo ele não sendo meio Jungle Mas é o único Champions da Jungle Que ele domina Que ele domina Que ele joga bem Então, tipo Nidalee Eu tenho que botar a fé no cara Eu vou organizar aqui, ó Pra gastar ali na T-Brush Parece que ele quer dar um ganho aqui No Warlock E ele não consegue encaixar isso aí, hein E ele vai chegando ali pelas costas Contra o time da TPM É, não tem nada que encaixe Vamos fear Quanto diminuiu o tempo pra vocês, hein Mas não vai Dá pra eles virarem, de boa Dá pra eles virarem Dá pra eles virarem Dá pra eles virarem, velho Chegou ali O Jungle vai flechando Vamos, porra Ah, velho Também eles flecharam muito errado, porra Eeeeh Eeeeh E aí, Jordan É lá embaixo É lá embaixo Calma aí Faz a Miss Fortune gastar toda Todas as suas spells E eles vão fazendo bem a função que o Heimer Tem que fazer no bot Que é É um champion que tem que ficar puxando a lane É uma bot lane que É importante que ele mantenha A rota puxada O Gragas O Gragas já vai demonstrando que Quer voltar ali Já que o O Piddlestick não tem flash, né Então ele Quer fazer alguma coisa ali Mas ele já recua e vai Parmar a sua jungle mesmo E aí E aí Quantos minutos Lucas aí Ele tá conseguindo Ele tá conseguindo rotacionar sem base Deixando toda a jungle pra se fazer A jungle é muito isso também, tá ligado? Você não pode perder a rotação Se você perder a rotação, farmar o Minion E depois farmar o outro O monstro da jungle É Vai Desrotacionar totalmente O jungle Ele vai ficar bem atrás no fauna Bom, gasta Assault meter no meio, né Deixa Isso mesmo, meu O Death Drop O Death Drop sem Sem mana ali na rota O Gragas O Gragas querendo encaixar o Gunk do Bingo Mas já desistiam É Enquanto isso O Altista vai fazendo a jungle Continua ali na branch, o Gragas O Caramba, amigo Está acionando muito bem o Altista Ele recua agora É Tanto pra dar um counter Gunk, velho É, mas não vai rolar não E vai invadindo aí A Unida ali Acerta aí Um Só que se ele Startar A A Chega, velho É, só que a Arya Ela não tem ult, né Pra estar sem ult A mana dela está baixa Gasta o TP agora O Remerginga Medin que começou a ficar muito atrás Agora já 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 É Muito bem Meu cara Amigo Muito bom, velho Explodido, velho Explodido Explodido Isso, velho Isso Acaba com a meta de Italo Pra quem conhece Italo Não sabe Porque quando ele começa a morrer muito Ele não faz mais nada no jogo Ai O QDMF Machuca aí o Remerginga agora Ou Mas consegue o Flash Blade no time da TPA com a chegada surpresa do Kong Casta um Flash ult Pega... A Arbis Prevenida E consegue a eliminação O Zed que ainda resta ulti, provavelmente ele ta ai no bote e vai encaixar bem esse... Esculpa Eu acredito muito nesse gangue do Zed que encaixa velho, a ulti dele vai explodir qualquer nego ai velho Então... Mais, mais É isso ai velho, é isso ai Boa, boa, boa Tuzou ulti Que importante Vai fazer o que? E o Shen não tem TP, ele pode esperar na lane enquanto o TP dele volta Só que enquanto isso, o Kong ta farmando né? É Vai dar uma baterina toda O farm ta parelho pra todos eles, menos pra jungle A jungle, o autista ta se destacando bem A partidinha na turma Quase abrindo 2k de vantagem, 1k de vantagem na verdade Quatro negros na parte de cima, tentando um gank Que provavelmente só ia rolar só aqui o mesmo sem dar pra fazer nenhum objetivo No bot O time azul ta mais posicionado Que da pra encaixar muito melhor Fazer o drag Mas com certeza o time vermelho chega Então é meio arriscado com essas drags Que eles vão tomar muito dando drag Que sai na desvantagem Bastante pink dos dois lados Um pink Um do zero Deve voltar em média de Pra voltar ai os 30 segundos Vai chegando no bot ai O Kiddo pode se preparar pra ultar no mate Caso eles venham E a lua pode virar completamente um pouquinho mais um Eu não entendi Então é assim velho O Kong com certeza Com certeza Eddin vai levar o top lá velho A rotação ta bem melhor do nosso time É eu não entendi direito o que foi que o Shane Foi fazer ali no bot Deixou o top sozinho pra Liberando ai pro Pra dar o first break ali ó Conseguiu o first break agora o time da TPE A rotação foi bem ruim E caso Caso eles tentem fazer o drag Nosso time tem uma composição De lutar em lugar fechado O Fiddle chegando junto com a Com o Remedyne Com as máquinas Pode acabar a TF E ser muito melhor pra gente velho O 5x5 nesse early gamezinho Com certeza a gente não perde né Quero dizer mas o melhor Possa ser que perca Por causa tem Miss Fortune Tem o Gragas né É velho Morgana na verdade O time da TPE em 11 minutos Já conseguiu abrir ai Por volta de 3000 de gold É putadeiro Vamos pra cima agora e consegue a eliminação em cima do Death Drop O Roman ai que vem fazendo ótimos jogos ai com seu Zed Igual o time de Piratas Hunter ta começando a abrir o Snowball ta ligado? É exatamente Principalmente ai na parte do Zed que o assassino Já vai conseguir examinar bem Duas eliminações Novamente a profecia se cumprindo velho E os caras não vieram tão forte assim como nos outros anos No primeiro ano Não no ano passado também os caras vieram forte só que menosprezaram né Perderam porque menosprezaram mas ninguém ganhava deles não Perderam Perderam Mostra o seguinte Que o O time não ta na melhor fase Eles não treinaram Eles vieram mais pela diversão Mais pra brincar Enquanto os outros times ta na fase Mas vamos ai né Ainda é MND3 Então restam muitos jogos O Shen na parte de baixo O Shen não tem TP Então o Kong pode puxar Fazer ele voltar pra além Fazer ele voltar pra além Um pouco de perca de tempo né O Shen lá em baixo Essas saídas do Shen tão muito estranhas né Porque Ele sai e perde bastante experiência Coisa que o Que o Kong vai abrindo O Kong ta ganhando seu best Em cima dele né Já abriu uma boa vantagem de farm Já tem um level na frente E nisso O Shen vai perder muito tempo E coisa que não ta Capitalizando em nada né É e outra coisa É e outra coisa Henrique querendo tretar E novamente o Django não fazendo nada Mas eu concordo O Gragos ta bem apagado Nesse jogo Nos outros Então tipo o Graves Quando ele jogou de Graves Não fez nada Perdeu o jogo Foi justamente o time Contra o time de Tirar Hunter Com certeza Eu to torcendo pelo time TPE Mas eu quero A adrenalina Eu quero a emoção Quero ver o time vermelho também jogar Não só o time azul Com certeza Com certeza E também Lama fez o O smite azul Que tanto cês falam Oh boy É isso que acontece Tá ligado Tentando trocar botlane Tentando trocar pô Não vai conseguir pô Não vai Tentando trocar pô Ele Tentando trocar pô Força aí Gasta o flash O arlock Mas costa o flash É Da Da Morgana E a ultimate Do Shen É Enquanto isso O Kong Continua fazendo Puxa no top É É isso que eu ia falar O Shen desce O cara fica levando A parte de cima E O que vai acontecer Vai cair A parte de baixo Não tem quem segure mais E É como Já foi dito Essas Essas Descidas Do Shen Essas Descidas Do Shen Já estão colocando Dois levels Dois levels De vantagem Do Kong Em cima Do Shen Agora tá morto É Mas pelo menos Solo aralto Ou não Ou não Boa cura Boa cura Da Da Nidalee Ele salvou muito Ele ia morrer Ia ser eliminada E também A gente agradece O do Dragas Que foi muito boa Pra salvar É Na verdade foi boa Pra matar Mas Nidalee jogou melhor Que ele E curou É também É 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 Outro jogo De jogo E sem cada diferencia Então É É É É Agora Agora a Arya não lutei mais ele Consegue a agriminação tranquilamente agora o Zed Com certeza A Arya sem a ult não tem como fugir não Se eles tentarem passar eles vão morrer A Santoro vai pra baixo de novo Novamente o Azul dando melhor Já limpa agora a linha de T1 do time Do time do Blackson Bento O TPM mostrando mais uma vez que em campeonato se supera Só o look para o challenge em campeonato A escalada do bros ao challenge em campeonato O Kong levou a T2 lá Que os caras jogam muito mais sério em campeonato Sério boy É impressionante o quanto a gente se destaca no campeonato Ganha de pabrom ali na... Nos treinos E ganha de... E ganha de... É... É... Como o Henrique fala aí... É... Ítalo já deve estar puto lá Tipo uma mulher de TPM Velho... Velho... Ele tilta muito nessas horas Assim como no outro jogo que eles perderam Mais uma vez o... Caiu aí... O DeathDrop Vem com um frag bem ruim No outro jogo também Tava 0 barra 4 mais ou menos O Dunro falou que... Falaram que... Que... Tá... Tá grande o... Véi... Véi... Isso aí velho... Isso aí... Rumão... Como sempre... Rumão... Dominando... A parte do Mini É o cara que... Vamos dizer... Que tem um grande destaque velho... Um grande destaque mesmo... O moleque é fera... O moleque é foda... Não só esse ano... Quanto o ano passado... É... Na final do ano passado que foi... O time da TPE... No tempo eles eram TST... O time da TPE contra TST na final... É... Rumão... Foi o cara que chamou a responsabilidade Quase consegue carregar... O time... Mas jogando melhor... E hoje em dia Rumão representa o nosso time... É o cara com muito destaque... O que deu a oportunidade? O que deu... A Department of St ر knitting.... E eu não quero fazer! Eu não quero fazer! A ceia não quer... Ferreiro... Tá percebido... A por cima... O time da TPE consegue colocar bastante a visão avançada já na parte de baixo do time do Black SB A diferença de gol já é gritando, 8k diferença já Tenta a investida agora, a Ahri, não consegue a eliminação do time deles Perde a sua ultimate Porém, forçou o flash do Remeding Força o flash Tenta a iniciação agora o Shen, erra o seu flash E Perde a spell sem conseguir capitalizar nada com isso É pegado agora na ligação das trevas o Zed Ele inicia, usa sua ultimate de volta Nossa, que dano absurdo Mesmo ele sendo iniciado, conseguiu a eliminação, voltou com seu flash, pegou mais uma Tá jogando muito bem o Zed, parabéns Um grande jogo dele, não só no East, mas Como em outros jogos que ele também jogou com esse boneco É pego agora os... O Tog, toma... Vai ser eliminada agora a Ahri Na provisão de tempo Rapaz, eu acho que não Caso, se o flash aí... O pior tipo de flash que é o super ligação Eu acho que o seu flash vai se morre O vermelho fica aí na mão... Do Kong Interessante Um aí tentando buscar... A visão aí na parte do Hill O time vermelho E aí Lucas, como pode sair essas outras kills aí? O Mon pegou aí... Ele tomou ligação das trevas, ultou Aí saiu... Mesmo ter lutado, matou um Voltou no flash e matou dois O maluco foi iniciado e ainda pegou duas kills Tá muito forte ele, né velho? Seis kills Já tem dois... Já tem dois itens Caminhando por terceiro item Iniciar agora na Ahri Que sai com a sua ultimate Volta... Vem o Shen junto Mas somente pedaços engage Junta agora a MF Causa um bom dano No Fiddlesticks Mas... Nada além disso Já tem dois dragões... Infernais aí O time da TPR É... Eles vão dominando cada vez mais a jungle Do time do Blackson-Beto Vão... Acuando... O time do Blackson-Beto E vão aí derrubar mais uma... Mais uma T2 aí Muitos pings no varão Parece que o time da TPR mexe Pega o telefone de Jordano ali pra... Como é? Víde pra Indy e pra Jordano Jordano! Passa Creta ou deve? Vai Creta, Creta Pé desiste do objetivo Sabem que o... O time do Blackson-Beto tem noção Dessa rotação deles Eles só recuam Vão pelo seguro A diferença tá 11 cada diferença em 24 minutos Ou seja, é a mesma coisa da TPR jogando contra os times menores É como se fosse a mesma coisa, velho Não teve muita diferença não Sim, sim Parece que essa... Essa composição diferenciada Que a TPR pegou É... Desnorteou muito o time da... O time do Blackson-Beto aí Vitor veio na ult aí até Tentando fazer alguma coisa Alguma rotação Por causa do dragão Não conseguiu Com 3 dragões infernais aí na mão Da TPR aumentando bastante O dano deles 10.000 diego de aba Entendi Bom, agora estou apreciando o cristão Que neh O Horizontop Sadia me deixando fazer o Baron Assim, o time vermelho tá segurando bem Eles começaram tomando Stomp, mas que parado, tá ligado? Vê quem tá no chato, que turma mais Tu lembra? Quem? Porra mais Ah Igor, carai, ae Igor, carai meu irmão Matem pano, viado Precisa pra aqui E sim, agora o Baron, o time da TPE É E o time daqui também tem noção Vai haver contestação Eles tão forçando, mas assim Eu não vejo necessidade, tá ligado? É fazer enquanto os caras não esperarem, velho Não, ele recua agora É o Tufido, ele acabou de rodar, mas já tá pela metade e o TPE recarga É um beijinho É um beijinho, né? Inicia agora, é pega agora Aí dali é eliminada E aí ganha tempo E aí ganha tempo O time Black Samantha Mas ainda assim é uma grande matagem que o time da TPE tem em cima deles 10 mil de ouro Ai 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 E o time da TPE mostra que ele é muito fazer esse Baron Mas o que quiser fazer ele vai ter que fazer Dá uma aceitada melhor nele aí Vê se consegue pelo menos uma eliminação Pra fazer com tranquilidade Muitos Pings Gente alguma vez, acho que O time do Black Samantha vai se segurando bastante A Rhea agora tá de zona, né? Então qualquer iniciaçãozinha em cima dela É... Acho que sair mais vantajoso Tirar a MF e voltar, velho Vai ganhando tempo o time do Black Samantha aí pra fechar seus itens A MF já tem 2 itens A Ary também já conseguiu usar os 2 itens Vai construindo Resistência mágica E armadura O Shen É... Aí daria muito bom se ele fizesse um pickoff em cima do jungle inimigo, velho Sim, sim Tenta iniciação agora A Ary A Ary já entrou velho A Ary já entrou velho A Ary já entrou velho A multa agora O Fidu Sheik consegue eliminar só na... Na Miss Flora ali Como... como... falado, pô E o Zed vai causando bastante estrago com seu dano Essa terra é nossa, pô Não tem outra não Tem um pouquinho do Zed E parece que eles vão pro GG É... É... inibidor aí de certeza No mínimo inibidor aí Mas acredito... Acredito... Acredito no GG Parece que eles vão pro GG mesmo Vai pro vitória o time da TPA Mas tem a Ary velho A Ary limpa muito Tem muito leeway, velho Então... Não... Não sei se dá pra... A Ary já recupera toda a sua vida A Ary tá muito danuda Tá muito danificada TPA ou Win? TPA ou Win? Tu tá na carinha Consegue apenas, né, Manu? TPA ou Win? Matou a A Ary da Nexus Você corre Gasta o TPA agora o Shen E, eles vão tenta pegar... Parece que o Hukong Só uma tentativa mesmo Porque... O Hukong sai tranquilamente E recua aí o time da TPA Leva o inibidor e starta agora o Baron O time Deu Blackson Mentor, mas já tem noção disso a TPR já tá lá Vai pra cima agora Ah, Ari vai pra cima do Fiddlesticks Com quem entra na backline consegue causar muito estrago E o Zed chega agora Pra concretizar aí Brincadeirinha aí, acabou muito mal Depois desse ace aí Com uma boa tentativa Dá até surrender aí o time Do Blackson Mentor GG TPR, bom jogo Um stomp controlado aí Por parte da TPR Jogaram muito Aproveite, já vamos entrando de novo Porque os caras já estão que lá, hein A Ari aí conseguiu ainda causar muito dano Comparado com o resto do time Foi absurdo a diferença do dano da Ari Cara, ele deu com o resto do seu time O resto do time chegou nem a dar 5k de dano E aí 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 Interessante, agora o pique da TPL ficou aí esse VIR O pique não tinha aparecido aqui ainda Se eu não me engano, se eu não me engano Ainda não apareceu esse VIR aqui no Animal Rock Sou bom narrador, sou bom narrador Não é o bom, me salve Olá, Samuel Gomes Torcedor aí Da... TPA E pega isso É a mesma coisa, DPA Pega o seu amor, aí o slam E o time da TPL responde com o Malkai Que é a segunda fase dos banimentos Você também será julgado Que o DPA começa a fazer uma... Aí da Morgana O Rumão é o cara que tá destruindo tudo Rumão tá chegando A brincadeirinha tá sendo só dele, tá ligado? Ele tá encarando o time da... Do time de Hitlund Mandando tomar no cu, sambando na cara da mãe dele Chupando o pau de todos eles, velho E dando a bunda E arregaça tudo Rumão tá canalhando o joguinho Só veio pro Head Coach Baninho de Javran 4 agora O time da F-Drop E vou ver qual é ser o ultimo ban do time da TPL É Darius Então parece que O time da TPL realmente não quis Banir os bonequinhos O primeiro jogo esse que a TPL O famoso Defender OAP É, ADC, Z e essas coisas Eu sabia que ia ter muito Mas foi o primeiro que eu vi no ultimo Os caras tão jogando muito, pô E como eu falei, independente do que eles peguem O que eles banam Eu tô com eles, pô Os caras tão jogando muito Que decisão mais está na fonte Banir Camille agora Último ban Eu acho que falta um pouco de dano No caso eles iam concretizar É isso ai, gostei mais do pick De Trandall Seju fica faltando um pouco de dano É, pegou Trandall agora Muito, muito boa escolha Excelente escolha É um time É um time que tem muita frontline O Pilar de Trandall consegue Barrar a Tristana muito bem, velho Se Tristana vacilar já era, tá ligado Se bem que o Thresh também dá uma ajudinha A Tristana, mas Acredito eu que o nosso time chegue tranquilamente Tem o Maokai Tem a servir É um engage muito forte Também O time deles também tem um engage muito forte E da Orianna, do Amumu É, o Thresh também, né O Tank tem chegando por trás com a U Ziggs Boa escolha também Tem aquele famoso ai na mão do Blackstone Band O campeão característico dele E o Romão ai fecha ai com Ziggs Dois clubes interessantes Vamos ver ai Como é que vai Andar o game Se vai ser Um game mais parelho Ou se vai ter algum Algum unilateral igual teve pro outro Pra alguns errados É por trás com o Amumu Ou até no meio deles, tá ligado O Tank tem chutado no Amumu Chega no meio dos caras e Uta também E Amumu Uta Parar da Orianna e estraga Mas assim, assim Pelo nível que eu tô vendo a TPE Pelo nível que eu tô vendo o time de Hitam A TPE vai ter vantagem, tá ligado Todas as rotas vai ter vantagem Os caras tão jogando absurdo Caralho No top Mas os últimos jogos Ficou um pouco a desejar Que show de horrores, velho Que porra é essa, velho Meu Deus Eu vi aqui Meu Deus Depois vamos fazer o Que porra é essa A soma aí do Freg do Deixa eu ver Passa logo aí Deixa eu ver Deixa eu ver Pra acabar o campeonato Deixa eu ver Deixa eu ver E vamos jogar com a TPE Vai O moleque também tem que pegar um GP mais característico dele né Pegou seu tanquente famoso No passado jogou bastante com esse boneco É, ele brilhou muito no ano passado O bicho fez uma baguncinha Mas já é porra é muito Contra quem foi? Contra Contra a gente O espelho pegou Quase não Mas ainda deu um Ficou pau a pau Ficou pau a pau com o Fregores Não A쉬am Mais Apenas 30 segundos para o começo do jogo Exatamente bro Apenas 30 segundos para o começo do jogo Mas ver aí como é que o pessoal vai se sair agora Sim, mas o time da TPE agora não é aquele time que rotaciona não Que tem o dano muito rápido, igual o passado não, tá ligado? É, agora é mais dano pouca Agora é um posição mais tanque, justamente Engage é o que eles tem mais forte, né? Pelo que eu vejo nessa composição É, que eles tem civil, né? Tem o engage rápido, é o que eu vejo no civil Malcai, civil E até mesmo entrando com o piladelo Dá pra dar um engage legal Vai dar aquela lentidão Vamos ver aí como é que o autista sai aí com essa civil Porque eu tava assistindo os jogos dele de civil Que tava triste Essa skin de Trandall, velho Essa foto é muito foda É, na foto essa skin é foda Mas não é no game, velho Deixei um pouco a desejar Vamos que vamos mais uma vez, né, velho? Não é humilde Tô com uns caras e não abro, velho Isso aí Bem-vindo a Samuels Meu Deus, a gente fica sem mim, tchau Alô? 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 E aí? E aí? Alô? Oi Alô? Vai carai, agora sim Eu vou preparar a música aqui É de Oriana não é essas coisas, não Mas tem que falar bem, né, dos caras aqui Então, bem amigos da Rede Globo Estamos aqui em mais uma transmissão ótima, maravilhosa Depois desse game, nós mandamos a batida pra Henrique Aí eu vou Você perdeu a batalha de Raptor, jogando em junho Começa aí com muito mais de agressividade, né Enquanto é quente, já vai Dando sua linguada aí no No local, né Agora é delicioso, rapaz Alô? Aí dentro do que, Lucas? Aí dentro Pega os dois primeiros aí, o bot lane da TPE Já tenta dar um engage, mas não tenho alcance Conseguem agora, mas fica por isso mesmo Parece que tá gemendo, vamos já abrir isso Larra direito, homi Tá morrendo, né Quer que eu narre como? Lucas O clube da TPE também tem um Clear Wave Tanto por parte da CV Quanto por parte da CV É o Geovano Exatamente, exatamente O que, rapaz? Geovano... Geovano narra sim É... Estamos aqui vendo aqui uma probabilidade, Lucas É porque eu sou... Eu mantenho a imparcialidade, tá ligado? Se é o meu cacete, boy Meu time tá jogando Tu quer que eu torça pro outro? Faz tomar no olho do teu rabo, viado Cadê? Eu vou botar meia aqui Blacksonbenton já consegue engolir agora O jungle da TPE Pega ele Flecha, mas é inútil First Blood aí pro time Pro time Do... Blacksonbenton Pega o First Blood agora do Tankensh, consegue abrir uma vantagenzinha agora pra brigar contra esse Malkai. É atingido pelo combo da listar agora a Tristana. Tristana gasta o seu incendiar, mas com o seu salto-foguete consegue se retirar. Vem sofrendo agora o Malkai. Vai chegando, gasta o Flash, mas ainda pega pelo W. Assim, esse escudeiro mais vai sair aqui. Vai ser eliminado agora, o Tankensh é eliminado e o Figueiredo manda o Malkai. A Tristana tem que dar dois hits. Aí está bom. Consegue reverter agora então a kill. Pega pelo time do Blackson Bento, fica um a um. Igual ao Gold. O Gold está empatado né? É. O Farming está igualado. O que está nessa dele? Sim, sim. Toma atenção. Toma atenção lá no chat do YouTube. Chegou o rango, pessoal. É, só vai ter um algodinho gostoso. Tchau. Olha aí. Alta a base agora do time, o punch do. O time do Blackson Bento. O time da TPE faz o push para debaixo da torre. E agora também está. Ai, eu vou jogar ochar pra cima não tem maria. É hora da janta, cara. É imarável. É imarável. Aí está. É imarável. Aí está. É imarável, cara. É hora da janta. Antes você comeu pra um pedaço, era pra comer lá pra sete e meia no mínimo É, ormina aqui Ah, aqui é negócio acedo Ah, agora a trocação aí entre o Black Sorbeto e o Sorbetão aí, o Black Sorbeto vai ganhar daí E vai ser eliminado Consegue eliminar o garoto em cima do Maokai, abre duas kills O farm tá muito vantajoso pra Jefferson É, além do farm, se junta a Orianna com o Tanquish lá no top E parece que eles tão querendo levar essa T1 aí e abrir o first break, viu? Conseguir a eliminação da primeira Toei Causa muito dano aí a torre, vem a ult dos X, vai fazer a limpeza da rota Limpa a rota agora, garante segurança da torre E nada de first break aí pro time do Black Sorbeto agora Ou eles voltam, mas o Maokai tá chegando, será que ele vai ter na concentração? Tá level 6 aí, o Tanquish Mas pelo visto ele vai só entregar o first break aí na mão do time do Black Sorbeto Consegue abrir aí a torre de 1300, gasta sua ultimate agora O que que você fez aí, meu filho Maokai? Então, eu vou assim novamente, provavelmente Vai ser eliminado novamente Agora Se receber a linguada, provavelmente que morra Não recebeu, então Consegue se manter vivo Fora essa ultimate Da Orianna Enquanto isso O Ziggs puxa aí na rota do meio Tem que vai segurar bem mais dano, né velho? É, a Momo quase se mata Continua bastante avançado ainda Consegue a eliminação Sunday Boa, boa Gasta o seu rio, provavelmente não vai ser eliminado Gasta o TP agora Gasta o TP agora Não, não, ela tá boa Complexo aumento Força O Flash Vou aqui e já volto Cuidado Marcos consegue a eliminação em cima da Tristana E ela ainda gastou seu Flash E não deu muito certo Já consegue abrir aí mais de 20 minutos aí na rota do meio Os Ziggs Em compensação, o tanqueente vem colocando uma vantagem muito boa Em cima Na rota do Monkai Vai rotacionando aí o time do Black's Moment aí pra uma rota inferior aí Pelo visto eles querem levar essa torre Vem a ultimate agora Pra fazer a limpeza da torre Limpa a wave Garante segurança da torre aí Porém já chegou uma nova wave E acho que eles vão tentar sim levar A rota inferior aí Para esse tipo da TPA Vai só entregar aí Para o botanapo mandar conta aí Vão trocar aí Pela T1 do meio Consegue aí do Sistão da torre Força o Flash agora Do Ziggs Olha aí Como você é assim, velho Eu disse, cara é um tiro Bebeza um pouquinho Acho que tá do primeiro Bora aí, já vamos direto pro drag Fazer o dragão das nuvens aí O time do Black's Moment Sem contestação, fica na mão Eles aí conquistam o dragão Primeiro dragão do jogo Colocando bastante nos objetivos do Blackstone Venture, já vamos em direção ao Arauto, parece que o time da TPA não tem noção disso Eles fazem o ping ali agora, mas não vai dar tempo de contestar, garante aí o Arauto, o time do Blackstone Venture A diferença do Gold continua baixa, quase um cara de Gold de vantagem para o time do Blackstone Venture Me deu bastante ai então, agora 600 de Gold, 700 E temos a primeira fase do game E aí 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 Cala a boca, Henrique! Isso aqui é a hora da janta, velho! ... ... ... ... ... ... Voltamos para o jogo! ... ... ... ... ... ... O Ziggs não é eliminado, consegue sair com seu W, vai passando o vento, chegando o ultimate. Gasta ult agora o Amumu, sem vida o ADC é eliminado, compensação o ADC também é eliminado, fica 1 por 1. 1 por 1, gasta o Aralto e a torre não cai. Perde bastante vida do time da TPE, vai no retorno para a base e o time da TPE vai avançar no meio, que é ele só naquela torre da T2. Gasta seu ultimate na torre do meio, não é eliminado, compensação o time da TPE dá um over. Sofre em eliminação do suporte, gasta o flash e o Maokai. E vamos ver se ele vai ser pego ou não, é pego agora, provavelmente será eliminado. Só não sei, porque ela está sem W, ela está sem o W ainda. Se não poderia ter feito o Tristan do Kazook ser eliminado, seria bem pior para o time da TPE e o over que eles deram. Consegue a decisão agora da torre do time do Black São Bento, 2 tapinhas ali da Oriana, foi suficiente. Abre aí duas torres de diferença e uma vantagem pequenininha aí, não muita coisa. O jogo bastante em aberto ainda. Tentando fazer o bait aí, o Ziggs consegue pegar os. E o jogo para acabar embaçando, consegue salvar ele engolindo a Oriana. E o Ziggs, o Ziggs e o Ziggs pegam 3 players. Morre agora a Oriana. Chega a Tristana agora na fight, mas acho que vai dar muito ruim, toma muito dano aí a Tristana. Recua. Foi um jogo de 3x4 aí essa fight, não deu muito certo. É eliminado a Oriana. E eles vão avançar ao meio. Chegou o Amumbu, acerta essa vantagem. Mas não gasta o ultimate ainda. Gasta o Pilar, agora gasta o ultimate e agora o Amumbu vai atacando a torre. Não é eliminado. Gasta o Flash e o Ziggs, para se reposicionar. Recua o time da TPA, não gostei disso só na T2. Vai, Tim. Tá. Gasta o Flash olhando aí para tentar a eliminação em cima do Maokai. Vai conseguir. É eliminado. Pings do time azul aí na T2 da rota inferior. Eu acho que é para lá que eles vão se redirecionar. Eu voltei, voltei. Me diga aí, Lucas. Como é que está o jogo aí? Tá bom, tá bom. O time do Black Someto tinha conseguido a vantagem. Tinha conseguido abrir no ouro, mas... teve uma luta 3x5 ali, ali naquela brushzinha ali perto do Blue. Acabou que a Oriana foi eliminada. E eles conseguiram recuperar o Gold. Mas depois eles deram o Over ali, tentando levar a T2 no mid, o time da TPE. E acabou morrendo aí... O Maokai. Diferença do... De Gol de... De Romão para... Pra Italo. Absurdo, pô. É. Mais de 50 de farm de diferença, né? Mas em si, quem... Quem está jogando melhor esse jogo? Quem está jogando melhor? Eu nem sei dizer, viu? Está sendo um jogo mais de Team Play. Porque também Maokai... Maokai vai... Vai ficar... Vou agarrar a foto, né? Falou com você. Esse jogo é a TPE, caramba. Conquista agora o Dragão das Nuvens no time da TPE. Um pra cada lado. Um pra cada lado. Um pra cada lado. É alvejado aí. O Alissa, obrigado a gastar seu ultimate. Olha, Liana, gasta o ultimate nele. Ele se reposicionar, gasta o ultimate e o Amumu. Vai ser eliminado agora. É eliminado. Eu faço um a outro pra pegar o suporte. Será que é vantarinho disso? Eu não sei, viu? Acho que sim, porque... O Maokai está lá embaixo. Então eles ficam sem... Meio que sem Frontline. Fica sem um cara para tancar o resto do time. E tem uma olhando que está crescendo bastante. Já tem 3 kills. Embora esteja bem atrás do farm dos ziggs. Já tem 3 kills que está crescendo bem. Já tem seu Echo de Luden. Agora o ATP pode juntar para lutar, tá ligado? É. Vou levar essa torre do top. Enquanto o cara for bot. Toro básico. Tô aqui divisando a T1. O time da TPE. Ficou a um fio de derrubar a torre do time da TPE. E essa torre está praticamente morta. Ficou. Conseguem aí a destruição da torre. É. Ficou. O ziggs chegando nessa torre está no chão. Ta ligado. Derruba agora K2 o time da TPE. O board tá puxando, o top tá puxando Então tá bem Muito bom Vira no ouro novamente o time da TPA Por causa de um pouco de gold Mas já Vira um jogo bem parelho agora Nesse comparado com o jogo passado Tanto o top do time da TPA Quanto do time de Ada Ele tá farmando muito pouco Os dois jangles Tanto dos dois times Um farm superior ao top Sim, sim TPA tá conseguindo se recuperar bem E uma vantagem que tava de 3 torres a 1 Pro time de Italo Já conseguiram reverter pras 3 torres a 3 Já tá tudo igual E aí O que é isso? Porém a Uriana vai crescendo. E aí a facilidade de um combo certeiro da 1 e pega agora, se consegue sair com seu flash é muito bom, gasta a Uriana, mas força. O bom é que tem zigs e a servir pra ficar limpando, então tipo, pro time de Italo chegar na torre vai ser muito complicado, tá ligado? Eles tem que dar um engage, ou um dive, algo do tipo, bem forte, porque eles tem um engage muito forte também. E aí a Uriana vai chegar na TPA, vai ter uma runa no Hill, gasta a ultimate agora a Mulu, é eliminado agora o Trundle e a Sv vai em seguida. Guy também, pode estar, tem que gastar o flash e o zigs para não ser eliminado. Três eliminações na mão. Pegar esses zigs é bem difícil. Do time. Consegui fazer o... Eito. Cuar ou não. E aí 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 Gumi é pego aí, tentando tirar a visão do shimmy, eliminado o jungle e a tpe já está do Baron aí, sabendo que o time do Italo não tem o seu jungle vivo. Esparam o Baron agora, querem pegar os players, starta na Oriana, gasta ultimamente a Oriana agora, é eliminado o Maokai, Warisar também, duas eliminações aí, provavelmente vai ser eliminado agora o Italo, não foi, quem vai ser eliminado na verdade é o Shu, nossa, boa, consegui eliminar agora o Ziggs, elimina a Oriana. E no final aí nós temos um, o Ziggs boy, o Rumão está ganhando todos os jogos possíveis, o Rumão agora é pego, consegue sair, consegue reverter muito, o time inteiro está jogando bem, mas o Rumão está excepcional, o moleque está muito forte. É, ele conseguiu reverter aí uma situação que estava bem crítica aí para o time da TPA agora, né, gasta o ultimate aí no red agora, o Slam, acho que ele deu uma clicada errada, é muito monstro agora. Volta a vantagem do time da, de Italo aí, porém, por pouquíssimo gol de ainda, tá, jogo em 25 minutos, jogo bastante parelho, totalmente em aberto aí o game. A Oriana aí que já tem o seu Zonya, já está indo para o seu terceiro item, o Ziggs já está, o seu Echo de Luny aí, a sua Aperição de Elite, não sei se provavelmente ele vai fazer um rabadão aí, alguma coisa. A Oriana não está encaixando muito, com bons lutos, velho. Podemos ver aí, a Tristania não tem seus três itens, que é quando ela entra no seu pico de poder, né. E vai fazendo a dominação aí da parte de cima da União Grã-TPA, o time da TPA, o time do Ítalo. Ela é romântica e boa. É, pego agora, é pego agora o Jungle. Tristiana Gassus, dá um seu Kalecada, não é muito ruim esse Kalec dela. Kalec em mod. Vamos, 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 TPA! Consegue dar a eliminação aí do TPA agora. E provavelmente vai fazer o Baron. Três eliminações, na verdade. E o Baron provavelmente vai ficar na mão da TPA, morre até a Oriana. A Mumu tem outra, hein, a Mumu tem chance de entrar, usar outra e roubar. Mas acredito que eles parem antes que a Mumu chegar. Será que vai acontecer o roubo? Ele vai fazendo o Blue ali, acho que ele não vai querer a concentração. É que nem não, é que nem não. É nosso. Ele vai ficar aí na mão da TPA. Baron na mão da TPA, consegue agora abrir uma vantagem boa aí. Tô com mais de 3 mil de ouro. Vai aí, conseguindo agora encaminhar o jogo. Uma hora dessa aí, todos devem estar muito tiltados, viu? Depois dessa fight aí é provável que ele esteja mesmo. Ele estava ganhando todas as fights porque ele estava iniciando, pô. Oriana e a Mumu, iniciando, é muito forte o combo. É mesmo. E ela estava conseguindo pegar 3 pessoas na ult, 3, 2, sempre. E o time da TPA já vai limpar ali, vai levar aquela T1 ali do bot. Começar a limpeza de 2 aí. Assim, eles esqueceram que o Rumão estava muito forte, velho. Se você for prestar atenção aí, o dano que o Rumão deu nessa FTF, foi absurdo, viu? Com certeza, 5 kills aí, já tem 3 itens. Está de rabadão. Está gigantesco aí o menino Rumão. Que nos todos os jogos dele aí, até no ano passado, sempre fez uma boa atuação aí jogando na Midlane. Muitos pingos na rota do meio. Gasta. E aí, para cima, o Alistar. Assim, eles têm que juntar para levar a torre, né? Não é só estar com o Baro e deixar o objetivo para lá, pô. Sim, sim, completamente. Perto disso. Eles têm os Ziggs para levar a torre, tá ligado? Os Ziggs dá muito dano na torre. 15% os Ziggs já erram. Agora, a bandagem, o Slam. E vai puxando aí, o time da TPE. Em busca da CT3 aí. Tem flash. Vou colocar aí para cima. Vai se segurando aí da maneira que pode. Gasta o Smash. No Minion Canhão. Me faltou aí um quarto. Gasta o Ultimate agora. Tá certo. Agora é obliterado a Tristana. Leva a torre. Vai morrer também o Blackson Bento. É eliminado agora. Duas eliminações na mão. Da TPE. É pego. Vai morrer agora e provavelmente vai acabar o jogo. É finalizado o game agora. Três eliminações e vai para finalizar agora o game. Ótima iniciação do time da TPE. E a GTP. Ótimo jogo agora. Parabéns. WP aí. Quatro eliminações. C6 a 13. E a TPE novamente brilha, mano. Estou sendo apresentado por essa galera, velho. Os caras jogam muito. Jogaram muito, velho. Especial o Humão aí. Humão aí mostrando até no seu dano aí o tanto de dano que ele deu. Humão é o cara que segura o game. E bota o game pra frente, tá ligado? Todos jogaram bem, velho. Mas Humão foi o cara que segurou o game. Que acabou o gamezinho, velho. GG é o Humão. Indiscutivelmente o cara é o cara. Tá ligado? Tá ligado? O start na Tristana na última fight foi... Foi imprescindível ali. Foi muito foda por parte de Samuel. Junto com o Solvitão e o Altista lutando. Os caras jogaram muito. Bem representado a TPE, velho. Bem representado. E quem for pra final com eles, os caras vão dar trabalho, viu? Pode até ganhar desse time da TPE. Mas vai, tu nasce um pouco. Pode ter sentido. Tudo nosso, carai. Tudo nosso, carai. Tudo nosso, carai. Tudo nosso... Tudo nosso, carai. Tudo nosso, carai. E 교uurum. Tudo nosso. Esperar agora pela próxima semifinal O time de Pirate Hunter contra o time de Demaito O time de Pirate Hunter contra o time de Demaito O time de Pirate Hunter contra o time de Demaito E, meus irmãos, o mundo dá a volta, viu? Ano passado, a gente entregou o jogo. O que foi, pô? Eu não tô, não, lá. Ok, Henrique, mandou. Agora, quem vai ser o time? Tem que ir, mandou. Ah, viado. Escuta, escuta, já, mano. Henrique, mandou. O que é muito melhor, tá? Ih, velho, cara, aí, Henrique tá muito puto, viu? Entendem, não? Sim. Bora aí. Representa a gente, Dedemato. Seja você, cara. Vou pôr o final do Seputinho, Dedemato. Vamos tudo trazer entre Brejo e São Bento, velho. É isso aí, velho. Contra o time de quem? De Pirata Rota? É contra o time de Pirata Rota que ele vai, é? Não sei, pô. É, agora. O Pirata Rota ganhou bem, 3 games. Não ia passando final, fora. Não ia estar ganhando nenhum, acho. É, assim, assim, assim. Os caras acabaram de... Acabou de entrar aqui no... Aqui na sala aqui, Pirata e Rota. Indiscutivelmente, o time de Pirata Rota vem jogando mais do que o time Dedemato. Mas, assim, se os caras querem ganhar, tem que mostrar por que veio, né, velho? Então, ganha o melhor. Estou torcendo, sim, pelo time Dedemato, é brother. Mas, os caras estão jogando melhor, o time de Pirata Rota. E vamos ver quem ganha, velho. É isso. Que comentarista é bosta, velho? Eu estou torcendo por você. Mas, os caras estão jogando melhor, entenda? Eu quero que você ganhe, seu bosta. Seu bosta. É isso aí, se... Se o Draven estiver no time Dedemato, aí eu quero ver aquele Draven Rota novo, hein? Pode banir não, velho. Tem que deixar o moleque jogar pro moleque brilhar. Isso é bate, né? Isso é bate, isso é bate, como é o nome do cara? Como é o apelido do cara mesmo? Não sei. Só quero escutar os caras jogarem. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho o nome do estilo agora do bate. Alguém me colocou agora. Bata. 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 Bara. O Henrique tá trentando muito o ídolo, vai. Eu sou o Rui, velho. Aí, Lombadão, Lombadão, cadê nosso bag? Pra gente dar aquele trago. Lombadão. Ei, ei, Javante, cê viu o que eu mandei pra... Pra aí, tá bom? Ei, os cabos, agora é a hora do... Agora é a hora da batalha do rap aí de vocês, né, meu? É mesmo, o caba é ruim. Eu tava com os lá. Fazer um rap aí pra derrota. Vai, manda o rapaz aí que Henrique manda o dele e eu mando o meu. Não, eu tô sem vontade de fazer. Um alô pra Lan House de Berga aí, corre, Berga! Corre, Berga! E aí? Ave Maria, chega. Chega de graça. Tá mais ainda o menino, Henrique. Bendito as suas ruas, entrando mulheres. É o V. Andando da sala aí, eu banei Dedemato, velho. Que isso é um filho da puta. É Sebata, Sebata é o nome do maluco. Olha, olha o seu WhatsApp aí, Javante. Bendito é o fruto... Que Deus tenha ofendido. Bendito é o fruto do nosso ventre. O Viado tá gravando o alto. Sabem... Dedemato. d terugtiu Ele meteiaja, sabe? Foi pra mim,え? Não tenho que ris dar Ó o aquele me dão pra mim, olha o que ele me dão pra mim Ah, o aquele me dão pra mim, olha o que ele me dão pra mim Como tá escutando, O que ele tá falando, O que ele tá falando bai? Olha aqui, aí, olha aí. Vamos voltar.. Antes de ir embora, Concinuno.. De Termor, Concinuno.. Hamazinho.. Que?! Não vim.. se eu for no Platina não tinha mais nenhum alguém, não vim e nem saí do Platina, viu Henrique, sério? arrasou apolém apatada puta merda Vai aí que é muito filho da puta Manda um abraço pra Maumau Diga aí O que você disse? Você disse o que eu não sei Ah, sentado Você tá no grupo não, sentado Ei, 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 manda a base de repa aí Vai, vai, vai pra gente mandar um repa antes de começar Pegamos o celular, não manda Peraí Ei Henrique, você manda primeiro Manda pra Ita, manda pra Ita Repa Ita, que foi eliminado Fica a galera que não começa a MD3 ainda não, hein Vamos mandar uma rima Peraí Como é que colocam no YouTube? Base de rep? Vou mandar a base, vou mandar a base Cadê aí, cadê aí, vai começar, vai começar, cadê aí, vai, vai, manda a base Vai, vai, manda a base Apesar que o Lucas não faz meu beatbox Lucas tá produzindo um mix aí, porra é Vai, 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 vai Vai porra, vai vai Então meu amigo eu vou mandar pra você Se liga logo no meu procedente Ré, ré Essa derrota não foi uma derrota Foi um estupro meu amigo O primeiro jogo foi comido O seu fui e o de Maurício Vai, vai, fica a sua vez Italo saiu Todo esculachado Mas ele quer chegar em passe Ele tá roubado Ele tá Conseguiu, conseguiu Ai porra, tava bom Essa batida tá ruim demais Tá, mas eu vou dar uma mais fodida Tá chorando com a batida, velho Pelo amor deus, velho Bota uma batida de junto É, velho Tá um negócio pra dormir, pô Já tô dando sono Tá dando sono aqui Caramba, eu tô botando as que aparecem aqui Vem uma feedback Tá no YouTube, pô Tá no YouTube Bota aquela Tá derrindo Aí Aí, vai, vai, vai Ítalo chegou Achando que ia mandar Ele chegou aí O fulmão pegou ele 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 E ele voltou pra tudo, cara Por isso que o fulmão joga no bote Tem pra eu carregar Mas não se move O cara O cara é infinito Pega na minha rola E ele joga na sua vagina Vai O fulmão pegou o top Estrupou todinho Fulmão pegou o top Parecendo viadinho Aí ele disse assim Eu sou diamante 1 Na verdade, vem pra somar Só pra fumar 1 Vai Tá ligado Ele Vem passear Porque o Anima Rock Ele não vai ganhar Ele vai ganhar E só bem que ele só é vice Pode proceder Ano passado E esse ano não vai vencer E esse ano não vai vencer Tá ligado A TPS Vai ganhar de novo Se precisar Próximo ano Vai comer o fulmão de novo O cara é gente boa Se liga logo Se não Ele vai chegar Na voadora É É Elisa é meu amigo Que parece uma goiabinha Pra fazer Essa porrinha Vai demorar Vai demorar Esse cara da p*** O Ita não tá estressado Mas ele não tá demonstrando Quando ele chegar em patos Ele vai ficar chorando Aí dá certo Vai ficar chateado Vai ficar Que coisa tem menina Se liga só Ele quitou as rimas Maurício Tá jogando debc Parece Destrampar Ele deu Que dada aí Que dada aí Valeu não Valeu não 3 a 10 Vai mandar o último aqui Manda o último aqui Manda o último Tá ligado Meu nome Vai Vai Olha só Aquele que é bem ligeiro Vai 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 Ah Minha Eu sei É Eu Mandando aí Pro Vigado Maurício Não joga nada Ele O que ele fez Foi dar uma Calecada Bora pro jogo Lucas não é nada Nem é um fichinha Vai começar o jogo Dois Pichinha Vai 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 Depois dessa Belíssima Batalha de Rapp aí Começar uns fix e bans Dessa vez Homem eu só não me soltei aqui Porque eu tô com vergonha Depois dessa vez aqui o time do Redblew foi esperto Não deixou passar o Draven Que o rapazinho ali O HTC vem jogando muito bem de Draven Não deixou passar Ah Deixa eu passar o René Isso aí é o final É não Eu acho até interessante Deixar Ele não ter deixado passar Porque eu quero ver Os outros desses que esse cara sabe jogar Esse é o jogo de Draven Tem que eu já jogou muito bem Quero ver os outros bonecos que a gente joga Eu boto foi que essa semifinal Eu boto foi que essa semifinal Essa final vai acabar de duas de amanhã É Acho que duas de amanhã Isso aí Isso aí é o normal A gente tá tentando bater uma meta aí Pra acabar de cinco de amanhã Véi Caralho, só Mas a final também tem que ser 23 Porque se for 25 vai demorar muito Véi, eu só fiquei assistindo E pra ir transmitindo esse jogo, véi Ontem e hoje, véi Acaba vibrando, Beto Eu não vivi não Deu pra hoje Podia ter jogado Podia ter assistido alguma coisa Eu fiquei aqui nessa fuleira Ano passado Eles ficaram em terceiro Agora foi em quarto Próximo ano é em quinto Pô, Henrique tá parpando muito Henrique é muito filho da puta Se Maurício e Italo pegasse Ele dá uma surra de fulgando Eu disse assim Ô, você com dois jogos Ficou Você diamante Um com dois jogos Ficou 13 barra 14 KKK Ele também ficou calado Espalhado Interessante É muito fulgando Todos os moleques Véi É tipo um dedemata A vida Jogando de Zeke O time do dedemata agora Já vai matando A ocupação de apertar R A ocupação com Naro Zeke Leona Você viu o outro outro Que eu mandei pra eles Aquela música do Pablo Estou indo embora Eu vi ele Eu vi ele Ei, ei Eu vi ele Quero ver como é que vai sair Esse aço aí Será que vai jogar bem Eu vi ele Eu vi ele Vergonha ou então Pra fumar um Agora se a gente fosse Ganhando empatos Aí podia parar com o Isso é tudo que vocês tem Nem me lembre Que eu me lembro Daquela porra Daquela carro errada Que a gente deu ali Se a gente deixar Arthur Jogar a tritada A gente tem que Se a gente deixar Arthur Puxar aquela base ali O game era nosso Foco no jogo E vamos lá Fé muito no moleque Joga de De Draven Se ele jogar igual Que ele jogou de Draven Ele vai dar trabalho Ao time de Piração Os caras vem jogando Muito bem Carai velho Como assim Esse cara aqui Joga bem de Draven Ele é prata 3 Porra O meu que joga bem Eu vou postar uma foto No Instagram Não sei pra onde Ele tá olhando Se ele tá olhando Pra câmera Se ele tá olhando Pra o mundo Que tava passando Mas assim Tem muito prata Que joga bem O negócio é que Tipo Tem jogabilidade boa Só que Visão de rotação De visão de game É tapada Só pode Porque o cara Joga muito bem Na lane O posicionamento Dele é muito bom Na TE Agora falta algo Se ele é prata 3 Tá ligado Olha onde O moleque tá O erro dele É difícil Mas que o moleque Joga Tem uma jogabilidade Absurda Tem O pick-off Do time Dele é mato Tá muito bom Também A Leoninha É aquela que jogou Bem pra caralho Eu acho que é Né Lucas Acho que sim Acho que é ela Acho que é ela sim Qual? O Arthur 07 Ah meu Pé nos moleque Que é isso Dele é mato Em canha Então Samuel Mas Esse time Dele Jogou bem Eu acho Muito difícil Essa composição Essa composição Aí Tá muito Foda Eles tiveram Alguns erros Assim Alguma coisa Outra Mas Tem bastante Erro mecânico Assim Mas Eles jogaram bem Eu gostei De jogos deles Só que Em compensação O time do Redblade Jogou melhor Mas Esse cara Tem tanta chance De ganhar Fazer o jogo Direitinho Nesse campeonato O time do Redblade Vem se destacando Bem Agora Vamos ver Se o time do Redblade Consegue superar eles Né? É Exatamente Queiro ou não O favorito Para esse jogo É É O time de Pirata e Hunter Que seria Redblade Mas que também O time de Tentemato Fez Se não me engano Dois bons jogos E um Eles ganharam Eles perderam Para TPA Tomando estompe Né? Não Eu tô dizendo assim Dois bons jogos E um eles ganharam Mas Foi mais sofrido Assim né? Foi Foi Enfim Vitória é vitória Né? Então aí Por que merecer O cara jogando bem E O negócio do Prato É você saber É Guiar o cara Que tá com você Né? Você Você dá as cal Para o time seguir Porque aí Você jogando bem E dando as cal Os caras tendem a seguir Mais a sua cal Né? Bem Fazer o chamado Na verdade Pronto que a galera Na Nima Rock Tá patrocinando A gente Fazer esse stream Cada um Vai ganhar Cinco mil E Trinta e cinco mil DRP Então Estamos bem felizes Com esse chamado E Sempre estaremos aqui Você não vai ganhar Nem a inscrição De ano que vem A entrada de graça Quanto mais Cinco mil E aí Quem vai ganhar A entrada de graça Ano que vem Aqui é nós E o que tá aqui Nessa caceta Que Transmitindo aqui Desde ontem Que caceta Meu irmão Seja educado Moço É Seja educado Amiga É Seja educado O velho Que quer ganhar Trato de graça Pai Estamos transmitindo Nessa caceta É que eu não vou Sentido É que eu não vou Sentido Ah eu não vou Sentido Que bicho vacilando Né? Estragou toda A possibilidade De ganhar uma senha É Essa senha É cara Viva aí Tá boa Ano que vem Eu vou fazer De jeito de loucas Comprar do domingo E botar aí Os dois dias E dizer que foi errado Que foi que fez isso? Os autistas Ele botou Do domingo No sábado E eu Na Anima Rock 2016 Eu me fiquei Fiquei indignado Aí você Tomou banho Com uma sacada No meu braço Vai tomar Vai tomando o cu No meu rodo De dormir 2016 Eu paguei Que eu vou Seu caralho Pra pagar Caralho Esse autista É filho da puta Vem Diz daí Lucas Você tá fazendo Júlia Lando de autista E doito Como é que você Bota a pulseira Tome Hoje Às vezes Voltado Colocou Oi Bom Meus amigos Da rede Anima Rock Começamos Um game Aqui Agora eu Fiquei indignado Do Anima Rock 2016 O time Não pagava Aí foi lá Eu paguei Você é Boa Você é Boa Demais Só pagou ele Do time Aí o Chega lá Dentro Oxente Henrique Você pagou Eu paguei Paguei E vamos Mara que o Zeck Dedemar Joga agora Viu pessoal Vamos Parabenizar Henrique Também Que É o Cara Que Nosso futuro Advogado Não é isso Lucas É Se liga Só pega Visão Cara Que o ano Passado Não consegui Passar Nem no Terceiro Ano E esse Ano É o Cara Que Tem Tudo Pra Passar Num No Veste Vular É isso É É É É É É Se eu passar Se eu passar Esse ano Aí Eu Rapa a cabeça É 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 Esse jogo A gente está Tendo pauses Grande Porque os gatos Na internet Estão Com problemas E É É É Lucas Tava Comendo Na unha Vem Lucas Já se lamentou Nove Vez Ainda Tá Com fome Ainda Tá Tá Com fome Ainda Tá Com fome Ainda Tá Tá Com fome A gente Com prata E Chegou Lá As galera E aí Com fome Não Quando a gente Treinava Para o TPE A mãe dele Oferecia Até Duas Na hora Da manhã Meu filho Tá jogando Ainda Meu filho Quer um Lachinho Com leite Quer um Cuscuzinho Com leite Com leite Dá para ele Lançou Ele também Olha Aí Aí Eu Eu Ó Ai Vai tirar A cabeça Meu filho Diz Eu Amo Esse Mãe Se Amo Esse Meu Ai Coz Meu Mãe Ele De Cemento E o Cacete Meu Agora Agora Vocês aí Se o dia Chegarem A conhecer Henrique Pelo amor De Não vá Na casa Dele Não Que ele Não Oferece Nada O Cabo Chega Lá Ele Nem Pode mandar O Cabo Sentar Lá Na Calçada Dele Pede Ele Vai Descarugar Na Rua Sente No Chão Se quiser Você Tava Lá E morreu De Cede Ele Que ofereceu Nem Água Não Não Eu Cheguei Lá De Cede Eu Desço Na Calçada E Fico No Começou Jogo Começou Jogo Para Focar No Jogo Digidado Não Só porque Você Não Oferece Nada O Cabo Não De Que O Cara Fique Na Rua No Sol Cadê Para Acertar Que Cadê Esse Cara Se Dá Na Calçada Não Asfalto Nem Na Beira Da Calçada É No Asfalto Pio Do Asfalto Desumido De Líng Não Ele É É Mas Esse jogo Eu Já Acerto O Que A Sua Amiguinha A Lissandra É Todo Minion Aqui Você Todo Zé Não Hã? O Trash Tomou Muito Dano Se Você For Perceber A Maior Parte Do Dano De Ele Tomou Q2 E Os Minion Ficaram Batendo No Trash Aliás Tira Muita Vida Por causa De Isso Eu Fazer Muito Isso Já Tá Com Trash Está Apanhando Mas Peguei Level 2 Primeiro Agora Acerto Que No Ezreal Vai Se Complicar Agora Gasta O Ignite Mata Agora First Blood Na Mão Do Kenpachi Com Seu Yasu Tá Uns Dez Segunda Atrasada Live Será Que Kenpachi Eu Sou Capitão Se Bones Fica Narrando Para Best Poder É Filho Rapariga Então Você Sai Daqui Se Os Arrombados A Gente Tá Narrando Porque A Gente Tem Que Narrando Na Hora Né Passar Para Você Vocês Igual Eu Só Fica Que Eu Diz Que Eu Tava Dior Não Vocês Eram Para Ficar Assistindo Live Narra Igual Com Live Vai Repetir Um Negócio Bem Atrasado Seu Animal Tu É Bovo E Alí É Não Acabando Vai Deixa Ver Deixa Ver Mas Enfim Nós Tamos Vindo Igual Com Live Foi Caralho Tá certo Não Tá certo Não I Capaz André É totalmente Diferente A gente Narrando Lá Atrás A gente Tem que Narrar O Jogo Na Hora Né É A risada De Lucas É Autista Vandei Ah Boa Eu Memo É Ó É É Caralho Lembrando aí Que o Ele ainda não botou base Não entendei Dar na onda Velho Foi lá atrás Só pra dar o stun E Tentar sair fora Acerta aí O que é Narona aí Provavelmente Vai ser eliminado Agora Não é Não 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 Agora Vai morrer Agora É o Iaço Agora Iaço Vai morrer Morrer Vai morrer Vai morrer É Eliminado Agora Iaço E Bem na hora Daqui Eu tenho Pause Mas assim Se falar Que Que o Trash Caiu Nessa hora Aí Me deu Porque Trash Tava dando Skill E tal Não sei O que aconteceu Mas Com o Trash Não foi Não O Trash Também Não Tá se Importando Não Que Os Caras Já Matou Memo Ele Mesmo Tem Mais O que Ele Fazer Não Posicionamento Da Leona Quase Embaixo Da Torre Pra Dar Um Que E Tentar Sai Fora É É É Mas Deu Certo Vai No final Deu Certo Vai Voltar Agora O Game Pessoal E Vai Ser Vai Ser Eliminado Agora É Eliminado Agora O Trash Também Mas Ele Consegue Levar Leona Ainda 2x1 Troca No bot Mas Mesmo Assim A troca Foi Muito Boa Mesmo Assim Para o Time Azul É Um Double Kill Para um ADC Então O Cara Que Vai Fazer Diferente Adianta Já O Pico De Poder 2x0 Só Que Ele Tem Que Botar Base Agora Fechar A Gota Vai Puxar Wave A Provavelmente Vai Base Henrique Tá Aí Henrique Calado É Um Porto Não Queria Você Agora Comentar Isso Queria Que Você Disser O Que Tá Achando De Jogo É Porque Eu Vou Entrar Pelo Pelo Note Book Aqui Na Manhã Em breve Novidades Giovanni Giovanni Você sabe Quanto é Que é Uma passagem Daqui Pra Aí Acho Que Trinta Trinta De De Ele Mostrou Pra Cá Mas E Estudante Ou Normal Oi Oi Então Estudante Ou Normal Pô Sei Não Se For Normal Tá Muito Caro Estudante Acho Que É 25 A Meia Passagem Se Não Me Engano Porque De Caicó De Caicó Pra Natal Eita Pô Nossa Caicó Pra Natal Tá De Quanto De Caicó Pra Natal 25 Estudando 50 Inteira Eu Tô Ligado Acho Que Ele Mostraram Minha Minha Colega Disse Que Pegou Ônibus Daqui Pra Ir De 25 Porra Velho Que Tanto Pause Desgraçado Mené Qualquer Dia Eu Vou Isso Mené 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 Mas Você Não vai dar Comida Minha Aí Pede É Aqui Você Não Morre Fome Não Caralho E Aí De Mais Na Sua boca Ai Que Delícia O Que Eu Preciso É Só De Água E Um Pouquinho De Farinha Com Rapaz Para Com Ela Faringa Rapaz Dura Mãe Que Fala Que Comia Farinha Rapaz Dura Ai Ai É É Sinado Agor O Morfit Mas Não Gera Gros Problemas Aí Pra Ele Pessoal Tu Vendo Mais Um Pause Só De Zoa é só isso calor dos infernos Mossoró não te fala Mossoró tá imoral ele disse que o bom de Mossoró é que a mulher gosta de transar e é, sabia que a mulher gosta de transar eu vou entrar no Discord aqui no notebook, oi se alguém perguntar o meu nome diga que meu nome é Jubileu porque dependendo de tudo é ele como você e como eu vou fazer uma rima agora é o capa praide se você não gostou agora enfia o dedo por trás se Elias é homem ele dá ré por trás de um caminhão um caminhão se Elias é gostoso ele parece um goiavão que engraçado o que é que tá falando que eu peguei do lado o meu meu amor parabéns boy você carregou você é o cara você é o cara você é o cara entre os caras e os caras vai ser eliminado agora o trash questão de tempo é eliminado agora quem spin na mão de zero enquanto isso nada vai causando aí problemas isso é isso que tava falando do Zé de Desdemato nunca critiquei jogou demais capa vai ter premiação pro segundo lugar vai tem tem sim acho que é 300 reais o primeiro o primeiro acho que é 400 reais tem o furói cê é grana ai não deu 10 team 10 team dá 500 não é chegou a Ddemato impede a morte do seu companheiro não vai morrer será que vai morrer não vai morrer é eliminado agora atingido pela torre double kill para o Ddemato ai ai Ahem, ahem. Vamos mantendo aí o farm bem pareado Tem o Dedemato, tá começando a se destacar, e é isso que eu acredito Tô ligado, cuzão Esse aí também é MD3, né? No semi-final O dedemato tá minimizado aqui Tá dando parabéns ao irmão Sim, boy É, porque também não tinha como Dedemato deixar Mas acredite que em cima do Zac não é tão bom não, tá ligado? Eu prefiro que jogando Zac deixe as kills Eu prefiro que qualquer Django deixe as kills, capa Não, não, não necessariamente Principalmente na minha, uso agora o ultimate O Yasuo O Yasuo O Ezreal sai Gasta ultimamente a Leona E fico por isso mesmo Na verdade a troca É, pega agora o Ezreal O Ezreal O Ezreal O Ezreal jogou muito bem O moleque tem uma linha absurda O moleque tem uma linha absurda O moleque tem uma linha absurda Tem que respeitar Mesmo sendo prata Eu não sei se a... O Elodelo mesmo é prata Mas o moleque tem... É absurdo Vai vir a ponta, né? É, vai vir a trocação aí Agora eu gasto o flash Agora... O NAR Quer eliminar... O Moffitt Mas não... Parece que vai conseguir eliminar, não É, vai ficar por isso mesmo Eu gasto o flash Não consegui a eliminação Errou E temos mais... Um Bowser aí no game Embaçado Em plena noite, tá ligado? Num domingo Em plena noite, tá ligado? Oi O canal O canal O seu canal é com C É com C Coisa de carro duro Mas acho que você não vai achar, não. Lucas, faz uma pesquisa pra mim, é, faz filmar sua tela e procura aí no Google pra mostrar a galera o que é urso peludo. Não, eu não, até o cu mesmo. Vai, pô, vai, fala o que eu tô dizendo. É, não é. Procura no Google, quer urso peludo? Eu já procurei uma vez na minha vida. Procurar a segunda porra. Quem mancha do urso peludo aí é a Elisa. Goiabia, goiabia é piscotau. Bota aí. Bota dois girls no campo aí. Aí, aí, aí. Parar aí, tô tentando desviar, tá ligado? Não, se fosse assim eu bota aqui esse vídeo, pô. Bota aí, pô. Você nunca ouviu esse? Eu já vi isso aí também. Eu não ouviu, não. Bota aí na tela aí pra galera lá da locadora ver. Vamos deixar quieto, não. É uma puta nojeira que eu tô ligado. É uma puta nojeira que eu tô ligado. Pare! Ai, que demorador, cacete. Revolta da Chibata. Com essa revolta, Henrique? A revolta da Chibata, mano. Revolta. A revolta que eu me lasco. Como é? Eu não me lasco. Revolta da Chibata foi com aquele leigo Cândido, foi? Tô lembrado que é a revolta da vacina. Agora eu tô achivado, eu não tô, bô. E tá querendo me recordar, mas não vem. Revolta da vacina não é cara que os caras entraram na casa do povo? Não, é porque é o seguinte. A revolta da vacina foi pra evitar os surtos que tava vendo, tá ligado? Aí o povo desconhecia, achava que o governo queria matar eles com vacinas. Não conhecia, ninguém conhecia a vacina. E ficava correndo e tal, e os caras começaram a se revoltar por causa das vacinas, com medo de morrer. É, a da Chibata foi do coisinho lá, como é o nome dele, é... Do Cândido, né? Do Cândido. Não, é isso que eu perguntei. Peraí, mostrando que o animal rock também é... Cultura, né, mais, tudo. Cultura, né, mais, tudo. Cultura. O quê? Já vai acabar os 18 minutos, tá ligado? E vai ter que criar uma nova partida aí no animal rock. Mas, mas assim... É 15 minutos de cada fim, não? Não, não. Lá é erro deles, tá ligado? Lá, se uma equipe quiser parar os 30 minutos, pode. Porque é erro deles. Os caras que estão jogando não tem nada a ver com isso, não. Estão reconectando os rapazes. Não, não, não. E aí 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 Voltamos para o game, rapazes. Se a Sejuan não tivesse outra, ele teria que tirar o flash de algum dos dois aí. É, de mal fita, onde que tinha flash? Acho que tá bom, tá bom. Eu acho que tá bom tanto pra você e também pra quem vai comprar. Não acredito que você não vai conseguir pagar mais que a instante. Eu não sei por onde é que você entrou no Discord agora, mas... Eu não sei por onde é que você entrou no Discord agora mas... Você tá falando da cozinha e o computador tá no quarto? Eu não sei por onde é que você entrou no botlane agora. Vai chegar na Sejuan no botlane agora. Vai ver o gank lá. Tá, erra agora. Sejuan não tem outro, cachorro tá indo agora no top. É, deu de nada no gank não. Conseguiu se reposicionar e o botlane do time do dele é muito bom. Toma agora o Q da Leona Sejuan e toma o Q da Sur também em dois Qs na verdade. Prônio. Oi! Bom aí. Bom dia. Bonita noite não quer que você fala o nome da Pantinho. Venha pro quarto véi. Sai da cozinha. Agora foda. Eu tô no meu quarto, agora eu não quero. Vou então a luz calda da cozinha. Gastões de verde agora... Nossa Dedemate agora foi ousado, gastou seu ultimate, levou e garantiu a kill aí para Alessandra em cima do Zed E atingido agora, é pego pelo que... Dedemate tá jogando no kill O Zec vai mostrando o interesse ali em dar um ganho aqui ali no top, mas vê que o Malfind recuou e já recuou também para fazer aí o seu grump Vai chegar na Sejuani no botlane agora Sejuani já tem outro velho O que Sejuani vai reverter o ultimate Vai limitar a toma aí E agora? A melhora? Vai ser eliminada agora a Leona, kill para o Thresh dos Malfindor Vai tomando muito dano agora Volta essa dano, consegue reverter o dano Gasto, flash agora com a chegada do Zec O Zed O Zizio querendo fazer a limpa da... Da Wave jogar seu ultimate Consegue segurar a torre aí agora Boa noite meu amigo Chevy Brau O cara usou a barreira... Depois velho... O que nem meu filho? Mamãe vai pro shopping O meu filho vai pro shopping vai A gente E lá na minha sala tem um cara que é do Sul, tá ligado? Os caras... Meu Deus, os caras ficam tirando onda velho Aí ele fala... Como? Leite? Ele fala leite? Não, ele fala tipo... Não lá no... Lá no sul é... É não sei o que é Aí ele... Os caras... Os caras tiram a roda velho É tipo... É tipo... É tipo Lucas falando É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Essa semana eu peguei um cara... Um Uber de São Paulo... Sotaque... Meu amigo... Se for comparar com o de Lucas... Eu acho graça meu Lucas com você... É... Você acha graça mesmo velho... Eu acho graça mesmo velho... Eu acho... Eu acho graça mesmo... Você é um paulista né mano... Você conhece muito daqui... É mesmo... Sabe muito jeito que os caras falam velho... Tu é foda demais velho... Sabe desse jeito... O Dedemate tá jogando muito... Tá... Tá... Ele simplesmente tá jogando porque... Tá confiando... Tá... Caralho velho... Caralho... Essa... 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 Essa counterada que o Trash deu no Dedemate... Garantiu aqui o... Pro... Pro Yasso... Fala a porta Lucas... Mano... O... Trash cancelou o... O... O Ischling do Dedemate velho... O que meu filho? O que? O que? O Trash... Repita de novo aí... O Trash... O meu filho... Cancelou o Ischling... O que ele tá vendo? Repita de novo aí... O que você disse? O Isch... Se eu quisesse... Era mais de mim... O Ischling... O Ischling... O Ischling... O Ischling... O Ischling... Elástico... É... O Ischling... 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 Eu digo uma coisa, ele não dá dano do Malphite, ele tá se jogando, ele não dá dano. Ah não Felipe, dá dano. Ah não, tudo bem. Oxente, deramada, porque não foi igual o cara. Na Relestrinho também? Tô vendo pelestrinho. Caralho, ele se perdeu. E aí o caralho? Lucas e Geovante ficam dando spawns. É. Pra fazer o que né? Melhor do que não. São dois spawns pra dar banho em vocês dois, Geovante e rapariga. Aí o Lucas já tá com medo de novo velho. Que pariu velho. Elias? Tá no negócio, pôr em buscar outra coisa e ele tá com medo. Meu Deus do céu velho. Fez 4 refeições e eu fiz 1 ainda velho. 1. 1 ano eu fiz ainda. Eu não, filho da puta. Toma merda, não pensa que você tá com medo amarrado velho. Que porra é tu? Caralho velho. Não tô com medo com o negócio. Ei velho, me engorda o dejeito. Passou o dia sentado, só com medo. Que porra é? Caralho, o flash dele mata velho. Ahahahahaha. Se você levar ou não pra pegar a comida pô. Ah, dá por aqui, os cara ta em casa velho. Caralho, o flash dele mata. Vai se dedemata pô. Jesus Vou baixar a live aqui Algo botado no chat Esse homem Eu logo na cal É o que? Como é? No chat, vem aí Esse homem, eu logo na cal E o cara tá comigo Eles são um touro Abre os medes, abre os medes para relaxar Abre são um touro com medo, não para não, velho 5 ouro com medo Ai, se foder, velho Ele que lavava na casa, escrevendo, ele via todo e comendo. Eu acho que a mãe deixava atacar a mão todinha, velho. O que aconteceu agora, né? Escrevendo aí o Demato, chegou até o final, só o que lá. Foi o time ajeitado na hora. Como é? Tá bom. Ajeitado na hora, tá comendo a pipoca. Não, ele comeu a pipoca, aí jantou, aí comeu de novo, e aí ela tá comendo. Aí comeu de novo o que, sua mula? Aí jantou, e eu não sei disso. Lucas, você fez essa refeição que eu faço o dia todo em 10 minutos. Agora ele foi pegar um aperitivo e disse, hein mãe, passa o lanche aí, já já vai deixar. Já já vai deixar, e ainda tem o lanche da madrugada. Eu não tenho nada não, meu amigo, ela traz. Eu nem falo nada. Daqui a pouco ela vai entrar realmente com as bolachas. É, ué. Aí vai... Chegou lanche. Chegou lanche, rapaziada. Vai dar uma olhinha. Chegou lanche. Caralho. Esse homem, toda vez que eu chego aqui logo na live, tá comendo, foi a mais. Ai, cara. Caralho. Esse homem deve achar, mas esse é um incômodo, velho. Não tô aqui, velho. Caralho. 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 Espremei nem pegar um pick-off, senão... No x5 com Malfit Malfit tá mais forte do que... sei lá... Meu pau, quando passou 10 dias, meu Deus Com Malfit eles não vão conseguir lutar não Malfit lutar, ultam e aço junto Destrói a fight É, então É foda TPE é pra sempre TPE, velho Onde você já viu meu novo nick? No wall Tá Já? É, não tem não Tem mesmo Mas eles não? Hum? Mas eles não? Esse é verdade Ele perguntou se não é nenhum desses Isso amor Nossa, o ulti dele matei foi boa demais Não Se fuderam Os caras tão fazendo muito errado, meu irmão Putz lindas, né? Gura de gastar o ultimente pro boa Porque o ulti dele não tem como, sabe? Boa Vai, mata, mata Essa compu Ainda vai da bom, ainda vai da bom Tão virando aí Fazendo a virada da fight aí agora, vai morrer agora O Malfit vai morrer Vai morrer todo mundo Vai morrer agora o trash Foi, morreu triple kill agora na mão do Ezreal Vai atrás das outras aqui, não consegue Conseguiu? Não, bro Não apareceu o quadro aqui na minha frente O Ezreal O Ezreal tá tentando ultar antes da fight sempre, mas... O rapazinho ali tá fazendo o trabalho de parar ulti dele com a parede do Yasus Ele tá jogando bem Ele tá jogando bem Ele tá jogando muito bem Ele tá jogando bem Agora já acredito eu Já está com a conta Ele não vai ter muito dado não, tá ligado? O time, principalmente, pegando esse malpizinho Ele vai dar truque A truque é que se fosse eu Teria feito manopla Ele tá fazendo Sim, do fetch É, tô ligado No lugar da trindade Você é muito puce, Lucas O cara não é puce, tá 8-4 Você é puce, estaria nem... Não, não é ser puce, é ser inteligente O time dos cara tem Tem um mid AD e um ADC AD E tem um bot AD, cara Cala a boca, sim Cala a boca O Malfit não tá fazendo Não tá fazendo AP, então não precisa de MR É, isso aqui vai entrar mesmo Porque vai dar dano mesmo aos AD Cala a boca Não entende nada Cala a boca Vocês só entendem comer Agora, agora eu digo assim Lucas, quantas fatias tem no ex-burger E depois eu sei o que aconteceu E o hamburguer tem fatia, agora é fatiada essa porra Que tá aí Henrique, velho Um barracinho aqui já Mas o Julinho, Julinho tá com medo Ai, ai, isso ai Tem que pegar os cara separado ai Só que o maluco tão chegando, né O problema é que eles foram pegar o maluco aí, pô O problema é que eles foram pegar, pô Isso ai vai dar muito ruim, velho Os cara tá focando os cara mais stunts do jogo Que diabo é isso O problema é que eles foram... Os que foram pegar foi Os cara que tem menos dano Que foi o Zec e o NAR, tá ligado Gastaram 4 LUTs, velho Que que você está fazendo ai, minha filha Olha só o bagulho agora Agora o bagulho vai acontecendo A Sejone vai ser eliminada agora Eliminada agora pelo NAR Ulta agora o Yasuo Agora dá bom, agora dá bom Mas junta Caetano ali O Zeg consegue... Caetano não morre Mas fica sem HP Acerta agora o seu Q O Redble vai eliminar agora pelo Zeg O... 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 O Zeg consegue eliminar o Zeg O Zeg vem fazer o Baron, velho O Zeg vai secar de Baron, hein O Zeg vai secar de Baron O Deremarte agora vai tentando eliminar O amiguinho eliminado é um ACE Para o time do Deremarte E ele sente toda a consciência de fazer o Baron Você para, pô Isso é pra ir pra Baron, tá ligado Deremarte é um Armonge, pô Ele recupera a vida todinha Os cara é muito... Sinopso Ainda tem um Team Bait Tem formar na hora, pô Tu é doido, cara, ele tá no final Gastou ultimamente agora, ele é ultado Provavelmente vai ser eliminado agora Mentira boy, mentira boy Mentira boy, dedo a matar aqui Desnecessário Não, necessidade de dedo a matar ele lá pra baixo não Desnecessário Deu neutralizado os cara Diga-se, ele morreu agora Os cara vão embora Pro Trash, né? Acho que não Oxi, o Trash foi meu doido Oxi, porque o barulho não deu Não, não hitou, não foi o Trash? Foi Foi O campeonato está manchado Esse joguinho tá virando uma rinha grande É Ele é uma droga, hein? Os cara tão perdidos, diabo, é isso? Eu acho que esse Trash não é... Ele é formado na hora Ele é formado na hora, pô Eu acho que é estranho Mas não é não, só é doido Ele é formado na hora, os cara tão jogando muito bem, pô Muito bem mesmo, os cara tão jogando excelente, pô Mas o que eu falo é o seguinte, pô Os cara tão gastando 5, 6 ultimates Até 6 ultimates, pô Se brincar, 7 ultimates num cara só Inicia o Baron agora É o Chaco, é? Enquanto o time vermelho tá pingando no Dragon Mas Usa agora o Florevidente ali Tá chegando pra contestação agora do time da Rede Pleu Ele é ultado agora Usa a Zonya Ele é ultado agora O Zyu tá lá embaixo, tá batendo Usa, vai pra frente Ele é eliminado agora 2 pessoas Agora ultam o Zyu O Yasuo Tu tem que se narrar atrasado Que leu, ele é atrasado É atrasado, hein? O Zyu consegue matar 2 pra ele, vai Caetano agora É Tá o... É, tá o outro, tá o outro Morreu Holy boa, vô Não, mas ele acaba... Boa Ele deu um aí pra frente Mas foi o Bojou Mas tá bom, com esses 3 aí eles não conseguem fazer Baron É, ele matou os 2 Carinhas que tem o maior dano Um aqui já veio Tá procurando um hotel de qualidade? Trivaco Hotel de qualidade Hotel de qualidade Trivaco Você quer escolher um hotel barato? Hotel barato, por qualidade, 5 estrelas ao seu preço Trivaco Faz tudo pra você Passa um ward aí Passa um ward aí Passa um ward aí Vou passar o ward aí, pessoal Capa Skol A TV O A TV E E A cerveza que dá esse refato 0,500 2,018 0,07 Pra doar 7 reais Nice Usa o ultimate agora da Leona Entra o barão O Dragon fica aí na mão do redblow É ultado agora o time pelo zack Usa o ultimate também Alissandra É um obocombo agora Morrem 3 jogadores do time da Do redblow Ó o comeback aí Eles agora vão fazer o push A gente devia ir em barão A gente devia ir em barão Mas não vão Se é que vai pra frente Esse cara parece que o cara Leveu o inimidor Mas não, não Vamos fazer o drag O barão tá certo Boa Aí, dá vendo? Você tá troll Lucas Tô Troll o que? Os caras aparentem que vão fazer um bagulho E depois eles vão botar um bagulho Tá que? Não, mano Mas vem chegando agora O Zed Ou será que eles vão ficar meio coado aí pra Não Nice Tô gostando de ver velho Boa Obrigam aí O Zed A se retirar Eu tô com os OLU Ficou? Fico ansioso não? não Eu não Aqui não dá muito delay não Tá uns Temato jogando muito pro Zec agora pessoal agora foi diferente 0 3 oi 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 não, eu sei tipo se esses caras ganharem, ai nem valam vamos deixar passar draven . a�� mata e o Sisi bata que é o EZ e os caras neste estão flagrando ierzse todo mundo esta jogando sill o moleque aquele sangue é Carter naquelae oi 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 ima illustrate oi oi ele é neoliberre é, oi oi er signal oi 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 os cara todinho oi 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 merece respeito Sandra parou trollar Vai juntar o dele e ta parecendo que ta velho Ta jogando muito nice Ele trola mais né Blaze troca Estamos conhecendo um Ezê que dá dano né O segundo né Porque o primeiro sou eu O Ezê do Manoplo ta dando dano Então ta o ovo Vai tankar e vai ficar O Ezê do Manoplo ta dando dano porra Ele deixou de fazer outro item pra fazer Trindade e Manoplo junto Falou, só faltou falar Ta Tio Guerra Tio Guerra Ninho Tio Guerra Vai ser eliminado agora o Yasuo Zé Caralho mano Ezreal não é pego Esse cara não consegue pegar Ezreal Caralho Gabriel trouxe o Ezreal Porra Tio Guerra Tio Guerra Ai jogamos Olho no lan...e...e... Pô, pô, tá ouro, vai levar inibidor até o inibidor Dá pra acabar o game Ah, dá pra terminar, velho, é Já não, dá um caldo Caralho, é montar a ult, velho Bate nos minions, desgraça, porra Não, não Tão dando over, velho Não vai conseguir terminar o game Mas era pra fazer Espalho do Rei, caralho Pra conseguir recuperar sua vida Aí ele fez sedento agora, finalmente Tão jogando muito, velho Os caras que tão assistindo a live, pinta Esse moleque, o tanto que ele não vai ser ruim Ai, ai Eu quero que tu vá Vai tomar no teu cu Filha da puta Tá Caralho, o moleque já bebeu água, velho Ah, vai tomar no seu cu, moleque Caralho, você bebe água, velho Cara, eu sabia não Só que você c... Só tomo água e suja do capitalismo, velho Só tomo coca cola, tá ligado Ah, capitalismo Ah, capitalismo O estudo de capitalismo vai ser o Wanns, velho Eu sou comunista Aqui é... Tudo deles iguais Eu gosto muito dessa build com sedenta Mas sem fazer... Sem fazer manopla O cara faz trindade O cara faz manopla O cara faz manopla O cara faz manopla É, e seu resino não dá dano seu otário Lixo trouxa Eu teria feito double gota Eu teria feito double gota Ele vendeu a trindade pra fazer sedenta, velho Ainda dá pra fazer double gota Ainda dá pra fazer double gota Fazer o que? Double gota Dá pra fazer double gota ainda sim E é muito bom Aqui não tá valendo muito mais a pena não Os jogos não tão sendo muito demorados, tá ligado? A ponta do cara fazer double gota Mas ainda é bom, tem nek que faz Tá tomando a endoway muito top Tá tomando a endoway muito top Né, velho? É, pô, o que ele devia fazer mesmo Era... Dá uma segurada Faltou 1 minuto e 15 pro Baron Esperar o Baron aí Mas eu vou fazer o ancião agora Dá pra eles fazer o ancião, já colar com o Baron E acabar o game Se jogando fosse essa Sejuano Tava aguentando ela No Startup, né? Hehehehe, realmente Realmente, velho Puta que pariu Eu não aguento o cara ficar dando passinho assim, sabe? Vem, 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 vem Põe pra mim A voz dele não mudou nada Mudou, velho É, velho Deve ser porque eu nunca tinha ficado com o geninho assim No Discord, fazia tudo Trocou de microfone Eu acho O... 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 Como é o nome desse? O... O... O Guinar, velho Tinha que ter startado aí no... No Malphite, pô Startou agora Malphite... Malphite não starta também O único que diabo é esse, cara Os cara tudo é correndo atrás de Z, vó Estão tudo correndo atrás de Z, velho Tá ali, caralho Pra nós de startar agora Caralho, velho Parece que tava dando o maior dano das caras, tá ligado? Pau, quebrando Tá aí, capulho GG, velho GG, velho GG, time do Dedemaito Ainda aí O time Dedemaito é o campeão Ai é campeão, né cara? E vai zoar o... Atepe, é pro resto da vida Gabriel vai zoar aza Pala que ganhou com o time formado da hora Cara, é igual ao teixeira Caralho, nasceu o inim, velho 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 O lixito! Caraca, nasceu o inimigo! Mostra a vida do inimigo aí, velho! Não, não dá pra ver mais a vida do Nexus, não. Nasceu? Caraca, tem mais cara perdendo todas as toys. Eles não tem mais nenhuma toy no jogo, velho. Eu ia cantar muito aquela música pra aí, todo mundo se eu pegasse ele. Quero que tu vá, vá tomar no cu. Parab, toma conta da minha pirivada. Bom jogo pra caralho, velho. Quem? Porque esse aço não fez uma Last Whisper. Porque ele não quis, né velho? Ele não precisa da Last Whisper. Ah não, eu não sei que o Yass... Ah, o Yass... O Yass tava no time do... O... Uau, o Yass... O Yass tava no time do... O Yass... O Yass... O Yass... Compre pra mim! Compre pra ela? Oxi! Caralho! Caralho! Danilo que ele tomou, velho! Morreu! Ai caralho, Yass... Apesar de 100! GG! Agora é GG! Mata caralho! Tá o Yass... Saiu! Ah tá! Dere surrenda, GG! Quero que tu vá... Surrenda, velho! Acabou os jogos! O Yass... O Yass... Cheguei! Vá lá, vá lá! Diga aí... Pega a Shaco aí! Vá dele pega a Shaco... Pega a Shaco aí... Cheguei! Oh! Oh! Cheguei! Igor Ramalho! Seu gay! É hora do lanche, Lucas! Vai, vai, vai! É, Albert! Eu era... Da sala dele, mano! Era da hora, velho! Consegue mais sentir esse botão quando vou sem imprensa! Pega aí! Era em Catolé, mano! Entendeu? A caçãzinha do botão! Ih? Sim! Sim! Lucas! Pois não! Ô, Lucas! Pois não! Tá doido! Hora do lanche! Vai, vai, vai! Rápido! Não, aqui não tem hora do lanche, não, cara! Não, não! Não, não! Tá tirado, mano! Agora só com amanhã! Só com amanhã! Só com amanhã agora! É, só amanhã! Deixa de ligar a live ali pra você ver! Vem amanhã! Eu vou ali! Tomar um banho! Não, não, não! Vamos assistir o jogo aí, cara! Não, não! Eu vou achar o jogo aí só pra assistir ao vivo! Gabriel é um fio, tá? Adoro o nome do clandelo! TPM! Dede mata o cara, meu irmão! O bagulho é doido! O moleque jogou demais, velho! Mostrou um pouquinho que veio pra cá! Se Dede matrolar pra TPE ganhar, esses caras vão matar Dede matro! Quem trolar pra Dede... pra TPE ganhar? Posso ver o medo em seu coração! Ele quer ganhar da TPE pra zoar os caras! Puta! Olha só o meu tamanho! Esses caras são de Anderson, meu Deus! Acho que sim, hein! Bom, agora eu tô nervoso! Ô, louco! Pois vai ter... Respeitaram... Respeitaram o zack do Dede mat! Ah, velho! Ainda vai ter a... Terceiro lugar, né? Pra depois ter a final? Não, pelo amor de Deus! Acho que tem logo a final aí, pelo amor de Deus! O sol sempre se erguerá! Acho que vai ser o terceiro lugar, né? Quero comigo! Tô falando sério, pô! E aí, Lucas! Mandar essa nota aí, pô! Jogar um lolzinho, velho! Como é que é? Mandei, mandei! Mandar meu note pra tu! Hein? Isso que é que eu mande meu note pra tu, é? É, pô! É, pô! Por uns dias aí só! Aí depois eu mando de volta! Vou mandar, vou mandar! Isso aqui é pra quando? É, sai lá! Manda aí! Passa uns diazinhos aqui, aí depois eu mando de volta! Ah, pode ir pra então! Então... Amanhã mesmo eu já vou lá nos correios! Caralho! Se fosse verdade aí! Fiquei chorar! Vé, faz 6 horas que eu tô fazendo essa stream aqui! Só essa daqui, viu? Fora a outra que eu... Eu cancelei aquela hora lá! Ô menina, quem quer saber não! É a skin do Dolinho? Ih, velho! Porra, meu irmão! Moro que tá na diner, velho! Sim, vamos ver que não! Eu não tinha conhecido a Vajurin não! Foi na primeira vez que aí, depois que eu tinha escutado sua voz! Ninguém quer saber, hein? Sei lá! Hã? Ninguém quer saber! Beleza! Ok! Beleza! 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 Não negue a mim! Bota uma música de fundo aí, Lucas! Caralho! 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 Bota a batida de rap aí! É mano! Bota a batida de rap! É Lucas, a batida de rap! Vê se eu colocar... Vê se ela tá carregando aí! Bota uma música de fundo aí. Bota uma música de fundo aí na rádio. Bota uma música de fundo aí na rádio, mano. Bota a música de fundo aí na rádio. Bota aí. Bota essa música aí. Ai, 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 remix. Pronto. Ai, 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 remix. Beleza. Ai, 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 remix. Ai, 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 ai. Vanessa da mata. Ai, ai, ai. É aquela música de... R Jesse Mix aqui, eh? Eu sei lá, bota. Ai 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 É essa ai menei Esse nem menei é top Não vai te faltar carinho nem se de cinema nem se de cinema se você quiser ela tudo porra velho que porra de paetolagem é essa Deixe passar Deixe passar Menina ai vai me matar vai me colocar Vanessa na mata ai 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 Conchei muito do time de Aderrata Muito mesmo Achei mais ou menos O DG é forte O DG é forte Valeu, valeu Aderrata Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Vou avisar que ele me dá barro. Chora, amor. Só é um pouco embaçado aí o early game aí da parte da Vayne aí, né, velho? Vai ser embaçado. Eu gostei muito do time do Vayne. É um time de letra. Onde, onde, quem possa, com a nossa felicidade, vamos brindar a vida. Fala, Couto Henrique. 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 Conversar besteira, rapaz Conversar besteira, rapaz Conversar besteira, rapaz Rapapatos que se não o carro vai quebrar O carro vai quebrar Eu vou até gravar o áudio antes que Que eu saia do notebook aqui No nome dessa música Tu sabe? Ó, a música de fundo Não sei não, mas eu conheço a base do rap Essa base de rap aí os caras usam muito aí pra fazer batalha Henrique meu amigo Tocador de birimbau Cala sua boca e vem logo chupar no meu pau Nossa, o que da doida aí foi Nossa, mano Puxa de goia Puxa de goia Puxa de goia Puxa de goia Deixa eu não tentar de usar É, o Exoce até que precisava Mas tipo, curar velho Pra que o Lúcio se engancha e curar? Tropas liberadas Kill na mão da Vayne Já começa daquele jeito Eu só acho que a Vayne deveria comprar uma espada longa Ou do tipo, não na base Ela devia ter ido comprar ataque speed Uma bota ou então uma adaga É, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser também Bota, acredito que fosse melhor Ou um negocinho adagazinha da ataque speed e tal É, ok Se fosse, eu teria comprado a adaga Mas a bota é bom pro cara sair da bolha O cara tem mais um homicídio pra sair da bolha O cara tem mais um homicídio pra sair da bolha Redbluo É como eu falei, o embaçado se liguei-me para lavar aí nele Ele está morto, ele está morto Ele morreu É isso, eu liguei-me embaçado Não pode assim mais morrer nele Invasão do Jimmy vermelho What? Tch O Lucas bateu o recorde de views Quanto, oi? 14 visualizações Mas hoje já teve 15 Que jogo feio do mundo É que tem eu aí O que? O que? O que é certo? Eu vou ser Henrique Ah, sim Vai demorar que vai demorar a crescer Eu não sei se eles tem esse tempo todo O que? 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 O D O que? Se ele tá assim, velho, não adianta ele ir em mais nenhuma lenda, a não ser quando pegar o 6, ele tem que correr, ele tem que correr, não pode mais, ele tem que querer a experiência, por experiência. Lucas bate já 15 telespectadores. Os caras são foda demais, mano. Meta é 16, viu? O Carlos V faz um sorteio aí, de uma skin. Você vai pagar? Se você pagar, mano, eu faço, hein? Não, não. Você tem que pagar. Você tem que estrigar a gravada não, rapaz. Mas, se você quiser que ficou gravada aí, brada. O Grande Ohio, mano, jogou muito, bro. E aí? Nossa, achei que ele ia sair. Mas tá bom. Matou. Boa! Boa, cara! Dois por um, dois por um, dois por um. Boa! Boa, porra! Boa! Tô! E esse viado, o Morganinha aí brilhou, hein? Opa, caçal! O Morgana não vai descer, hein? Se eu fosse Morgana, a minha não me arredecer na hora dessa. Ela tá doido mesmo. A Morgana jogou muito Viano. A ult dela até estacada dentro, nem naquela hora até... E aí estonou o Lucian, né? Ela jogou o quê? Deu o quê? Na Vila, embaixo da torre. E a outra, né? Ela estourou quando... Tá debaixo da torre, ou seja, botou os dois caras no patacar. Fizeram um 3x3, que a torre tava a favor deles, né? Nossa, mano. O mundo tá numa sofrência. Que sofrência. Vain, Vain conseguiu 3 kills, que vai dar pra botar ela na partida de novo, velho. Vai fazer com que ela fique mais competitiva. É. Traga um pouco mais o... O late game dela. É um champ muito late game, mas que vai... Vai adiantar um pouco. O Dedemata tá 6, ele precisa só... Gankar e montar, velho. É. Eu sou o Dedemata direto pro bot. O que é isso aí dentro da teleguiado? X1, 4x3, f*** aí. X3 aí não rola não, velho. O Swain desceu por um caminho muito demorado, cara. O Swain fez um caminho muito demorado, velho. Caramba, desceu até o outro maluco aí, velho. Mas, por... Botou pra atacar mesmo Dá pra cê matar mais, dá pra cê matar mais, dá pra cê matar mais porra Porra véi, esperou o CD dos caras voltar pra ir pra cima, caralho Como é? Vai ser brinque pros caras O maluco tá indo, tá Tando comerci na torre Ainda vão ganhar um dragão de presente do fogo De jeito não Os caras não quiseram fazer, mas eles conseguem fazer Novo Não, Dede mata ali, é só se ele não viesse, não é como ele não vê? É É, não cabe em mim É um pedaço, véi Da pouco eu vou Pra ver o final E aí, porra Tá sim, deixa ele, ele volta assim, ele volta mil vezes Eu volto sim Tá demais, vai dormir, ó Tá não, vamos deitar Meu filho vai dormir? Tá na hora de... Tá na hora de menino, tá dormindo Eu vou deixar até aberto É Se eu vou me deitar é velho Certo, meu filho vai dormir, daqui a minha hora eu volto É novidade é velho E aí velho, eu fui jogar um arranque de... E aí eu falei, não, tá carregando Eu vou me deitar aqui, enquanto assim tá carregando Quando eu fui ver, meu amigo, o jogo já tava nos 15 minutos Quando eu fui, eu acordei O cara vai me deitar É isso, meu filho É isso, meu filho Ih velho, agora fodeu O cara demorou muito pra voltar Mas era pra tentar liberar logo Eu não tava em 2x2 Dragão frio ali pros cara Ai, caceta Ai, caceta Dá para tentar liberar E aí Tá 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 Olha, esse game, ele só fica pro time vermelho, se o time vermelho conseguir puxar até os 38 a 40 minutos. Fora isso, eu acho bem difícil o time vermelho ganhar. É isso, caralho, é gastar ult cedo, tu vai morrer, mas pelo menos tu matou o cara. Queimou o flash ainda? É. O que eu tô achando que tá faltando nesse game é isso aí, velho. O cara tá parado, não tá fazendo porra nenhuma, não tá ajudando o time. Enquanto o outro cara lá tá comendo todo mundo, Victor. Ah, o problema desse jogo foi que a Vaie conseguiu fazer muito bem a leitura dos lugares certos na hora certa. Encaixou muito os ganks, tá muito feedada. Ela tá tão feedada que tá fazendo AD, velho. O cara que ela pegar, velho. É, mas isso é muito bom, sabia? Porque é uma Vayne, pô. Tipo, a Vayne não vai tacar 3 hits dessa Vayne. Se chegar no late game ela tivesse, eu ia tacar e imagina lá dentro. O problema é chegar no late game. Isso dá esperança ao time vermelho a voltar no jogo, mas eu acho difícil eles voltarem. Eles têm que procurar mais coisas, têm que correr atrás. Tem que se segurar, tem que se fechar melhor. Não ir pra cima, e sim recuar. Tentar dar dive, deixa os caras tentarem... Joga em cima do erro dos caras. Não é necessidade de ficar luta a luta, não. Pior que o time azul não tá nem iniciando, não. É mal vermelho que inicia e depois chega o time azul. Pô, é muito forte. É um champ que vai te focar fudido. Você mata minha cabeçada, não? Sei lá. Que joga o time azul do jogo. Força ultimit do maluco. O maluco acerta todos os kibeys de moro. Morreu. Lol. O negocio é eles conseguissem segurar o suficiente pra Vayne ficar grande. Carai, o boy é um narrador profissional mesmo. Muito obrigado, meu irmão. Eu aprendi com esse homem. Um dia eu quero chegar nesse nível de game play Pra aí cima do ar dos caras aí, posso sair? Se quer eu vou, não É não, é igores Eita porra Cadê Lucas? Nasra essa buceta aí, meu amigo É o que, meu amigo? Fiquei tímido agora, você chegou Uma pessoa tão ilustre Quero você mandando os happy lord aí, boi, na narração Que é isso, é só com o xae, porra O xae pão aí É, boi, a gente tem que ir atrás de igores E aí, igores, a gente quer o troféu, seu pai tolo, filha da puta Porque esse ano a gente vai ficar com outro troféu, porra Na mesma sala Só dois sábados, tá esse troféu Ah, boi, procura, velho A gente vai botar um ar que jaz Que jaz e gore Olá Que jaz e gore Que jaz Igor do ar Fala direto com Igor Eu briguei demais com a mãe de Godi, né, velho? Opa! Sua mãe tá falando aí, é? Tu diga a sua mãe que eu tô mandando ela falar direito pra você, Godi. Não, a mãe tá lá no quarto deitado, arrombado. Não, não é minha, não. Boa ideia aí. Nadei a porra da narração, Lucas, narra essa buceta aí, homi. Na boca, velho. É, pô, é. Não disse que quando ele caga na entrada e caga na saída, esse aí caga nos jogos. Comentários racistas aqui no meio da live. Aqui embaixo, esse filho da puta. Não entendo essa porra pra ouvir a narração aqui ao vivo, meu amigo. Que é isso, pô? É que eu ainda tô muito tímido com essa chegada. Aqui é, aqui é adiantado. É. É. É... Quer ver a narração, vai pro C-Veló, pô. Foda. Coitado desse... É por onde esse mundo quer passar, pô. Esse mundo tá indo pelos cantos muito... Muito mundano, viu? Muito mundano, viu? Dá um mito, dá um mito, dá um mito. Não, boy, não, não, boy. Não é assim que se joga, não, meu irmão. Como assim, esses caras tão jogando? Que porra é de jogo é esse, pô? E o nível desse anima rockei tá muito baixo, boy. Que porra é isso? Não é que tá baixo, tá ligado? É porque o Agostinho foi preparado pra jogar, pô. Tá parecendo o Solo Kyo e essa porra. Os caras tão jogando rank, né? Solo 2, porra é isso, pô. Tá porra, cuzão. Morreu a Vayne, acabou o jogo, fi. Triple kill aí pro Lúcio. Rapaz... A Vayne... A Vayne foi fumada. Cadê, Lucas? Grita aí, caralho. Triple kill do negro! Caralho, deixa eu silenciar esse filho da puta. Que grita é o quê, velho? Não mais aí. Silenciei, agora fala aí pra você ver se a gente escuta. Agora escuta, diga com a roupada. Agora tá bom, deixa assim, não tiram. Não, eu vou tirar, eu vou tirar. Olha lá, se ficar gritando aqui, é um botulho. Filha da puta, fala demais, velho. Já atirei, velho. Peeeee, ta aqui eu no chupi. Caralho. Vamos aí, arma vai. Filha da puta. Caralho, lembrei dos caras do circuito. Pei. Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou mutar de novo Que onda é essa Que onda é essa Que onda é essa meu irmão Ai meu Deus Ei meu Deus Se eu soubesse imagina esses negocio Eu ia botar uma foto de igores aqui no meio da live Pra todo mundo ver Que onda é essa meu irmão Esse cara vê o biquinho dele E ai Geovani Geovaniu O Geovaniu O Geovaniu Ai arrombado Quando ai que você vai Fazer uma corridinha comigo Se você me der o numero da sua mãe Pra eu entrar em contato com ela Quando a gente for da proxima corrida eu lhe dou o numero Com medo dela Com medo de eu pegar ela Geovaniu 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 Olha vai Olha vai fingindo que vai e não vai Muito bom Muito bom É porque tem que ter as piadas ruins na transmissão Bora Lugan Narra essa buceta ai meu amigo Eu entrei pra ouvir você narrando Eu to tímido Com a sua chegada Porque você não Porque você não ta narrando meu amigo O Anami ali é burra Vai vai Narra ai Não você que tem que narrar meu amigo Eu entrei pra ouvir você narrando O Orly chamou o bode Levantou 3 É bala É cacete rolando Explodiu e dando tudinho O outro ficou parado Olha todo mundo morrendo Olha todo mundo vivendo Meu Ta vendo Tem que narrar bem Você não sabe narrar bem Tem que dar aula com você Vei seu não sabe narrar E vai ter mais E o experimento Sai igual ele mutado um pedaço Quando acabar o jogo ai Acabou O Matheus foi igual permanente Igual ele mutado um pedaço E o segundo jogo já está formado, meus amigos. E aí, e aí, eu não estou com a gente entrar na sala não. Meus amigos. E aí, vamos jogar a gente, vamos jogar nós aqui uma partida, vamos se divertir. A gente foi contratado pela staff do Animal House. Humilde, cada um vai ganhar 100 pontos por causa dessa narração, dessas velas narrações. Humilde, porra. Pegue na mini balance. E aí, você está malhando muito ainda aí? Dos outros. Queria comer um chocolate, boy. Vou morder minha mão. Obrigado, senhor. Agora só pega nas barras. Nas barras. Alô, alô. Caralho, até hidro não colou aqui, não é uma quebrada, meu irmão. Aí, aí ele, ele tira a foto fechando a boca, faz um biquinho. A boca dele é bem feminina. Mãe, está incomodado? Você pode dar um follow e deixar de me seguir. Não, 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 dá 100, bruxo. Aí, ah... É, fácil. Pode ouvir o medo do seu coração. Cala a boca, você é roubado. Falou no seu cu. Você é nisso. Incorce, incorce, eu acho que tem a boca. Eu acho, incorce, tem a boca tão pequena que eu acho que só cabia metada caber tudo no meu pau, tá ligado? Não entraria tanto na boca dele não. Pronto, é, é isso aí, mãe. Eita, sai, tem um bai falando bem vazio. Que burra aí, sonho. Bom, agora eu tô nervoso. Ai, caralho. Poxa, olha só o meu tamanho. Fede de eu, mano, pegar a goiça. Tô brincando. Eu vou falar por aí. Eu vou parar pra ele pegar a chaco. Pegar a chaco. O sol sempre se erguerá. Eu vou parar, né? Alô, o que? Ele me raiva. Pegue aqui. 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 Eu deixo ser amostrado, cara. Só porque você tem a cor da pele mais escura, você fica se amostrando. Bebi. O que me deram. O que me deram. O que me deram. O que me deram. Eu beira. Vai, vai. Mas galera, o show é rasgando verbo. Por que rasgando verbo? Eu tenho um grande amigo, meu amigo Beira. Meu grande amigo de cachaça. Outro dia encontro a Ibira no centro da cidade. Bira. Vamos testar seus conhecimentos na língua portuguesa. Bira disse, eu sou ótimo. Então me diga, Bira. Na frase, João bebeu e não pagou. Onde está o sujeito desprezo? Só pode estar preso. Bira, me diga mais uma. Na frase, Henrique é lindo. Em que tempo está o verbo? Bira disse, a gente está no tempo de Henrique comprar um espelho. Na frase. Elisir saiu para tomar café. Qual é o verbo? Elisir. Elisir vira. Elisir vira. Eu, eu, tu, eu. Elisir. Blitzkrieg, velho. Blitzkrieg. Eita porra. Blitzkrieg vai ser Django, velho. E até demata o tomamento vem jogando muito com Blitzkrieg Django. No teu cu, mano. Sério que eu sei. Mas não sei o que. Antes de ontem de madrugada, eu estava jogando até tarde. Um por todos. Até demata saiu, acho que 20-3 de Blitzkrieg. Dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Tira o ovo da boca, Galado. Tá com medo, tipo não. Eu, tenta me escapar. Caraca e choro. Que as ríg lij a Boxe, não me escaparam de uma pegada. Não, eu não sei. Sério. Tem problema que eles merham. Sem problema que eles... Tem problema que eles morrem. E quem é que tá representando a TP? E quem é que falta é o esgoto? Estorvetão, Edinho, Rumão, Autista e Samuel Aí humilde, campeão fácil Eu vou ter que mudar igual a mim, igual a gente começa muito agora Não me rai tomar no teu ânus, rapaz Ai tu, seu galado, filho da puta Ei, vamos respeitar aí que eu não sou filho da sua mãe não Eu sou filho da sua, porra Se eu fosse filho da sua, eu ia viver comendo ela Arrombado É tudo, desgraçado Mama aqui, Gloob Gloob Eu vou fazer o senta-senta dessa porra Mas eu tenho certeza que não tem O presente, o perigo e o caos E você vai ser votado agora É pra valer Sim Sim Mas, olha aí Sinceramente, esse é o terceiro lugar pro MD3 MD1 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 Tá todo mundo virgem nesse campeonato aí que eu não tô lá pra comer ninguém Cê não, cê não, cê não, cê não, eu sou moide Sou moide? Tu namorou, comia seis meses e não comeu, imagina que não sou bem Tu come ninguém, rapaz É verdade, é verdade Caralho, meu Procede, procede, procede Embaçado Cara, enrolando da modaite, eu tô lá no seu cu, rapaz Tu foi passar um beijo só pra fazer assalto Ai, que peido fedorento eu soltei agora Ei, Gores Mais fedorento que a sua vaqueira de gel, funny boy Ei, Gores, só veio tá um pedido pra você dar as suas habilidades moide Tem que ser negro, mãe, pra conseguir E aí, tem que ser rapaz Felizmente, tem que ser negro Rapaz de pele escura E aí, Gores, cê já vai se formar agora no fim da dona? Graças a Deus Graças a Jah Esse é o meu cara mesmo, velho Tchau 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 Manda umas energias ai que eu to cansado No jogo também Tô cansado também Carai boy Peça os caras pra terminar o jogo Tá foda Tá foda Eu acho que vai terminar no mesmo horário do ano passado Deixei Vou estudar na segunda-feira Vou estudar na madrugada E agora eu vou assistir Lucas deitado Eu não vou ficar com essa bosta não Já já eu vou Vai tomar banho Vai não Vai não Vai não Vai não Ah mano Depois que acabar esse joguinho aqui Já é vocês né Bem vindos 30 segundos Para a liberação das tropas Porra vei Isso foi no terceiro lugar ainda Aí totalizou Vou tirar minha câmera aqui Deixa vocês assistirem na moralzinha Será que eu também vou tentar Aqui Tiraram o caminho do Mido O Arthur não sei o que Era o caminho Arthur alguma coisa Agora é o estrolador Pode crer né Cusão Pode crer né Cusão Vou assistir o jogo deitado também, vou assistir o... afinal eu dei o voto. Vai lá, vai lá, meu irmão. Eu já volto aqui também, bai. Eu já volto aqui. Eu já volto aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau E aí E aí Caralho, 34 graus aí Bem frio E aí, meu filho E aí Tem que fazer companhia você pra não dormir Ah, deixa eu quitar os bagulhos aí Depende da hora que acabar o primeiro jogo já Porra, de cachorro é isso? Fala a boca Tem um cachorro aí na sua casa? Ah, é o vizinho aqui Só sou eu Fala com ele aí, cachorro aí, esse cara aí Não Só sou eu Bem-vindo a Summoner's Rift Olha a rinha, olha a rinha Eu queria narrar esse jogo, só que Tá com você, tá morto, né? É, é Tchau, tchau. Ah não, velho. Não acredito que bugou de novo, não, velho. Bugou? Os caras pausou aqui. Não sei se eles caíram. Bugou, velho. Bugou não, bugou não. Mas todos pararam, velho. Na mesma hora, tá ligado? Achei que tinha bugado o game de novo. Achei que tinha bugado. Nesse, não vai. Olha. Não vai. Agora vai. Olha. 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 E aí 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 O que tem aí? Flamengo ganhou aí. Mara que pe... O que? Flamengo ganhou do cruzeiro. O que que tem? Tô perguntando, jovem. O que que tem, meu? Não tô estudando nada, tá lá abaixo, seu bicho. Ah, eu perguntei se o seu time ganhou, querido. Parabéns. O doido caiu. Puta que pariu, caiu foi todo mundo. O doido. 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 O que é isso? 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 Isso é isso? O que é isso? E os HonigSTA O que é isso? Eu gostava de comparar meia Ela usalala Ela usava o que ela crespa você queria ela era o que a dor ela foi Os caras apostaram em tudo, quem ia dar o post block, quem ia na primeira torre a cair E você vai apostar nisso também? Apostaram Apostaram o que? Apostaram o que na TPS? Ah, tem um 2 lá que apostou na vitória, se eu não me engano Aí pra não ficar só vitória velha, aí os caras apostavam Por exemplo, o ultimo azul vai dar o post block, o ultimo azul vai derrubar a primeira torre Essas coisas Se eu não me engano, os caras apostavam em azul, eu acho que o Arthur ia dar o post block Não é? Não é? Só que eu quero assistir É moral É moral Não é? 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 Eu sabia que os caras tinham apostado tanto assim não Caramba Só que apostou tanto na questão de quantidade Porque o dinheiro era R$1,00, R$2,00, R$0,50. Mas pra mim, ter um cabo que apostou R$10,00, sei lá, acho, na vitória do PP, é um negócio, não lembro não. Aquele gordão lá, aquele doidão lá que jogou na rotina. É, como é o nome dele? Dabura era que ele tava chamando? Não, mas era... sei lá. Os caras de aumento, sabe? Como era os caras de aumento aí? Como era o nome daquele gordão lá que disse que se engeniriam se perder? E foi ele? Foi. Trouxe um café lá pra nós também. Ontem nós estávamos falando, na hora que nós estávamos esperando os anos, a mesma situação. Foi o maior uniforme. Aí foi... Pelo menos ano passado tem um cafezinho, e esse ano não tem nada. Alguém, a gente sabe que tem que saber o que nós vamos ver. Cara, eu acho que tá a porta mesmo. Enfim, ele acabou pra apostar, parece que era na TPE que ele ia, não sei o que. Ele se arrou tanto, a TPE. Postou lá a foto lá não. Tem que os caras apostarem. Tá o Juninho Vieira, Juninho Vieira. Eu não sei se o nome dela é isso assim, mas os caras chamam ele de alguma coisa. Os caras chamam... o nick dele... Tem um nome. Ele é... Jogarra Terry Gragas. Jogarra Terry Gragas. Pesquisei ali. Ele era gente boa que soa, só que... Ele ali era mais... Não ainda é, né? Porque... É porque... Saurar... Saborar é um saborar. É, não é mesmo. Saborar. É... Aí... Os caras estão apostando lá no ano passado. Alô, quase a... Foi isso mesmo. É que eu... Não deve estar pro Somba aí, então. Que não pode passar. Ola. Caralho, a melhor partida que eu joguei foi no ano passado do... De Victor. De Victor, né? A melhor partida que eu joguei do Victor foi no animal. Me leva. Foda da porra. Não, Lucas. Você jogou demais também. Puta aqui, cara. Não, não, não. Você jogou mais. Eu não tava... Eu não tava nem braço. Não. Não. Sim. Segura tudo. Aí eu faço tudo. A mãe de Joel é bonita. Eu doido. Quem? Joel? Sim. Joel do grupo. Dando bandeira. Dando bandeira e Joel doido. Não. Não. Dando bandeira não. Tô dizendo que a mãe dele é bonita. Sim. Eu nem sei ver, cara. A gente pensa que eu sou gay que nem ele, leite. Me desculpa. Vai dar um cu, pô. Você tá fazendo aqui. Show é bonita. Aí eu não disse isso não. Isso é errado aí. Eu até me assisti o passado. E essa não jogou nenhuma partida ainda? Ah, eu joguei assim mesmo, só zoeira, só uma vez só. Eu vou baixar porque eu quero terminar pela Mangudo pra ganhar skin. Prata 1, é, Prata 1 com 80 e 5 pedera. Ano passado eu cheguei a 80 pontos no Platinum na 1, pra ver se eu consegui ainda assim, mas nem cheguei mesmo. Trolei demais. Ah, que intrigante. E por favor, Janinho, que eu peguei. Eu peguei. Eu lido isso agora. Se a mamãe quebrar, se eu pisar na linha, a mamãe quebrar espinha. Se eu pisar na rachadura, mamãe quebrar a coluna. Se eu pisar na linha, mamãe quebrar espinha. Aí, ainda não acontece, aí depois. Que engraçado é coisa. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu levei. Ai, cara do moleco. O que será aquilo? Tem aquele negócio. O que é? O que é? O que é o negócio? O que é o negócio? O que é o negócio? Aí pega no sono, é, pega no sono. Aí vai ficar lá e da cadeira até amanhã, às 24h. É, aí... Aí quando acabar o jogo, aí vai ficar o nome, vitória, até 7h da manhã. Rapaz líder, agora o jogo vai te entrar na hora que eu perdi-se. Fala Lucas, o jogo acabou aí vocês. Rapaz, eu não posso não, se é que você me entende. Ele ia sair, ele ia sair com a toalha com o bichão balafrante. Galerinha, galerinha, lá vem os seis, os seis caras que estão assistindo aí, é o seguinte. É... Esse aí? É o vídeo. Esse dono. É três. Três? É três. Esse cara. É três, é três fora... Por exemplo, tem mais de um. Eu vou contar aqui, quem quer saber da história que... A galera do chat tem que saber da história aí que eu vou contar agora. Os cabos querem... Onde está lá ainda? Depende da galera aí, se a galera quiser eu conto. Os caras querem saber o porquê... Querem saber o porquê a live parou hoje, hein? Como é? Querem saber o porquê a live parou hoje... Galera aí, cê sabe porquê a live... a livezinha deu um pause? Porquê não só ninguém aqui... Ele deu um cascador lá, mano, não, gente. Aí... Aí demorou um tempo aí. assim... Quando muito tempo eu vou... Aí o rapaz aqui demora meio uns... imenta para fazer isso. Ele temÚRE que ser terrível... É melhor aí. Em,âtel, cê heló, dê. Tem a menin, três minutos, eu tô no banho... This,ソ, cê heló... 5 contra 1, entraカультão. Ah, velho. Tá fofinando? Contra um, velho. Tu lá é quatro? Contra um, será? Porra, velho. Acho que eu sou precoce, mas tô com medo. Porra, vou ficar treinando em casa. Ainda não sei quem é que tá mais foda com a minha vida sem esse jogo. Eu sou um pedaço, velho, a única coisa que eu queria era que tivesse 5x0 pra um time, velho. Caralho, Chico. Capa Pride, cara. Esse é o nome Capa Pride, porra. Esse abo já deixou o amigo trocando o seu palo. Capa Pride. 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 Vá na linha? Vai quebrar isso É, meu bem, foi da linha O que é não, Rani? Fala um trupe beat Trupe beat, sim Trupe beat, sim Ainda bem que o Lisi está ajudando a camofero, vamos a passar Ah, eu vou estar de rir aí, granote, olha. Eu vou lá subir aí, olha. Ei, loil. Não, daqui para 3 da manhã, esses caras vão sair da locatória ali. Não, daqui para 3 da manhã. Vou entrar atrás lá. Ah, pô, se eu estiver jogando nesse terceiro lugar, eu estava dando o sangue ali, porque é sem conta, é o lanche, é a noite. É não, não é que é o terceiro lugar que eu estava só falando. Sem conta era o lanche, tá joelho. Fala. Eu ia comer, eu ia comer, se tem rádio todo em lá do outro. Eu estou ganhando, não é bem dizer? Lá ele leva para a garida. Tem homem coxinha e ratoxinha, velho. O salário é boiado. Tá vendo? Quanto de coxinha, ratoxinha é boiado. É isso aí. Sem conta de coxinha. Sem conta não, eu vou comprar uns 70 quantos de coxinha o resto do dia. Já foi garatinho. Eu dava coxinha até para os passarinhos que passassem. Mas não dava para ir para o outro lado não. Vai com fome, papai. Eu não consigo fazer pela paraíra. Aquela doida estava de novo esse ano, Alex. Nossa, velho. Que cosa que pede. Entendeu? Aprendeu a fazer o gopô do boneco, outro raspa pela... Aquela doninha que fez o que? Caralho Não falar nada não aqui Porque as lives vai ficar gravada Né? Mas ficou a pior Só quer dizer que... Vai se f*** Eu não vi É... Cuidado mesmo Cê tá comprometido Quero gravar logo É melhor um pássaro na mão do que... Se voando Se voando A chantagem é grande dos cabos Mário, então... E Lucas Vou abrir Vou abrir aqui Uma exceção agora Lucas, o meu estranho tá tpe É... Briga com a mulher É... 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 Ou está bem... Parece que ele tá... Tá mais em... Não, Juan, Juan, você fica... Juan é imoral, não é inscrito. Juan... Você fala bem que só tem que ser muito fruta, velho. Ele teve um ano spray nela. Ele tá um fode. Peraí, peraí. Pode ficar gravado. Mas, meu amigo, se Juan ficar dois minutos na internet, ele fica doido. Beleza, ele é uma linha dramática. Pega o wi-fi, um pela rodessa, bora, 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 bora. Ai, marido. E aí, ele vai chegar hoje em casa só depois de um, hein? O que você acha que não tem raivação? Ixi, não. O Derebato tá em caicó, sabe? Aí... Não vou fazer uma mentira disso. E aí, graças, tudo bem? Como é que tá sua última reuninha aqui? Aí passa sete minutos, dez minutos lá dentro. Pegou o wi-fi. Tá meio que ele vai inventar. A mulher. Tão viçando. Eu nunca presti atenção severa, não. Mas... Eu... Sinceramente, eu não... Eu não fico falando bem com a dor, né? Primeiro que... Eu não tenho a sensação de tudo. E segundo que... Eu acho que eu não sei direito, tá ligado? Se tu tá me fazendo aquela coisa, né? Então... Vamos ler. Vamos fazer o treinamento. Acabou treinando... Acabou ter uma hora aí. Não vou falar. Vamos fazer a hora aí. É, era bom o Samuel também. Ele é cansado e com o Sonic. Ele começa a falar uns besteiros que parece que tá bem. Ok. Como é? Como é? Como é? Como é? Por acaso, ele fosse um dos que não tivessem para o campeonato. É, Liz. É, Liz. Se tu... Como é? Fala... Fala... É... Cita aí o negócio da Zalma aí. Pra nós ver na live aí. Pra abençoar a galera aí. Pra livrar da Zalma. Pra livrar da Zalma. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. É, exorcizão de homens imundos espíritos. É esse? Qual? É isso? É isso que eu tô... Grita a boca. Grita a boca. Sério mesmo? É porque... Sério mesmo? Não tô escutando não. É. Vai falar aí que eu escuto na live. Vai falar aí que eu escuto na live. Vai falar aí que eu escuto. Escuta aqui, velho. Deixa eu ver esse meu microfone. Tá perfeito. Tá perfeito? Eu falei, olha, é isso, escuta, exorcições de homens imundos espíritas, homens satânicos apodestes, homens impíritos, antemunais, é isso? É isso? Homens, homens impíritos, homens, homens com Deus, exeto diabólicos, egos, pedidos, eita, pô, não, que o homem é demônio, ele está se contorçado. Que mal. Deixei aquela plaga lá, só o bagado. Ei, ei, foi mal aí, velho. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não lembrei que ele não era o demônio. Eu não lembro que ele não era o demônio. Eu nem sei nada, né, que só tem muito cabo assistindo aí. Vou botar no próximo e no próximo. Eu não sei se que eu vou botar no próximo e não sei se que eu vou botar no próximo. É o que, irmão? Eu tava dizendo aqui que a mulher que tava viajando quem era aqui no ano passado. Sabe mulher maravilha que ela que ganhou. Não caixa aí, meu filho. Deixa eu ver o vídeo aqui, velho. Tem voz. Puta que pariu, cara. A água que vem aí, eu vou passar aqui. Eu não vou me passar aqui, eu não vou me passar aqui, eu não vou me passar aqui. Eu não vou me passar aqui, eu não vou me passar aqui, eu não vou me passar aqui. Eu não lembro não, meu filho. Mas elas estão assim, né. Como é ali? Ok? Uma amiga que eu tava vendo que a mulher que tava de árvorezinho, Esse ano era aquela que tava de mulher maravilha no passado, que ganhou. Eu tô ligado. Fui a foto que me deixou assim. Meu Deus. Meu Deus. Quem ganhou foi. Quando eles roubou lá, que isso só vai estar muito bem. Eu não vou escolher, não vou só com isso. Eu sou bem, sim. lhe desviver. Não! Vou me arrepender, eu não vou me pegar. Doi. Ai eu vou matar sempre. Três e dois pseudo-fimente. E agora só na final do meu Ah, eu vim dito, foi Primeiro, primeiro, terceiro Quatro agora É, só regredo Acaba mais não, velho, acaba mais Eu só gostei E aí E aí E aí E aí E aí não, venha saborear os nossos deliciosos dindinhos da fruta mesmo, observação, não são nem aqueles que vendem em tais lugares que quando a pessoa morde é só jeito. O item 3, ele mudou na roda do seu jantar, cara, velho. Parece aqueles veis que não passam a mais de 7 horas da noite, não é? Eu acho que vai ser o item 3, o item 3, ele mudou na roda do seu jantar, velho. Olha o merda, eu nem puxei a tomada do coisinho. Deu o terceiro lugar esses caminhão, mola, pelo amor deus. Ah, tá falando dele agora, ele tava no backdoor. Olha o backdoor. É, agora eu vou zoar íclo no whatsapp. Valeu íclo. Eita, não perdeu, né? Perdeu. Tá com ele grande, Zora e Rádio. Perdeu? É, né? É, né? Ai, caralho. Ele, você viu lá? Ele, você viu lá? Ele, você viu lá? Ele, você viu lá? E aí, meus amigos, eu gostaria de dar boa noite agora pra vocês. Não, pera aí, eu ia começar a final agora, tomar no cu. Boa noite, até o próximo jogo. Sim, exatamente, tem a final agora e eu vou deitar. Cê, deixa o coisa aí, pô, deixa o coisa passando aí. Ah, ele ficou passando. Vamos lá, a gente filmou aqui. O mestrinho hoje foi mais de 12 horas, viu, Lucas? Foi, pô, foi certeza. Vamos aí, Lucas. Ei, Lucas, Lucas, só assim. É... Acho que o TeamView aí pra... Não, eu queria que... Eu queria que, tipo, ele deixasse... Ele assistisse a primeira partida e conectasse a outra e fosse dormir, foda-se. E deixasse o computador ligado aí, foda-se. Eu vou assistir lá do meu quarto. Ai, dormi lá no seu quarto. Ai, dormi. Eu vou assistir aí. Ele... Ai, vai deitar. Agora não bota 11 horas pra ele tá dormindo, cara. O que é a puta? É... Ai, quando der pé, ele termina a partida aí, eu falo, Ei, Lucas, ei, Lucas. E cadê ele vim? E ó, não vai ter nem como falar com ele, né? Eu sei que vai escolher na puta. Ah, né? Aí ele vai dizer. Aí ele vai escrever. Não posso ir não, se é que você não tem. Ah, dá um cú, caroio. Ele retorna um cú, caroio. Vou dormir, vou dormir. Não me negue a mim. Vou esperar passar os picos e paz e vou me deitar. Você tem um vídeo mesmo. Tem um vídeo mesmo. Lá também. Você tem que rodar, né? Vai vir que torri agora, não? Este comportamento é altamente ineficaz. Eles são obsoletos. Você não duraria um dia no vazio. Agora é um vídeo mesmo? Vamos agora. E aí E aí De volta ao esgoto E aí 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 Comida de verme achando que pode E aí 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 Tô vendo o vídeo de ouro aqui, ó. Já começou desrespeitando o time inimigo, cara. Eu vou botar a live aqui, vou ficar só no... Lucas, você vai ficar falando no chat lá pelo celular. Tá bom. Cadê, Lucas? Já falou, já que vai, simbolo. Já foi, né? Então vai simbora. Valeu, valeu. Que? Já foi o quê, mami? Vai embora, meu amigo. Vou ver esse cara passar uns 3 minutos aqui pra ter certeza que vai bugar. Mami, vai embora. Simbora, vai, vai. Deixa ele que se bugar é pior. É bugar. É bugar e todo mundo dorme. Eu vou fazer um comentário aqui. Essa composição aqui... Eu quero gravar a final. Aí já começou desrespeitando quem pegou o Yas. Rapaz, pela composição aqui, tô achando que o time do Yas tem uma composição muito boa pra lutar 5x... 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 Cês entender, né? Cês entender, né? Aí, porque às vezes nós dá um bug. Aí... 5x... 5x... Eu não consigo dizer, né? Tô tomando... 5x... 5x5, pronto. Pô... Peraí, eu tô... Eu tô... Tô liberando 12x... Peraí, né? Tô liberando 12x... Peraí, né? Peraí, né? Peraí... Vai embora. E eu acho que eu vou morrer com 20 anos Moral Eu tenho dois anos de vida ainda Vou até perder a 20 idade Tá tomando o c... Você cala a boca Você cala a boca que Não vou falar nada aqui não Ajetar no meio aqui de uma transmissão profissional Você quer morrer Eu vou deixar claro aqui Que se a TPE perder esse jogo Pode culpar o autista Porque ele não pegou o RACAM Porque o autista não tem Oh tem que tirar o RACAM Puta aqui Vamos ver se a life tá tudo ok Tá Valeu rapaziada Valeu Valeu rapaziada Bem-vindo a Summoner's Rift Valeu rapaziada Tropas liberadas Valeu rapaziada E aí Valeu rapaziada O que é isso? 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 O que é isso?